Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileli e tá começando mais uma inteligência limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes do que eu, mais interessantes do que eu e com a vida muito mais legal do que eu, porque eu fico nesse porão, eu não saio, eu só faço podcast e as pessoas que estão lá fora estão vivendo, não é Regis? Ou você também fica trancado? Bom, primeiramente, boa tarde aí pra todo mundo, né? Eu tenho ficado mais trancado agora por conta da pandemia, né cara? Mas e pré-pandemia, você era de um cara que saiu? Não, não, eu saía quando eram eventos bem legais e que valia realmente a pena você sair de casa, né? Agora você vai, ô Regis, vamos lá assistir o show do Jota Quest? Não, tá louco. Ah não, né? Não, imagina. Então, antes de começar a falar com o Regis, eu quero falar com você que tá aí nessa live, pequeno mandíbula, como a pessoa faz pra participar com perguntas? Cara, é só a pessoa mandar um super chat aí acima de 30 reais que a gente lê as melhores perguntas e os melhores comentários. É isso, se quiser fazer jabá. É só mandar um super chat acima de 150 reais que a gente faz o seu jabá, a sua propaganda do seu negócio, o que você quiser. Exatamente. Então vamos começar. Eu sou um cara interesseiro, Regis, eu sempre peço o meu presente inútil antes de começar o papo. Você me desculpa, mas é que é assim que começa o negócio aqui. Vamos lá. Até pra não ter pergunta pré-programada que a gente já fala... Eu, na verdade, eu trouxe um presente que ele, na verdade, ele é inútil hoje porque eu consegui uma outra cópia melhor. Ah, ele não era inútil. Não, ele não era inútil. É um compacto do Raul Gil com as músicas Lonas Azuis, que é uma música que eu acho muito legal e tem Neurastênico. O Neurastênico. É. O Neurastênico. Quem cantava isso? O Arito Oledo cantava isso. É, cara. E aí o que acontece? Eu achei esse compacto, curiosamente, uma semana antes do Raul Gil me convidar pra ir pro programa dele. Caramba, que... Porque até então eu tava lá no Super Pop, aquela coisa toda. Então uma semana antes, eu como sou um... Você fica rebirando o sebo? Eu fico, cara. Eu fico com quadrinhos. Você também é dos quadrinhos? Quadrinho nem tanto, cara. Até porque eu sou meio que filho da geração Disney. Ah, tá. Então... Eu quando era moleque... É, eu quando era moleque, o universo da Marvel, por exemplo, era um pouco distante. É mesmo? Quando eu era moleque. Ah, tá. Eu era moleque. Então eu sou... Eu sou da geração do Peninha, né, cara? Peninha, que era um personagem espetacular, Morcego Vermelho, Pato Dono, aquela coisa. E aí, enfim, aí eu fico percorrendo os cebos e curiosamente, cara, uma semana, uns 10 dias antes de eu receber o convite pra ser jurado do Raul Gil, eu achei esse compacto. Não tá lá em muito bom estado, mas eu falei, não, pô, cara, compacto raro. É por isso que você vai me dar esse daí, o outro tá bom. É, aí um tempo depois, eu achei mais um no estado bem mais legal. Então eu falei, então, de uma certa forma, esse aqui, hoje, pra mim, ele é meio que inútil, porque eu já tenho um outro mais novinho. Ó, mandíbula, coloca na câmera de cima aí, já tá na câmera de cima? Tem uma câmera aqui em cima da mesa? É, a gravadora Copacabana. Copacabana, e ele falou que não tá tão bom aqui, né, as... É, é, precisaria dar uma... Eu dei uma lavada e tal, mas isso aqui tá mais legal. A galera de hoje em dia não deve nem entender o que é isso, né, cara? Olha, isso daqui é um LP, mas é um compacto, né? Não, isso é um compacto. É um compacto de 7 polegadas. LP, long play e o... É isso, você tem o compacto de 7 polegadas, aí você tinha, antigamente, os vinis em cerâmica, em goma laca, que eram em 10 polegadas, e aí você tem o LP em 12 polegadas. Porque tem o intermediário entre esse e o LP? Não, não, não é que tem... É, em termos de tamanho, sim. De tamanho, é? Mas era o que precedeu o LP. Ah, não sabia. Era aqueles de 78 rotações. Ah, cara. Porque aquilo não era vinil. Não era vinil? Não, aquilo ali era feito com uma espécie de goma laca, era quase um disco cerâmico. E era mais grosso? Era muito mais grosso e você não pode tocar aquilo no toca-disco convencional. Você tinha que tocar com agulha de ferro, que eram aquelas agulhas de gramofone. E aquilo lá tinha uma outra rotação, por quê? Você sabe essa coisa de tecnologia, por que que mudou? Cara, era o que tinha na época, pra você poder captar a agulha de ferro, poder captar o som, aquilo tinha que gerar muito rápido. E normalmente era uma música só. Ah, é? Era uma música só. Depois que o LP, com a tecnologia do LP, é que você conseguiu fazer aquilo em vinil e depois colocar mais músicas, aquela coisa toda. Papo de vovô, né? É, mas... A molecada hoje... A molecada hoje, que evidentemente, que eu não canso dizer isso, que sofre de um retardamento mental coletivo... Aliás, hoje é dia do rock, hein? Parabéns aos roqueiros aí e ao pessoal do funk também, que tá ali. Dia do rock é uma bobagem. É uma bobagem, bicho. Dia do rock. Vamos comemorar o dia... O dia do rock tem a mesma importância do dia do ventilador e o dia da feijoada. Vai mudar alguma coisa? Não vai, né? Não, e o outro, assim... O brasileiro, evidentemente, como ele sempre gosta de se autoglorificar, né? Ele coloca já como o dia mundial do rock. Cara, ninguém no mundo comemora. Ninguém comemora? Não, só aqui. Porque o dia 13 é o dia que aconteceu Live Aid. Ah, é por causa disso? É. E aí, uma determinada rádio aqui em São Paulo, se não me engano, foi em 89. Que... Ah, dia mundial do rock, blá, blá, blá. E, evidentemente, né? Brasileiro, como adora... Adora um dia até... Não, adora seguir algum tipo de bobagem, né? E aí ficou. Dia mundial do rock. Cara, ninguém comemora isso no mundo. E aqui mesmo no Brasil, assim, é um negócio que tem uma importância zero. Só aparece no calendário e eu lembrei porque tava lá, dia do rock. Não, porque... O que eu costumo dizer é o seguinte, cara. Não é só dia do rock. Dia do rock, dia do jazz, dia do samba. Não dia do pagode. Dia do samba, dia da soul music. Isso é todo dia. Pelo menos pra mim é todo dia. Agora, se as pessoas querem... Gente que não sabe nada de rock, mas hoje no dia, que é, fica tirando selfie na rede social, botando a língua de fora. É, a pessoa nunca ouviu o disco do ACDC na vida, nunca ouviu o Chuck Berry na vida, mas... Mas antes de a gente falar do rock, eu te interrompi, você tava falando do retardamento mental da molecada que... A molecada não consegue entender hoje, até porque tem esse retardamento mental, de como funciona o lance de você transmitir, por intermédio de uma agulha, de uma cápsula magnética, a transmissão do som. Aliás, o próprio conceito de música em mídia física, essa molecada não consegue entender. Agora virou arquivo, né? Virou arquivo. Tanto faz. E o Zé Mané fica lá se glorificando, porque no celular dele tem 5 mil músicas. Sendo que ele não ouve nenhuma. Mas o engraçado é que perdeu aquele lance de o disco ser uma história completa, né? Que você pegava um disco e escutava. Hoje em dia, se escuta uma música aqui, outra aqui, você não entende o que aquele disco representou, né? Você sabe o que perdeu? Que é uma coisa que, pra mim e pra minha geração, quem tá assistindo o nosso programa hoje sabe muito bem, o que foi perdido foi a importância da música como transformador, como elemento transformador de vida. Então eu, por exemplo, na minha infância e na minha adolescência, se eu não tivesse me ligado em música, eu hoje seria, sei lá, um cara completamente diferente, um Amaury Júnior da vida. Que te levava a pesquisar, ir atrás daquilo, entender. Era isso e era também um lance de você se sentir diferente. Assim, nos anos 60, e eu posso falar isso porque é a minha infância, nos anos 60, quando você se ligava em música, e principalmente na virada pros anos 70, você se sentia diferente dos outros. E isso sempre foi uma sensação muito boa, de você se sentir à parte de todo aquele bunda moliso, que já tinha aquela caretice, como a gente falava antigamente. Então era uma coisa de você também se inserir dentro de turmas. Então eu lembro na minha adolescência, tinha a turma dos roqueiros. A gente pegava os discos, a gente botava embaixo do braço e ia pra casa dos amigos ouvir junto. Alguém trazer um disco novo era uma coisa absurda. Imagina. Eu lembro daquele disco branco, era o do Dead Kennedys? É, o vinil branco. Nossa, quando eu vi aquilo... Fresh fruits for rotten vegetables. Exatamente. Aquilo lá fazia um sucesso nas festinhas, cara. Pois é, então. Mas isso nas festas. Mas assim, até um pouco, bem antes disso, a gente se reunia na casa dos amigos. Então a audição era coletiva. Então você trocava impressões com os teus amigos a respeito que você tá ouvindo. Hoje não, cara. Hoje a molecada fica lá, né? Naqueles... Queimando calorias solitariamente lá nos ex-vídeos da vida e fica conversando por WhatsApp. Mas como que era na sua época, por exemplo, como que chegava um disco fora do mainstream? Como vocês conseguiam um disco? Era alguém que conhecia alguém? Como que era? Não, assim, na minha infância, a gente dependia da loja de discos do bairro. Então, um dia... Que era, ficava sempre numa papelaria. Ah, é? É, não tinha... Você tinha... Antigamente você tinha algumas lojas de discos... No centro, assim? Ali na Rua Augusta, você tinha a Hi-Fi, que era famosíssima, e você tinha o Museu do Disco, ali na Dona José de Barros. E hoje não tem mais. Então, quando você era moleque, como você tinha uma dificuldade de locomoção, você não tinha dinheiro pra... É, não existia. Eu, por exemplo, eu passava fome na escola. Minha mãe dava dinheiro pra eu tomar lanche. Eu passava fome na escola, porque eu ficava juntando pra poder comprar disco. Caramba. E aí você... Era caro o disco? Era caro, era caro. Pro moleque que dependia de... De mesada? Não, nem mesada eu tinha. Era o dinheiro do lanche. Era o dinheiro do lanche. Caramba. Pô, tem essas balinhas aqui, que isso aqui já foi no intervalo, aí eu vou mandar ver. Perdão. E você fala moleque que idade você tá falando isso? Tô falando com 10, 11 anos de idade. Ah, cara. 10, 11 anos de idade. Seu barato já era disco nessa... Já, cara. Já, já. Eu não lembro quando eu comecei a me interessar por disco. Mas acho que é isso, oitava... Sétima, oitava série, eu acho. Que era... Quantos anos você tem na sétima, oitava série? Nossa. 13, 14? Não, acho que já ia um pouco mais. Mais, né? Um pouco mais. Quer dizer, varia muito isso, né? Então, você dependia da loja de bairro. E aí, quando chegava o disco na loja de bairro, ou quando eu conseguia juntar dinheiro, que eu ia no museu do disco ali da Dom José de Bairro, que eu trazia um disco importado, e a primeira coisa que você faz, meu amigo, quando você pega um disco importado, quem é da minha geração sabe disso, você tirava a borda e você cheirava. Cheirava. Porque o cheiro do disco importado era um negócio que era viciante. Quem é da minha idade sabe disso, já fez muito isso. E aí você chamava os amigos em casa. Então, minha mãe, por exemplo, fazia café com bolo de fubá pra todo mundo lá, bolo de cenoura. Ficava em volta da vitrola. E você ficava em volta aí, colocando. Aí você... Puta, Led Zeppelin, 4, 1, Black Dog, no Uau. E aí vocês acharam... Com encarte, né? E uns encarte maravilhosos, né? Então, assim, só pra gente não ficar viajando na coisa. Era uma época, cara, em que a música, ela foi um elemento fundamental como transformador de caráter. E de formar comunidades, né? Em torno da... Hoje não, bicho. Hoje a molecada ouve música, bicho, como trilha sonora pra uma outra coisa que ela tá fazendo. É verdade, né, cara? E não vai até o final da música. É, isso que eu... Cara... Não vai. Me dá uma raiva quando eu tô no carro, a pessoa não deixa tocar música no final. Ah, olha essa daqui. Cara, deixa tocar a música no final. Pois é, não. Minha mulher, sim, cara. Ela fica passando pra frente as músicas. Escuta essa daqui. Escuta essa daqui. É, é, cara. Por que você acha isso? É ansiedade? É falta de... Não, cara. É, é, é... É que virou outra coisa, né? É que sabe o que acontece? Não, a pessoa que não tem esse amor pela música que a gente tem, ela quer apenas ter uma sensação breve. É. Ah, eu ouvi isso aqui. Ah, eu ouvi isso aqui. É que música tá muito associada pra mim, cara. E quanto mais eu volto pro passado, mais eu lembro de cada música a cada momento que eu vivi. Eu não sei se essa molecada, ela cola uma música pra um momento da vida dela, como a gente fazia isso. Porque a gente escutava aquilo até encher o saco. Então ficava muito evidente. Pô, você sofrendo por uma menina, você lembra daquela música. Você tava na escola, passando por tal coisa, você lembra de uma música. Não sei se contigo é assim. É a memória... Não, mas aí é a memória afetiva. É, então, mas... Mas será que a molecada tem isso? Não, a molecada não. A molecada não tem memória. A molecada não tem memória. Como é que ela vai ter uma memória afetiva? A gente não tem nem memória. Hoje, infelizmente, a gente vive hoje um processo de emburrecimento coletivo. Cara, é preocupante. Em que essa molecada... É óbvio que tem exceções. Mas a grande maioria da molecada, eles só prestam atenção nas manchetes. Isso quando o cara lê, né? Isso quando a pessoa... O moleque lê. Porque o moleque lê e não entende o que tá escrito. Então, ele vai lá nos portais de grande comunicação. Quando ele lê, ele lê a manchete. E nada mais. E aí, os portais de comunicação, sabendo que tem um grande público retardado, o que ele faz? Ele coloca nas manchetes chamadas para leitores retardados. Então, é... Aquela cantora flopadaça que tenta fazer carreira internacional e não consegue... Quem? Ah, 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 ah. Não, eu não quero nem falar o nome, não, é que dá azar. Tá aí, tá aí. É, então, pois é. Você pode reparar, cara, que quase todo dia tem uma notícia dela a respeito dela. Que não tem nada a ver com música. Ou ela fez a tatuagem no Anos, ou ela... Não foi verdade. Eu acho que ela zoou aquilo. Ela tatuou o Tauba mesmo? É, 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 é. Ou ela tá fazendo lá o número 2, lá fazendo seu cocôzinho, lendo foto noventa. É só coisa que não tem nada a ver com música. Então, ah, ah... O que na minha época os jornais tinham como suplimento cultural... É, virou... Hoje, se desmembrou em... Entretenimento e celebridades. Cara, a gente tem hoje nos grandes portais de comunicação uma sessão de celebridades. celebridades... Caramba. Celebridades... 99,3% inúteis, né? São pseudo-celebridades. E é isso aí, cara. Antigamente, a pessoa, pra virar celebridade ou famosa, ela precisava fazer muita coisa, né? Precisava ter uma carreira consolidada pra aí ficar famosa. Hoje em dia, a gente quer celebridade por ser celebridade. Então, mas aí, é por isso que antigamente você fazia sucesso. É. Hoje não, você é famoso. Você quer... É diferente. Completamente diferente. Você sucesso... Você fazer... Fazer sucesso é completamente diferente de ser famoso. É, fazer sucesso é um trabalho seu, ter uma aceitação de público e você ter uma base de fãs. Exatamente. E famosa, consistente. A fama tem a ver com... A fama tem a ver com alguém lembrar de você. É isso. Não necessariamente por algum trabalho. É que nem... Por exemplo... Você é famoso. Você matou alguém, você é famoso. Vocês querem um exemplo clássico disso? Eu falei isso outro dia lá num vídeo lá no meu canal. Neymar. Tá. Famoso. 92,7% não me pergunto como eu cheguei a essa... Dos seguidores do Neymar não segue o Neymar por ele ser um jogador de futebol. Ele segue o Neymar pra ficar lá se masturbando com a vida do Neymar. Nos iates, ele vestindo paletó de papel alumínio, ele dançando funkzinho. É gente que nunca amarrou uma chuteira na vida. Nunca entrou num campo na vida. Inclusive a pessoa quando vai amarrar o tênis ela prende o dedo ali e depois não consegue sair. É verdade. Antigamente você gostava de um jogador de futebol pelo que ele representava como jogador de futebol. Exato. E hoje não, cara. E hoje não. Por isso que você vê esse monte de jogador aí. O time caindo pelas tabelas nas últimas posições. O cara entra em campo com o cabelo pintado. É isso aí, cara. Virou. Mas isso em todas as áreas. Na música começou quando isso? Porque eu lembro bem que isso foi começando... A galera começou a entender que não só a música importava e começou a trabalhar todas as partes. Porque a gente não pode falar que o Michael Jackson era assim porque ele tinha um trabalho muito consolidado. Mas claro que as roupas, a dança, tudo influenciou. É diferente, né? Mas tudo isso faz parte. É. Você está entendendo? A dança, a roupa, tudo fazia parte daquela arte dele. Exatamente. E nada se sustentaria se não fosse um trabalho muito bom. bem caro. Você está entendendo? É. Muito foda. Você não gosta? Não, eu... Para mim, o Michael Jackson, musicalmente falando, ele foi muito bem até o Off The Wall. Tá. No Thriller, que eu acho um disco superestimado. Sério? Eu acho, cara. Você pode reparar... Você pode perguntar para qualquer pessoa. Você gosta do Thriller? Ah, eu adoro. É o maior álbum de todo mundo. Quase todos. Fala o nome de uma música que não tenha sido videoclipe. A pessoa não sabe. Ah, não tem. Porque é Billie Jean... Era muito relacionado a... É Billie Jean, Thriller e Beat It. A pessoa só conhece isso. É mesmo? É. Deixa eu lembrar mais de alguma... Estou tentando lembrar... Ai, cara. É. Caramba. Pois é. Me fala o nome de uma. Sem ser essas três. Estou tentando lembrar, cara. Então, pois é. E eu escutei esse disco. Fala outras aí. Ah, I Wanna Start in Something, por exemplo. Caramba. Girl is Mine. É there? É do Thriller? É. Caramba, só... É mesmo. Então, o que que acontece? O Bad é depois do Thriller? O Bad é depois. Aí você considera melhor. Não, é fraco. Eu achei fraco, né? O Bad é fraco. Agora, o Off The Wall, que é o ápice criativo do... Não estou dizendo que... Por trabalhar com Quincy Jones. Não, Quincy Jones também é um gênio dos estudos. Fala muita merda. É. Muita merda. Mas assim, ele é um gênio dos estudos. Então, quando você tem... Roupa, figurino, coreografia, tudo. Mas isso está... Cenário, shows absurdamente grandes. Quando você tem isso e você tem a substância musical suportando, ok, cara. Porque senão você vira a Lady Gaga. É. A Lady Gaga, naquela época, que fazia aqueles shows lá, que ela aparecia com o vestido de carne. Aquilo ali era proposital. Porque você disfarçava para as pessoas. Você tira o foco do... Você tira o foco do que vale, que é a música. Mas o Michael Jackson, ele cantava bem pra caramba. Ele tinha uma... Sim. Embora a grande parte das turnês pós-bad, ele fazia os shows em playback. É mesmo? Pô, claro. Porque não aguentava mais. Porque era impossível... Cara, é impossível você dançar durante uma hora e meia, duas horas, sem você sentir o fôlego indo embora e o fôlego indo embora, a afinação vai embora também. É. Então, assim, na grande maioria das turnês, cara, o Michael Jackson cantava em playback. Caramba, não sabia. É, é. Obviamente que os fãs retardados que estão assistindo o nosso programa vão ficar indignados. Vão mandar perguntas. Vão ficar me xingando aí com R$ 400,00 dele. Mas é verdade. Tem que falar a verdade. Assim como a Madonna faz show em playback. A Madonna, eu não duvido. A Madonna faz show em playback. O Michael Jackson eu não sabia, não. Você foi no show dele aqui? Foi. Foi. Playback. Foi bom? Não, não é irrazoável. A banda era sensacional. É mesmo? A banda aqui... Bom, ele sempre esteve acompanhado de grandes músicos. Mas a última artista que eu vi fazer um show com coreografias mirabolantes, blá, blá, blá. E sem ser playback? E sem ser playback, porque você sentia que ela arfando. Foi a Pink. É mesmo? A Pink no Rock in Rio, ela fez um show sensacional. Aliás, é engraçado, tem alguns artistas... Vocês me chamaram aqui, eu falo pra cacete, hein? Ai, rapaz, fica tranquilo. Tem alguns artistas que em disco o artista é fraco, é chato, mas o show... Cresce no palco. A Pink, os discos da Pink são muito chatos. Agora, ela no palco, e ela fazendo umas coreografias, subia no trapézio, virava de cabeça pra baixo, e você via que tinha variação na voz, na respiração. Você tá entendendo o que é coisa? O que conta você tem no playback? E aí você sente mais vivo, né? Não, e outra. Aí você via a show do Michael Jackson, ele, por exemplo, você via nitidamente isso, ele se afastava do microfone e a voz continuava igual. Por isso que depois ele passou a usar aquele microfone aqui, porque aí ficava colado e não tinha como. É que nem dupla sertaneja que vai gravar DVD, bicho, o cara coloca o microfone na frente da boca, que é pra você não perceber. Não ver o lip sync. É, exatamente, porque depois ele vai refazer isso no estúdio. Caramba. Então, e tem artistas que... A Pink é muito melhor em show do que em disco. O Offspring, que eu acho chato em disco, o show é sensacional. E o Red Hot, você já viu ao vivo? Nossa, é muito chato. É chato, eu nunca consegui ver ao vivo. O Foo Fighters é bom, o cara tem um carisma, ele gosta daquilo. Tem, a banda é sensacional. E parece que, eu não sei se só no Brasil, mas ele sempre tá muito afim de fazer o show. Sim, sim. Eu já fui em quatro shows deles, ele tava com o mesmo pique, cara. Exatamente, esse último show do Red Hot Chili Peppers, que esteve aqui no Brasil. Qual foi? Foi, acho que no Rock in Rio. Foi no Rock in Rio, é. Uma vergonha, foi um ensaio aberto. Eu queria ter visto, eu nunca vi isso aqui. Foi um ensaio aberto, foi uma vergonha. Sem vontade? Não, os caras sem vontade, os caras fazendo, tirando um som no palco, você tá entendendo? Tinha um guitarrista lá, ruim pra dedéu, tanto que inclusive foi mandado embora da banda depois do show do Rock in Rio. Ah, é? Que é o Josh Klinghofer. Ah, acho que será que... Não vou lembrar agora. Mas enfim, então, se você não, artisticamente falando e musicalmente falando... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Aqui, isso. Se você não tem um trabalho musical que sustente toda essa patuscada... Toda a parafernália, é. Já era, bicho. É. E porque, por exemplo, o U2 sempre faz shows muito grandes. Muito. Eu já fui em dois deles aqui no Morumbi. Sim. Eles, além desse show ser grande, eles têm uma preocupação também com a parte musical? Ou você acha que foi deixando isso? Não, tem, tem. Porque me parece que... Você pode acusar o U2 de qualquer coisa, cara. Menos de preguiça musical. Ah, é? Porque, inclusive, mesmo os discos novos que para o fã, esse eterno idiota, ele acha bom pelos motivos errados... É. Porque é óbvio que os discos novos do U2, se você for comparar com os discos do passado... Nem tem como, né? Não tem como. Aquela vontade, aquela coisa de... Por isso que, desde que eu comecei a trabalhar como jornalista, eu não tenho esse lance de ouvir um disco comparado com o outro. Eu não sei se eu vou falar besteira porque eu não sou especialista, mas quando uma banda evolui e vai ficando rica e vai deixando de viver aquela vida que ela vivia quando ela era moleque e com fome de viver e com aquela... É óbvio que a música vai ficar diferente e não dá para comparar. Eu acho que é isso, né? Como qualquer artista. Vai ficar diferente e não necessariamente melhor ou pior. É, exatamente. É outra coisa. É outra coisa. Eu acho injusto comparar um disco de 30 anos depois com o primeiro disco, o segundo não dá. Você não pode comparar um disco recente do U2 com os discos que eles gravaram nos anos 80. Hath of Rehan, o Sunday Bloody Sun. Qualquer, o Joshua Tree, você não pode comparar porque, primeiro, são circunstâncias diferentes, são cabeças diferentes, são momentos diferentes. O Zoropa, por exemplo, é muito diferente. Eu adoro o Zoropa. Foi uma quebra, não foi? Foi uma... Mas exatamente por isso. Eu odiei o disco e depois de um tempo eu adorei porque era muito diferente, né? Eu falei, pô, isso não é o U2 e tal. Pois é, exatamente por isso. Por que eu gostei do Zoropa logo quando saiu? Porque eu já era jornalista, eu já estava trabalhando com música. E quando você vai ouvir um disco, você não pode comparar porque se você comparar, vai perder. Então, muitas vezes, quando você compara, você deixa de apreciar o disco pela qualidade por ele mesmo. Ele é um produto fechado nele mesmo, né? Nele mesmo. Você está entendendo? Ele não é uma série de filmes que a parte 2 tem que falar para mim. Não é a trilogia. Afinal, você sabe muito bem, você é muito mais ligado em quadrinhos do que eu. Não é uma trilogia, cara. Outra coisa também que eu acho que para a banda deve pesar muito e para o fã, que é o seguinte, eu gosto do U2 para caramba, eu gosto do Foo Fighters. Então, a banda sempre deve pensar assim, eu continuo essa linha que eu estou fazendo sucesso e que é minha marca ou eu quebro totalmente e corro o risco de perder meu público? Porque deve ser uma decisão a cada disco muito complicada. Porque se o cara quebra, o cara fala, porra, mas é o lance do Zoropa. Mas eu gostava do U2 por aquela guitarra, aquela coisa, não sei o quê. De repente, os caras vão para um eletrônico, uma coisa mais... Por outro lado, você fala, caralho, os caras foram muito... Os caras não ficaram parados, estacionados. Então, para a banda, tanto para a banda quanto para quem curte, deve ser uma decisão muito grande. Eu continuo a seguir e ir para a banda, quebro agora ou não quebro? E tem banda que faz a vida inteira o mesmo som sem mudar nada, né? É SDC. É. Que é legal. Que não é problema, mas é a mesma coisa. Não, não é... Eu até encontro algumas diferenças, mas assim... Mas para o fã, em geral, o SDC faz o mesmo som há 78 anos. Agora, esse tipo de discussão, cara, sempre é muito complicada, não só para nós que estamos ouvindo, mas para quem está da banda. É. Porque você... Quando você tem uma inquietude musical... E também, muitas vezes, o U2, ele chegou num ponto que ele falou, ah, quer saber, cara? A gente já ganhou muita grana, cara. Vamos dar. Que é o grande problema de dupla sertaneja aqui no Brasil. Por quê? Que ficou presa... Ah, tá. Dentro de uma forma... Cara, eu sempre digo o seguinte, cara. Você pega o Chitãozinho Chororó, por exemplo. Chitãozinho Chororó, nunca eles conseguiram gravar um disco em que eles realmente colocavam aquilo que eles queriam. Porque os dois, cara, são fãs de moda de viola. Não é ficar tocando música para o patrão comer a secretária no hotel, você está entendendo? Então, esse tipo de dilema, alguns artistas, quando eles chegam num determinado ponto da carreira, eles chegam e falam assim, cara, a gente já chegou aqui nesse ponto, cara, a gente pode mudar. Você tem algum exemplo clássico disso? A gente falou do U2, quem mais? A gente já... Que teve uma mudança... Radical, assim. Radical? Beatles também, né? Os Beatles, a mudança não foi radical, ela foi lenta e gradual. Ah, foi lenta? É, ela foi lenta. Porque ele vinha naquele... Desculpa, eu ia dar um exemplo. Qual? O Rush nos anos 80, final dos anos 80, meio dos anos 80. De uma certa forma, sim, porque o que acontece? Eles estavam já absolutamente... Consolidados. Consolidados. É, de uma certa forma, sim. Mas eles, por exemplo, eles estavam muito ligados em The Bollies e Ultravox. Que eram duas bandas, né? Quem sabe do que eu tô falando vai entender, quem não sabe vai atrás e procura saber. Ok? Ninguém tem obrigação. É verdade, tem que ir atrás. Tem obrigação de explicar nada. Então, é... Os caras, eles tomaram uma iniciativa de dar uma mudada no som, mantendo um pouquinho do pé, nem foi uma mudança, assim, tão radical. Eles colocaram os teclados ali, ficou... O cara que é fã ortodoxo, aquele fã radical, ele óbvio, ele abandona a banda. É mesmo? Ele abandona, ele abandona a banda. Pô, quantos caras, quantos caras não deixaram de ouvir Metallica quando saiu o Black Album? E os caras falaram, ah, as caras se venderam. Agora é top. É, as caras se venderam. Não sei o que é. Ah, eu só ouço... É que, cara, a gente tem que tirar o chapéu pra André. Esquícero. Por quê? Porque esse cara tem uma paciência. Isso é verdade. Ele até hoje, cara, 132 anos depois que o Max saiu da banda e continua respondendo perguntas a respeito disso. Eu já teria mandado todo mundo a merda. Então, tem fã, por exemplo, do Sepultura, que só ouve até o Roots. Caramba. Ah, eu não vou ouvir. Imagina, negão de vocalista. Eu já ouvi isso. É mesmo? Eu já ouvi isso, cara. Caramba. O cara fala assim, é, eu vou ouvir Sepultura com negão de vocalista. O que é um absurdo total. Fã é chato. Tem fã chato pra cara. Fã. Presta atenção. A palavra fã. Não, não. Presta atenção. Fã, sem exceção, é um idiota. E quando eu falo fã, é aquele cara que ele é incapaz de reconhecer que o ídolo dele comete erros, que ele é incapaz de reconhecer que ele faz discos ruins, tudo é genial, tudo é maravilhoso. Então, esse que é o fã, ele é um idiota. Sem exceção. Porque se você reconhece que a banda pisou na bola, não quando o Sepultura trocou de vocalista, que isso é um absurdo total. Isso é racismo. E eles falam a respeito disso num documentário. Ah, é? É. Eles foram alvo de racismo. A gravadora não queria. Caramba. Pô, mas vai botar um... É, é, é. É, 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 cara. É. Caramba. É, você não tem a dúvida disso. E racismo tem que ser combatido. Claro, claro. Sempre. Então, o que acontece? O fã, ele muitas vezes, ele se dedica ao seu artista de uma tal forma que ele acha que ele é próximo. É. Você vê aí nas redes sociais, cara, um monte de débil mental discutindo, ah, se o Wesley Safadão foi, o Whindersson Nunes foi traído ou não pela... Pô, bicho, vai, vai, vai. A gente vê por aqui mesmo, os fãs aqui, né? Ah, eu segui esse canal até você chamar tal pessoa. Exato. O cara é incapaz de entender que um dia vai vir uma pessoa que ele não gosta, tudo bem. Ele assiste e no outro dia que tem uma pessoa que ele gosta. Mas não, porque você traz uma pessoa que ele não gosta. É, exatamente. Ele fala, parei de seguir o canal. Eu tenho certeza absoluta, cara, que vão aparecer um monte de perguntas idiotas aqui. Ah, sim. Não tem a dúvida disso. Vamos escolher já umas perguntas idiotas aí, né? Já tem alguma, por exemplo? Mas antes eu queria só completar isso, que você estava falando de o cara incapaz de entender as coisas. Você pensa... Eu tenho uma opinião, quero ver se a sua é parecida. Eu separo totalmente a vida pessoal da arte da pessoa. Eu não deixo de escutar um disco ou ver o filme de um diretor, porque o cara é um filho da puta na vida pessoal, entendeu? Pessoa jurídica, pessoa física. É. Eu vou deixar de ouvir uma música, porque o cara... Eu vou deixar de ouvir os discos do Michael Jackson, por causa daquelas histórias dele? Não, claro que não. Ou ver o filme do Woody Allen, porque... Não, imagina. Ou os discos do Ted Nugent, por exemplo. Até porque tem muita gente que a gente acha que é boa gente, só porque a gente não conhece, né? Meu amigo. Meus amigos. Existe uma máxima no jornalismo musical que raramente dá errado. E eu posso falar isso, porque eu já vi isso muito tempo. O artista que parece que é legal... Pode falar palavrão aqui, né? Claro, pode. O artista... Agora liberou. O artista que você pensa que é legal é um bosta. O artista que você pensa que é um bosta é legal. Faz total sentido. Porque se o cara se esforça muito pra parecer legal... Não, ligou a câmera. É. É só aquela... Síndrome da Regina Cazé. Ligou a câmera. Aê, gente! Desligou a câmera. É outra pessoa, cara. Mas se citou a Regina Cazé por acaso, ela é assim? Não, não. É assim. Ah, é? É assim. Caramba. Teve o caso também da Ellen, lá nos Estados Unidos também, né? Que tem um discurso totalmente... Sim, é. Dissociado de como ela tratava as pessoas dos batidores, né? Totalmente. São pessoas que... E ela parece ser legalzona na frente das câmeras, né? É, bicho. Só que na hora que desliga a câmera, bicho... Ô, Mandíbula, você tem total liberdade, assim, total de falar como eu sou quando a gente desliga as câmeras aqui. Total. Pode falar. Tipo, muito legal, gente finíssima, do caralho, o legalzinho. Ah, muito legal. Eu tenho total liberdade de falar. Eu tenho total, agora. Eu tenho. Total liberdade. Tem. Depois eu falo. Tá vendo? Pra bom entendedor, meia palavra abaixo. É, talvez ele não continue aqui. Meia palavra abaixo. Tá o irmão dele aqui babando pra entrar no lugar dele, olha só. Ah, imagina, eles são irmãos? Imagina. Imagina, que é isso? Não parece que são irmãos? Imagina. Olha. Não dá nem... Sorriso. Imagina. Mas é legal isso. As pessoas, hoje em dia, não conseguem dissociar a imagem da pessoa física e da jurídica que você falou. E aí eu fico assim. Ah, eu não leio mais os livros de tal pessoa. Cara, o Lovecraft era um cara que era xenófobo e tal, tal, tal. Mas o cara escreveu coisas maravilhosas, cara. Maravilhosa. Você vai deixar de conhecer... Tem essa discussão também do Monteiro Lobato. E de música eu não manjo muito, mas deve ter altas coisas também, né? Pesadas. Tem. Ted Nugent, por exemplo. O que foi? O Ted Nugent, por exemplo, é um reaça. americano, defensor da caça. É. É. O cara é pró-Trump, total, não sei o que. E tem gente que parou de ouvir ele por causa... E tem gente que parou de ouvir. Eu não, bicho. Imagina. Cara. Você pega, por exemplo, o próprio Michael Jackson com aquelas histórias absurdas. Tá entendendo? Quem mais de música? Eu tô tentando lembrar. Acho que essas histórias são verdadeiras. Então, cara, veio o Castanhari aqui... Vocês vão desculpar, viu, bicho? Mas pode falar que eu vou... Puxa aqui pra cá. Você acha mesmo que era verdadeiro os casos lá de pedofilia, cara? Cara, que absurdo. Porque não tem como saber, né, cara? É muita coisa... Porque você assistiu o documentário, é tão pesado que eu parei no meio, velho. Os caras descrevendo as coisas, né? Eu fiquei meio... Putz, cara, eu não vou conseguir assistir. Coisa com criança, eu não consigo... A não ser que os caras sejam os atores espetaculares que não são. Não tem. Não tem como, velho. Ó, vocês estão ouvindo um barulho aqui? É. Provavelmente alguém fazendo reforma aqui e tal. É, não sei se tá vazando aí, tá vazando, mas... É no vizinho ainda. É no vizinho. É no vizinho. Que tão alto que é. É, se você se incomodar, paciência. É. É assim mesmo. Então, eu separo a pessoa física da pessoa jurídica. Agora, que você não tenha dúvida, bicho. Desligou a câmera... Então, o bonzinho é o cara que é o filho da puta e o contrário... Normalmente é, cara. Normalmente é. E se todo mundo fala que o cara é muito gente fina, alguma coisa tá estranha. O cara sabe. Porque eu vejo que nos anos 80, nos anos 70 principalmente, a galera era totalmente solta. Não tinha a menor preocupação com o que iam pensar dela, né? E hoje em dia, tem uma assessoria. Os caras são cercados de tanta gente cuidando da carreira. Que é muito difícil o cara falar merda ou... Porque antes você tinha um distanciamento do público para com o artista. O artista, ele de uma certa forma, ele era uma figura meio que inatingível. Hoje, cara, com as redes sociais... Um tweet e você chega no cara. Você chega no cara. Normalmente não, né? Normalmente você chega... Tem muita gente que fala assim... Ah, eu converso com o Luan Santana. Não é. Se o Luan Santana ficasse lá respondendo para você... Oi, Hermenegildo, tudo bem? Aí, valeu aí... Sabe? Não, imagina. Tem uma equipe, né? É, lógico. Tem uma equipe, cara. Então, não tem essa, não. Aquele filme quase famoso, é muito legal por mostrar um pouco desse bastidor. Era anos 70 aquele retrato? Era dos anos 70, cara. Em que banda que é que eles fazem mais ou menos a história da banda? Ali tem um pouco de tudo. Tem um pouco de Led Zeppelin. Ah, é? É, é. Eles falaram de outra banda. Porque, na verdade, o garoto... O jornalista, né? É o Cameron Crowley. É, é ele. Que depois foi jornalista das Rolling Stones, depois virou diretor de cinema. Então, assim, ali tem um pouco de Led Zeppelin naquela... É porque é uma banda fictícia. Fictícia. Mas ali tem um pouco de Led Zeppelin, tem um pouco de Allman Brothers. Aquela cena do telhado. Aquela cena do telhado é Led Zeppelin. É Led Zeppelin? É, é Led Zeppelin. É, é o cara que... Ele fala o que ele fala. I'm the golden god. É Led Zeppelin. O golden god era o Robert Plant. Caramba. A cena do avião. A cena do avião. Essa cena do maravil... Então, essa cena do The Rue. Já viu esse filme, mano? Mandíbula. Assiste ontem, cara. É. Quase famosa. É um filme maravilhoso. E a cena do avião, a turbulência... A cena do avião. Vou morrer. Olha, eu sou gay. Não, todo mundo começa a falar... Eu te odeio, não sei o que. É, é. Eu peguei a sua mulher. Eu sou gay. Eu sou gay. Aí para a turbulência. Isso aí foi o episódio que aconteceu com o The Rue. É? Ah, The Rue, cara. É isso. É verdade. Então, ali foi, na verdade, foi uma junção. Ele pegou várias histórias. Ele pegou várias histórias e aglutinou tudo numa banda fictícia. É bem legal o filme. É bem legal. Me parece... É porque, cara, eu não peguei essa época, mas me parece que uma época que era... Estava fervilhando tanto esse lance das bandas de rock. Devia ser um tempo muito bom para se viver, né? Toda hora pipocando disco novo. Vendo quem estava lançando coisas. Mas acontece a mesma coisa hoje. Hoje ainda, você acha? Claro, claro. E vou falar uma coisa pra você. Não só no rock. Em todos os gêneros. Eu não sinto isso hoje. Por quê? Porque provavelmente você é preguiçoso pra caralho e você não vai atrás das bandas novas. Tem muita gente. Mas eu tenho esse problema. Eu não consigo. Eu fico preso nas bandas que eu gosto e vez ou outra eu vou atrás. Você tem esse trabalho de escutar. Tenho, tenho, cara. Tenho. Eu vou atrás de todos. Vou atrás dos lançamentos. Vou atrás de quem está fazendo coisas. Coisas novas do jazz, por exemplo. É. Tem gente nova do jazz. Cara, tem um pianista aqui pernambucano, aqui no Brasil, chamado Amaro Freitas. Que o cara faz um trabalho de jazz, cara. Sensacional. Pergunta se alguém conhece. Então, mas você faz isso como pesquisa ou parte dessa coisa você traz pra você e continue escutando? Sempre. Eu sempre fui assim. É? Sempre fui assim. Tanto que, inclusive, teve uma época da minha vida. Na época da minha vida. Isso é até hoje. que se eu vejo um disco, que se eu vejo um disco, eu não sei do que se trata, mas ele foi gravado de 66 a 75, eu compro. Mesmo sem saber nada. Mesmo sem saber. E eu olho a gravadora. Tá. Se for uma gravadora que eu já conheço mais ou menos o cast, tipo Capricorn, por exemplo, que era uma gravadora maravilhosa de Sound and Rock, qualquer coisa da Capricorn, eu vejo e eu compro. Dependendo da época e do... Você compra de olho fechado. Eu compro de olho fechado. E raramente, 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 assim, 0,0001% dos discos que eu peguei desse estado foram discos que eu não curti muito. E eu faço isso com banda nova. Porque hoje em dia, porque antes tinha meio que uma mentoria, né? O cara pra conseguir gravar não era qualquer um. Hoje em dia qualquer um consegue gravar qualquer coisa. Sim. Consegue colocar no Spotify. E por isso que eu preciso ter uma indicação ou ter alguma coisa, porque não é muita coisa que se lança. E antigamente... Era o jornalista que fazia isso. Era o jornalista. Era o jornalista e o crítico que fazia isso. E foi se perdendo isso, né? Foi se perdendo, cara, a partir do momento, cara, que as redes sociais começaram a dar voz pra qualquer idiota. Então, hoje, qualquer imbecil se sente no direito de dar uma opinião. Agora, se você vai seguir esse imbecil, aí você é tão imbecil quanto. Entendi. Então, hoje, o que que acontece? Hoje tem todo mundo... Todo mundo dá opinião. De tudo. Sobre tudo. Sobre tudo. O cara tá de cueca na casa dele. O cara tem 16 anos. A mãe tá fazendo um cuic de morango pra ele. Ele de cueca. Ele acabou de bater uma punheta. E ele vai na rede social discutir por que que o Joe Biden deveria intervir em Cuba. Não sabe nada, bicho. Ô, mãe, cadê o cuic? Mãe, mãe, o cuic tá com nata. O cara reclamando que o cuic lá tá com nata. E o cara fala, não, veja bem. Eu acho que a situação do... É bem isso, cara. Cara... Às vezes você tá discutindo no Twitter, você acha que é um adulto, é um moleque, cara. Por isso que eu não discuto com ninguém nas redes sociais. Não vale a pena, cara. Os meus perfis nas redes sociais, cara, são um oásis de tranquilidade. Por quê? O nego aparece xingando, eu nem retruco. É bloque. Não vale a pena, né? Não. O que que você vai ganhar com isso? O que que um cara que manda um e-mail pra mim... Ô, você conhece Manowar? O que que esse cara vai oferecer pra mim de interessante? Nada. Então é bloque. Falando em Manowar. Não. Aquele vídeo lá que viralizou e tal. Qual a história desse vídeo? Virou um clássico. Qual a história antes disso? A história era o seguinte. Eu fui com a intenção de mostrar exatamente o que eu sempre falo. Por que todo fã é realmente um idiota? E é realmente um idiota. E aí quando surgiu a oportunidade do show do Manowar, eu falei, cara, é o... É o... É o... É o evento perfeito pra provar aquilo que eu falo. E aí fui lá com uma equipe do Yahoo. Na época. E aí entrevistei um monte de débéis mentais. Inclusive, aquele rapaz ali, aquele pequeno ogro, né? Que se recusou. E é engraçado porque assim, essa situação ela só aconteceu porque eu, que sou um cara muito educado, eu sempre quando eu me despeço, olha, valeu, muito obrigado. Eu dou a mão pra pessoa. Valeu. Não quer falar. E eu fui dar a mão pra pessoa e aí ele pegou o gancho. Ele falou, eu vou dar a mão pra você porque você é um palhaço e não sei o que. Ah, verdade. E aí quando ele começou a xingar, é óbvio que você não pode jamais quando você tá alguém xingando, metendo dentro da sua cara. Você jamais pode abaixar a cabeça. E aí começaram a juntar um monte de paspários em volta e ficaram fazendo aquele coro, não sei o que, bababá. Qualquer outra pessoa ali, cara, ou ficaria com medo ou, né, viraria as costas. Não, cara, você tem que encarar. Tava você e quem lá? Tinha eu, o cinegrafista e uma repórter. E uma mulher ainda. Sem segurança nenhuma. Caramba. Nenhum. Nenhuma segurança. E aí, nesses momentos, e isso é uma coisa que eu aprendi, eu fiz um pouco de arte marcial durante alguns meses só. Mas uma coisa que você aprende é o seguinte, cara, não se abaixa a cabeça. Quando você tá sendo intimidado por alguém, não se abaixa a cabeça. Não se vira as costas, não pede desculpa, nada. Então ali eu fiquei encarando. E aí, né, ficou aquela cara, aquele corinho, não sei o que, bababá. E o que acontece é que aqueles paspalhos, não só eles provaram o meu ponto, como o show foi uma merda tão grande do Man on War, que no final do show, os próprios fãs estavam tão revoltados, que alguns deles, cara, tiraram as camisetas no estacionamento do Credit Car Hall e fizeram uma fogueira. Caramba. Com as camisetas do Man on War. Com as modificativas deles. Por que que eles estavam com isso? Dizendo que o show foi uma merda, que a banda não tocou os clássicos que eles queriam e que eles não iam mais tolerar esse tipo de coisa. E fizeram uma fogueira e queimaram as camisetas. E o Man on War preocupadíssimo com essa fogueira, né? Que o Man on War, na verdade, é um Massacration que se leva a sério. Aliás, Massacration, o deus do metal, esteve aqui, né? Ele é muito gente boa, mas o personagem dele é um completo imbecil. É, total. Ele me tratou mal aqui, não foi? A gente foi muito mal educado com a gente aqui. Mas o Bruno Suter é muito gente fina. O Bruno Suter é muito gente fina. Teve que controlar o Massacration. Mas você entrevistou quem? O Massacration? Os dois. E eram os dois. A gente entrevistou o Bruno Suter e o Detonator. É, o Detonator, é. Vocês pediram também, né? Estavam pedindo também, né? Não, e outra. Então, o que acontece? E até hoje o pessoal... Eu falei que você ia vir aqui. Pergunta pra ele do Man on War. Man on War. Todo mundo ficou... É, lógico. Por quê? Porque grande parte do seu público é formado por Debbie Mental. Não, mas eu acho que a galera é mais a zoeira. Eu acho que não são fãs do Man on War, não. É mais a zoeira mesmo. O que o pessoal tá falando? Estavam falando alguma coisa do Man on War? Acho que não, né? Ah, lógico. Estavam muito, cara. O que eles estavam falando? Não, não. Tem que falar do Man on War. Man on War, a melhor banda de todos os tempos. Pois é, então acabei de falar do Man on War. Ah, é? Melhor banda de todos os tempos. Ah, então são... É, é. Então, realmente. Então, pra usar um termo da minha infância, no frigir dos ovos, eles provaram aquilo que exatamente eu afirmo. Ficou todos os caras ali com cara de idiota, fazendo papel de idiota. Do Glenn Rock, lá naquela época, você viveu essa época? Sim. Sim. Foi anos... Peraí, o que é Glenn Rock pra você? Porque Glenn Rock, tem gente que fala que, ah, é boys ou é Glenn Rock? Não, não é. Não, não, tô falando... Glenn Rock é Bowie, é Slade, é T-Rex, é Gary Glitter. Isso é a primeira metade dos anos 70. É. E esse movimento aconteceu por quê? Você acha? Ele veio em contrapartida com o quê? O quê que tava vindo antes? Porque eu percebo no rock ou na música, sempre um movimento meio que quebra, tenta quebrar o anterior, né? Veio a geração do Paz e Amor, aquela coisa, depois vem outra coisa. Então, mas... E isso é uma coisa que se perdeu com o tempo, porque hoje, por exemplo, a música, ela não transforma a vida de ninguém. É apenas uma atria sonora pra uma outra coisa que tá fazendo, tá arrumando teu quarto, aquela coisa. É porque o punk rock, essas coisas, tinha uma coisa por trás, né? Sempre, sempre, a música, assim como outras formas de arte, esses movimentos, eles surgem exatamente pra se contrapor ao que tá rolando em termos de... Você não queria se parecer com aquele pessoal antes e falar, ó, o meu discurso é esse daqui, né? É, então, quando surgiu o Glenn, por exemplo, que era com aquela coisa extremamente cheia de brilhos, era o Bowie com aquela figura absolutamente andrógena, aquilo ali surgiu... Por quê, cara? Por quê? Você tinha, já na época, artistas usando o palco como situação de confronto. O Bowie nada mais é, cara, do que uma extensão do que era o Iggy Pop com o Stugges. O Iggy Pop era um cara que chamava a plateia pro pau. Caramba! Passava... Tem aquele episódio clássico que ele passou manteiga de amendoim no corpo e se jogou na plateia, o pessoal levantando, cara. É, é, o Iggy Pop... Então, você tem o punk, a resposta do... O punk foi uma resposta a quê? A um cenário musical dominado por gente, por milionários. E o Rod Stewart, todos aqueles caras, Elton John, esses caras já eram caras que estavam fazendo discos e vendendo... E as bandas de rock progressivo, que ficavam com aquelas suítes de 23 minutos, cara. E aí, o que restava pra uma molecada desempregada, lembre-se que a Inglaterra tava passando por um problema econômico absurdo, uma molecada desempregada, que não tinha o que fazer e que não sabia tocar. E não se sentia representada naquele tipo de coisa. E não sabia tocar. Cara, vamos fazer o oposto. Três acordes e todo mundo... Eu só sei fazer isso. É... Então, o Glenn também, ele surgiu isso. Por quê, cara? Porque o cenário dos anos 70 era aquela fase meio pós-hip. O movimento hippie deu errado. Né? É. A guerra do Vietnã, o que aconteceu no festival de Altamont. O que aconteceu? Os Stones fizeram um show gratuito em Altamont, que era um autódromo. E a segurança dos Rolling Stones era feita pelos Hells Angels, cara. Caramba. E aí, o que acontece? Eles mataram um cara da plateia. Que eles disseram... Uma porrada? Não. Mataram na faca. Caramba. Porque eles viram um cara que supostamente ia apontar um revólver para o Mick Jagger. Então, ali, bicho, esse é um dos episódios marcantes do fim da coisa da era paz e amor. Cara, não vai ter paz e amor no mundo. A gente está com a guerra do Vietnã, num show dos Rolling Stones teve morte. Não vai ter. Então, o que acontece? Dentro desse cenário, o Glenn, ele surgiu exatamente para tentar trazer um pouco de leveza colorida para um cenário extremamente soturno. E numa época, cara, que o grande lance da monocultura sexual era você ser bissexual. Era uma quebra, né? Era uma quebra no padrão de machismo, principalmente na Inglaterra. Então, todos os movimentos... O jazz aconteceu isso, o blues aconteceu isso. Todos os estilos musicais, de uma certa forma, eles surgem e surgiram e vão continuar surgindo como contraponto a um estado anterior. O rock, quando aparece também, o rock Elvis Presley que traz todas as batidas dos negros. Não, muito antes que isso. Muito antes que isso. Você tem figuras emblemáticas do rock'n'roll. Você tem Little Richard. Little Richard. O Chuck Berry. Preto. É preto, é. Ou negro, não sei. Black. É, hoje em dia o pessoal falou preto. Preto. Não é? Little Richard. Acho que sim. Sim, sim. Ok. É o que o pessoal costuma usar mais preto. É, eu não vou... É porque quando a gente era moleque era negro. Era errado falar preto. Mas hoje em dia... Vamos aqui, mas eu vou sintetizar. Little Richard. Black. Black. Chuck Berry. Black. Fats Domino. Black. Ike Turner. Que é o marido da... Que foi o ex-marido da Tina Turner. Foi uma figura essencial. O primeiro rock'n'roll é praticamente dele. Cara, eu não sei que som que ele fazia. É, esse cara... É óbvio que ele passou pra história como o cara que surrava a Tina Turner. Mas musicalmente falando, esse cara tem uma importância histórica sensacional. Então, o rock veio daí. Qual é a importância do Elvis? Foi o primeiro branco. Mas veio também da igreja, da música da igreja ou não tem nada? Vinha, vinha. Vinha, mas o rock'n'roll, ele veio basicamente de um negócio chamado Hillbilly, que era uma mistura de country com folk, só que mais acelerado. E aí você tinha os cantos da igreja gospel, né? Aqueles spirituals, aquela coisa. E aí juntou tudo isso. A guitarra vinha de onde? Não, a guitarra como instrumento já vinha dessas épocas da época da... A importância dela no rock. Ah, é fundamental. Então, mas... É um instrumento que personificou, né? Mas muito mais pela distorção do que propriamente pelo instrumento, porque a guitarra já era usada no jazz dos anos 40. E por que ela ficou tão marcada por causa disso, da distorção no rock, ela ficou tão... Porque a agressividade, na época que o rock demonstrou, ele vinha basicamente do timbre ardido da guitarra. E também do acting, da postura. É, da postura, que é absolutamente fundamental. Por isso que o Chuck Berry é um dos pais. Mas assim, você não pode esquecer do Little Rich. Agora, a importância do Elvis, o Elvis foi o primeiro branco. Tanto que, inclusive, as pessoas ouviam o Elvis na rádio e pensavam que ele era black. Ah, sem ver ele... Sem ver ele. Você pega os primeiros distritos, parece black. Então, é importante... O Elvis é importantíssimo, mas é importantíssimo. É rei de alguma coisa? Não, não é rei de nada. É senhor de rei, isso é bobagem. Ah, Roberto Carlos é rei. Não, não é rei. Rei é majestade. Então, o Elvis, a importância do Elvis foi que ele legitimou esse som para uma plateia racista. E que nunca iria escutar. E que nunca iria. Ia pegar um disco de um preto para escutar. Não, imagina. Caramba. Tanto que, muito tempo depois, nos anos 60, você ainda tinha shows, por exemplo, em que o pessoal black não entrava. Para tocar ou para assistir? Não, para assistir. Ah, é? Para assistir. Cara, os Beatles ameaçaram, quando eles estavam fazendo uma turnê, na época que eles ainda faziam turnê, que eles ameaçaram não aparecer em vários shows, cara, porque eram shows em locais segregados. Segregados. Isso nos anos 70 ainda. Olha só. Anos 60. Anos 60, aliás. Antes dos Beatles pararem de fazer show. Entendi. Então, assim... Então, veio o Elvis. O Elvis legitimou para um público maior. Aí veio o Pat Boone. Um monte de imitador aí. Mas, assim... Jerry Lee Lewis. Com o piano. É, mas o Jerry... Então, o Jerry Lee Lewis era barra pesadíssima, cara. É? Barra... Em que sentido você está falando? Meu, em que sentido? O cara casou com a prima dele de 13 anos. Ah, pensei que você falou da... Não, não. E o show do Jerry Lee Lewis era de uma... De uma... De uma violência para a época. Para os padrões da época. Impressionante. É mesmo? Ele tocava com o pé. É. Tocava mesmo. Ele tacou fogo no piano ou não? Não foi ele... Tem. Tem episódio dele que ele tacar fogo no piano. Mas, cara... O Jerry Lee... Ele casou com a prima de 14 anos. 13 anos. 13 anos. 13 anos. Mano. Não é que ele casou com a prima. Ele casou com a prima de 13 anos. É. Você imagina isso nos anos 50, cara. Aquela sociedade totalmente... Totalmente. Cara, você casar com a sua prima hoje de 13 anos já te dá cadeia. É. Você imagina... Anos 50? Cara... Você imagina. Meio que acabou a carreira dele aí ou não? Eu não vou dizer que acabou, cara. Mas ele poderia ter ido muito mais longe. Todo mundo fala porque aproveitou... Quando o Elvis estava no exército, ele estava lá em cima, né? É, mas... Ele poderia ter ido muito longe. Mas ele era muito louco, cara. Ele era muito louco. Se você for pensar bem... O estilo dele cantar era muito bom, né? É. Aí depois ele enveredou pra country music, porque ele buscou um outro mercado. E aí deu uma... Não é que eu vou dizer. Deu uma diluída na coisa. Mas ele continua aí, cara. Ele continua vivaço aí. Ele veio pra cá um tempo aí. Ele veio. É, né? Coisa lendária. Então, quando você tem esses estilos... E por isso que hoje eu acho muito pouco provável que venha a acontecer algo parecido com isso, cara. Porque as pessoas hoje não dão a mínima importância pra música. A não ser como tria sonora na hora que ela tá fazendo a faxina na casa, que ela tá lá... Fazendo outra coisa. Tentam colocar essa mesma agressividade ou atitude do rock. Não tô falando que eu concordo, mas tentam jogar pro funk, né? Que o funk não é só música, é toda uma atitude e tal. Até o funk eu nunca entendi porque esse nome funk, se ele não tem nada a ver com o funk original, né? Isso foi o senhor DJ Malboro que logo no começo ele colocou esse termo pra um tipo de som que vinha sendo feito no Brasil que nada mais era, cara, do que uma imitação do que o pessoal lá de Miami fazia. Aquele Miami bass do Tio Live Crew, lembra? Daquela... Do Sir Mix-a-Lot. Era aquilo ali. E aí, pra tentar aglutinar isso, o DJ Malboro começou a chamar isso de funk, funk, aí funk, funk. Por isso que eu sempre uso o termo funk carioca. Ah, tá. Que aí você define que é o funk carioca. É, é funk carioca. Tá entendendo? Não é funk James Brown, não é Earth, Wind & Fire, não é Comodoro. Não, é funk carioca. Porque nem chega perto do funk mesmo, do americano. Então, mas... Eu achei estranho, porque não é nem parecido, né? É, pois é. Mas aí o que acontece? E aí quando você tenta colocar nesse estilo de música, que é simplesmente pavoroso, uma aura... Você que é dentista, tratamento de canal ou funk carioca? O que você prefira? Fazer um canal agora, sem anestesia, ou ouvir funk carioca? Eu prefiro fazer um tratamento de canal sem anestesia e alguém jogando vidro moído nos meus olhos. Enquanto eu tô lá com a boca aberta, o cara fica jogando... Sabe cerol? Sabe aquele cerol que a gente passava no... Esfregando cerol no meu olho. Entendi, entendi o nível. E aí quando você tenta colocar uma aura de antropologia num negócio que é ruim... É óbvio que o funk carioca era um tipo de som que veio de uma determinada... O pessoal começou a usar o termo comunidade... Por quê, cara? Por causa da Rede Globo. Ah, é? Porque antes era da favela. Exatamente. De repente virou comunidade. De repente virou comunidade. Não, cara, não é comunidade. Comunidade somos todos nós. Quem mora na favela, quem mora em casa, quem mora... Isso é uma comunidade. Mas a Rede Globo... Achou por bem mudar um pouco essa coisa. A favela era muito pejorativa. Lembra aquela época que tinha os arrastões nas praias? Sim, sim. Pois é. Lembra do programa da Regina Casé? Claro. Como chamava? Esquenta. Esquenta. Vocês lembram desse programa? Esse programa, ele foi criado para valorizar a arte, entre aspas, das favelas. Que era feita nas favelas. Que tem muita gente boa lá, cara. Isso que as pessoas precisam entender. Outro dia eu vi aquela pseudo-advogada lá do... Que foi da festa lá que o Alexandre Frota... Ah, sim, sim. É! Vai para a favela! Cara, favela tem... A grande maioria, a imensa maioria das pessoas que moram em favelas... É um pessoal de uma honestidade incrível. Eu fui dentista por 20 anos, cara. Os dois únicos calotes que eu tomei como dentista, do cara não pagar o tratamento, foi de gente milionária. E eu trabalhei muito, cara, com as pessoas mais humildes do mundo. Fazem questão de pagar a parcela e paga até... É, só você vê, Casas Bahia, os caras não têm... Não têm! Não têm! É, é... Então, a Rede Globo, atendendo a um pedido, um clamor de uma sociedade privilegiada, que vinha sofrendo arrastões nas praias, a Globo criou um programa para valorizar a vida na favela, para que as pessoas sentissem orgulho de fazer parte de uma comunidade, favela, e não precisassem ir para a praia na Zona Sul. Então, no fundo era... Pessoal, a gente criou esse programa para vocês que moram nas comunidades. Olha como a comunidade é legal, olha como tem gente bacana lá. Fique aí! Não precisa vir aqui na praia da Zona Sul, sabe? Fique aí! Essa foi a intenção. Mesmo o início. Ninguém fala isso, desculpa, gente, mas a gente tem que falar essas coisas, cara. Então, nada é por acaso. Então, não é comunidade, porque as pessoas moram na favela. É um eufemismo, né? É um eufemismo, você está entendendo? É dourar a pílula. Então, o que acontece? É óbvio que dentro dessas... da comunidade, da favela, você vai ter gente trabalhando com música. Claro! Agora, a maneira como isso foi feito, o funk começou, primeiro, com músicas glorificando o tráfico. Ah, é? É. O que depois as pessoas chamaram de proibidões... Ah, tá. O funk começou, a gênese do funk começou com esses proibidões, cara. Que eram gente fazendo música glorificando o tráfico. E falando... E metendo o pau, falando que tinha que matar mesmo um policial. É que depois surgiu o funk do bem. Que continuou ruim, mas era funk do bem. Entendi. Ele nasce, então, com esse... Ele nasce com os proibidões. Só que ninguém fala isso, cara. Fica, não, veja bem. Porque o funk, ele tem uma profundidade antropológica. Bicho, papo furado. E eu percebi nessa... Na pandemia, que todas as festas clandestinas eram condenadas. Menos os batidões. Ah, não. Essa é da comunidade. Essa tem que deixar os... Cara, aglomerava do mesmo jeito, cara. Quem faz? Quem organiza os... É o tráfico. Exatamente. Não é o cara de... Não é o cara que tem que trabalhar, o cara que tem que fazer a coisa de manhã. Não é o cara que tem que levantar a sessão da manhã, bicho. Não, cara. Exatamente. E por que que o rock... Pelo menos a sensação que ele morreu aqui no Brasil, quando nos anos 80 ele estava vivo, nos 90 também deu aquela... E hoje em dia, não toca, os shows não são mais... Antes da pandemia. Acabou o dinheiro pra bancar isso, cara. Da onde vinha esse dinheiro? Hoje. Eu tenho um... Um dos programas que eu tenho na Rádio USP é o Rock Brazuca. Um programa que só toca rock brasileiro. Mas não sei se pra responder essa pergunta, seria legal a gente voltar lá e falar... Não, não precisa. Sabe por quê? Nesse programa, eu toco muita coisa antiga e muita coisa nova. E eu afirmo pra você, hoje a gente tem um cenário de rock novo, tão legal quanto a gente tinha no passado. É mesmo? É. E assim, a prova aí disso é que o meu programa já tá no ar desde 2010, cara. Tem 11 anos. E eu toco novidade o tempo todo. E tem muita gente legal fazendo rock e roll de primeiríssima qualidade. A diferença é que esse pessoal não consegue ganhar dinheiro com isso, né? A diferença é que esse pessoal não consegue chegar no mainstream. Ou viver disso também. Ou vivem. Não. Não consegue, né? Não. As diferenças são... Você não consegue chegar no mainstream. A gente sempre lembra do rock dos anos 80, porque tá todo mundo lá no Chacrinha. Tava não sei o quê. Então, atitãs. Tocava em rádio pra cara. Tocava em rádio. Por quê, cara? Porque as gravadoras bancavam isso. Não foi um movimento natural. Não, claro que não. Não foi? Claro que não. Caramba. Não foi assim, começou a fazer sucesso e aí eles foram... Não, não, cara. É o contrário? É o contrário. É o contrário. Até porque a maioria deles eram... Foi uma época, cara, em que as gravadoras... Porque é muito curioso, assim. Antigamente as gravadoras faziam apostas. Não é hoje, por exemplo, que a gravadora virou uma mera distribuidora de... As gravadoras nem existem mais. Mas as gravadoras faziam apostas artísticas. E você tinha um elenco de artistas mais populares vendendo muitos discos. Eram esses caras que financiavam não apenas a manutenção de gente, os Caetanos Veloso da vida na gravadora, como propiciavam dinheiro pra você injetar em artistas que você apostava. Quem eram esses caras que vendiam pra caramba nessa época? Amado Batista. Paulo Sérgio. Valdir Soriano. Toda essa turma brega... Vendia pra caramba. E foram esses... As vendas desses discos que mantiveram Chico Buarque, Caetano Veloso nas gravadoras. Que não vendiam tanto. Que não vendiam nada. Caramba. Não vendia nada. As pessoas têm a... Me parecia que eles vendiam muito no passado. Não, cara. Não, cara. Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento. Esses caras nunca foram bons vendedores de discos. Não. Em termos de volume de discos vendidos, de montante de grana. Não, cara. Esses caras davam prejuízo pras gravadoras. Só que era importante pras gravadoras terem esses caras no cast pra ter uma credibilidade artística. Então... Ah, mas o rock brasileiro, ele tava na televisão. Eu vi Titãs, eu vi Paralamas, eu vi Legião Urbana no Chacrinha. Cara, era tudo pago. Era pago? Claro que era pago. Era jabá. Jabazão. E outra coisa. Não só era jabá, como as bandas que queriam, por exemplo, tocar no Chacrinha, tinham obrigatoriamente que depois fazer um circuito de playbacks nos clubes da periferia organizados pelo filho do Chacrinha. Ah, é? E de graça. Caramba. Porque senão não tocava no Chacrinha. Mas ele ganhava, o filho ganhava. Claro, mas as bandas tinham que fazer playback de graça. Caramba. Porque senão não tocava no Chacrinha. Então era um acordo onde... Tá bom, eu te coloco no Chacrinha, que era um programa onde lançaria... Vamos falar português bem claro? Olha assim, o meu amigo da banda X... Paralamas, vai. O negócio é o seguinte, a gente recebeu uma grana aqui da tua gravadora, a gente vai tocar vocês no programa. Só que pra gente tocar no programa, a gente, além de receber a grana, vocês vão ter que fazer um circuito de playbacks, fazer uns quatro shows por noite, no final de semana. Pô, os titãs contam isso. Os titãs tinham época que... Os titãs eram oito. Eles não iam conseguir chegar a tempo, ia uma van pra cada clube. Aí quatro... Você parava quatro pra cá? Quatro por quatro, fazendo... É, quatro e quatro em clube. Trazer o Micros aqui, o pessoal... É, ele... O Teddy veio aqui sexta. E, pô, eu quero falar... Pode, pode falar, pode ver com ele. Cara, o Teddy, na hora que estourou o Camila, porra... Imagino, também tinha que fazer esse... Claro, bicho. Se eu trouxer qualquer um dos casos dos titãs aqui, eles vão contar umas histórias hilárias aqui, bicho. É, eu trabalhei com o Fromer, no passado, como roteirista e tal, e eu dirigi o clipe dos titãs dele, Cegos do Castelo. Então, eu tive uma proximidade com eles durante uma época, assim. Eles devem ter contado histórias pra você. Pô, deve ter altas histórias, cara. Sensacionais. Então, assim, a gente só parava com essa... Então, mas por que que apostaram em banda de rock? Por que que acharam, agora vai ser rock? Porque alguém da gravadora deve ter visto lá fora... Porque a produção dos discos era muito barata. É, né? Então, valia a pena. Caetano Veloso e... Nossa, aí é... Esses caras, por exemplo, esses caras, eles entravam no estúdio com adiantamento. Na época, as gravadoras forneciam um adiantamento pro artista e tal, ó, a gente vai te dar 200 mil reais aqui, você vai fazer o teu disco aí, não sei o quê. Só que depois que você lançar o disco, a gente vai pegar esses 200 mil de volta, ok? Era assim que funcionava. A banda de rock era meio uma máquina, uma linha de produção. Sim, sim, era, cara. Chegou uma hora que todo mundo... Foi o primeiro que... Foi Blitz? Não, quem que foi desse primeiro grande sucesso de... Dos anos 80? Que eu me lembro e foi a Blitz. Eu também lembro. Foi um sucesso absurdo. Absurdo. Foi por causa do Armação Limitada, começou a tocar... Eu não lembro também, mas fez um sucesso tão grande, cara. O Você Não Soube Minha Marte chegou uma hora que tocava o tempo inteiro. Mas ali era a gravadora bancana também. Opa! E aí veio na linha deles, veio um monte de banda com nomes engraçadinhos, né? Que de abelha e os abóbolas selvagens. Para Lamas o Sucesso. É, 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 é... Puta, tinha um monte, cara. É, é... O Coisa, o João Penca e os Miquinhos da Mestra, que era genial, era engraçadíssimo. Pô, boa pra caramba. Mas assim, eram nomes engraçadinhos, porque chegou uma hora... Agora, o rock brasileiro, ele começou a ficar adulto no Rock in Rio. Doutor Silvano e Companhia. Doutor Silvano e Companhia, que era péssimo. É, é, é... O rock brasileiro começou a ficar adulto no Rock in Rio. Que foi? Que ano? 8-5. E a gente tá falando... Esse começo de Blitz é o quê? Não, o Blitz é 8-1, 8-2. Ah, tá. Mas ali se tornou adulto. Por quê? Adulto em termos de... Em termos de organização... Como é que eu vou dizer? Estrutural. O show dos Paralamas, ele é um divisor de águas nisso, cara. No Rock in Rio? Foi aquele que ele perdeu a voz? Não, não. Isso foi depois. Não, isso foi depois. Foi um show que mostrou que ali havia uma banda que poderia tocar de igual pra igual com os gringos. Porque tinha esse negócio de... Que falavam muito que a produção dos discos de rock era muito ruim, assim. A qualidade do disco que você comparava com um de fora era muito grande. Era muito britânico. Mas é óbvio. Porque o pessoal que gravava rock aqui no Brasil no começo era o mesmo pessoal que gravava samba. Então, o padrão de sonoridade que você exigia pra um disco de rock, ele vinha de um cara, ou de um produtor, ou de um engenheiro que tinha acabado de gravar originais do samba na semana passada. Então, eu não sabia se timbrar bateria, o solo de guitarra, aquele negócio, aquele som de abelha irritante. Então, não se sabia gravar. E aí, num determinado momento, quando veio o Queen pro Brasil, quando as bandas começaram a vir aqui pro Brasil... Que se viu essa diferença. Que se você viu... Aí você fala, porra, peraí, a gente precisa melhorar nisso aqui. E aí teve uma época que o mercado se abriu pra você importar equipamento. É, porque tinha isso também, né? Não tinha equipamento bom. Não tinha equipamento, imagina. Nos anos 70, o cara que tinha uma Fender Strato, legítima, esse cara era um deus do bairro. Era um cara que viajava pro exterior pra trazer. Ou alguém trazia de contrabando. Ah, tá. Então, assim, era tudo muito... Caramba, tinha isso também. Era tudo muito... Era tudo muito... Como é que você fala? Era um pobre, era rudimentar. Rudimentar, exatamente. Era rudimentar, cara. Porque nesse cenário, quando surge Blitz, Paralamas, Legião, a gente tá numa... Não é infância, né? Numa infância do rock. Não, eu já era velho nessa época, né? Não, não, mas a infância do rock eu tô falando. Não, o rock... Do Brasil. O rock do Brasil começou com o Jovem Guarda. Que foi... Não, começou até antes. Antes? Ah, antes. O Jovem Guarda é de 70? Não, não. O Jovem Guarda é 65. Caramba. Mas você já tinha... Por exemplo, o Calbi Peixoto gravou rock'n'roll. O quê? É. Calbi Peixoto gravou... Nora Ney, que era uma cantora... Calbi Peixoto, eu não sabia. O Calbi Peixoto tem um rock... Qual é o nome do... Ah, eu não vou lembrar agora. É uma gravação de 61. Do Calbi Peixoto fazia um rock'n'roll. Uma coisa meio Bill Halley, assim, sabe? Nora Ney. Celi Campello fazia rock'n'roll. Tony Campello. Pré-Jovem Guarda. Sim. É que a Jovem Guarda, cara, ela... Ela pegou... Ela basicamente, ela era uma extensão daquela revolução que os Beatles tinham causado. Entendi. É um reflexo direto. Aquela coisa da eletrificação dos instrumentos. É. É um reflexo direto daqui. Não tem a sombra de dúvida disso. E a gente pode falar que as bandas dos anos 80 foram resultado o quê? Do New Wave, do... Sem sombra de dúvida. É, né? New Wave e pós-punk. Porque o Blitz é muito B-52, né? É, é, é. E pós-punk também, né? Pós-punk também. Legião. Titãs. Cara, eu vou falar assim... Cara, o Titãs começou com... Cara, uma outra coisa, né? O que os Titãs pegaram emprestado de músicas do Gang of War... É. Opa. Mas não no comecinho. Era Titãs do Iê 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 também? Legal. Todo um pegou música lá de fora. Legião, o Paranamas, Titãs... O Legião era muito... O que Morris era muito... Não, era meio Joy Division, meio Smiths, meio... Sabe? Porra. Na cara. E ainda o Renato Russo imitando o Jerry Adriani, porra. Você pega o primeiro disco... Eu vi, colocaram lado a lado a voz, o jeito de cantar. É muito parecido, cara. É, você pega o primeiro disco da Legião Urbana, o que tem será... Você ouve, você fala... A primeira vez que eu ouvi, eu falei... Pô, caceta. É o Jerry cantando rock. Aliás, lá no ABC, uma vez que eu fui comprar um CD do Joey Satriani, o cara me veio com... O Jerry Adriani. Eu falei, eu queria um CD do Joey Satriani. O cara falou... Adriani. É. O cara meio felizão. Como a rima. Você é rima. É. Cara, mas então... E o Jerry Adriani tem uns discos bem legais nos anos 60. Mas nesse começo, então, das bandas dos anos 80, como a gente não tinha essa comparação, porque eu lembro que eu era meio moleque, eu não tinha essa comparação. Ah, isso parece com tal coisa. Era muito distante para a gente. Você não tinha referência. Agora, quem já conhecia... Por isso que você era moleque. Quem já era jovem, velho... Você já conhecia tudo. Já, já. A gente da voz. Todas essas bandas... Então você escutava e falava, puta, isso parece tal coisa. Pleb Hood. Cara, não tinha como você ouvir o Paralambra e falar, pô, cara... Era muito polícia? Era muito polícia. Era muito polícia. A própria maneira do Barone... O Barone, que é um batera monumental. Mas assim, a influência dele maior era o Stuart Copeland. Claro. E não tinha como não ser, cara. É, não tem problema. Era o começo, né? Era referência. Era referência. De certa forma, todo mundo que começa uma banda, por mais famosa que seja, ela vai pegar referências de outros artistas, vai botar num liquidificador e a vitamina é o... É o que vai ser essa banda, né? É o que é, cara. O Engenheiros era o quê no começo? Era meio... Tinha um pouco de progressismo. Não, de progressismo não tinha nada. Não, ele tentava. É, não, não. Não tinha nada de progressismo. Qualquer era a banda que seria... Porque uma coisa é você colocar o som na tua banda, as tuas influências, e a outra coisa é o que você ouve em casa. Cara, a pessoa que fala aqui... Ah, o Engenheiros do Havaí tinha um toque de progressismo. Não, não tinha nada. Mentira, não tinha nada. Você acha que era parecido com o quê? Cara, é difícil dizer, cara. Porque, cara, eu acho o som do Engenheiros do Havaí tão ruim, cara. Cara, eu era tão fã, velho. É mesmo? Nossa. É aquele lance de memória afetiva, cara. É, é que tá. É muito vinculado à minha vida. É engraçado. Eu, por exemplo, não tenho esse negócio de memória afetiva. Não tenho? Não tenho. Porque hoje eu ouço com o mesmo amor as mesmas coisas que eu ouvia quando eu era moleque. Então, por exemplo, ah, porra, esse cacete, você tem 61 anos e tá ouvindo UFO? Tá ouvindo Slade? Tá ouvindo Beat Boys? Claro! É a mesma... E o outro, cara, as pessoas ficam incrédulas quando eu falo que eu ouço com a mesma satisfação. Eu ouço Sely Campelo, black metal norueguês, cruz invertida, jazz, samba dos anos 70, não pagode. Samba, né? Samba é uma coisa, pagode é uma coisa. E música sacra. Eu ouço com o mesmo prazer. Porque eu sou um cara filho do rádio. E no rádio, nos anos 60, você tocava tudo. Você terminava de ouvir Eu Só Quero Um Xodó do Gilberto Gil e entrava Led Zeppelin. Caramba! Aí você tinha um bloco, era Gilberto Gil, Led Zeppelin, Raul Seixas e, sei lá, alguma outra coisa da época. Então era muito misturado. Então, pra mim, e não tô falando isso da boca pra fora, não. Eu ouço realmente com o mesmíssimo prazer. É como se ativassem partes diferentes do seu cérebro, né, cara? Pra caramba, tem um prazer diferente de escutar, né? Não sei se o prazer é diferente, cara, mas é relacionado com o momento, né? É como se tivesse um gel, o meu cérebro fosse um gel. É meio, dá pra comparar com comida, né? Você gosta de estrogonofe, você gosta de lasanha, de feijoada. Perfeito, perfeito. Você não deixa de comer feijoada porque você gosta de lasanha. Cara, por que que eu tenho que dizer que eu não gosto de comida japonesa porque eu como feijoada? Não, cara. Não tem nada a ver. Cada uma tem sabor. Eu não vou me misturar. Não dá pra misturar. Ah, me vê uma vitamina aí de atum. Não. Você falou do Raul Seixas. Os gêmeos, bicho. Olha que coisa. E ele é mais novo, ó. Ó, o nariz é igual, cara. Os Hansons. Dá pra fazer uma bandinha, né? Tipo Hansons. É, é. Os Hansons. Hansons. Os Hansons. Então, cara, é... E o Raul Seixas todo nesse cenário? O que que ele foi? Ele começou com rock? Ele começou... Ele veio de trás e outra coisa? O Raul Seixas foi um dos caras mais maquiavélicos, no bom sentido da palavra. Porque o Raul Seixas, cara, ele sempre foi um roqueiro. E quando ele não conseguiu sucesso com a banda dele, ele conseguiu ser contratado pra ser produtor de discos. Que banda que era dele? O Raul Zito e seus Panteras. Ah, tá. E aí, quando ele veio pro Rio de Janeiro trabalhar como produtor, ele produziu um monte de artistas desses que são bregas. O Daírio José, Diana, não sei o que, blá, blá, blá. E ele, como sempre foi um cara muito ligado em literatura e não sei o que, ele, de uma certa forma, ele colocava nessas produções, que eram bregas, né, que era chamada música brega, ele colocava algumas sacadas, assim, de arranjos muito legais. E aí, quando, por influência, por forçação de barra do Sérgio Sampaio, ele incluiu uma música no Festival Internacional da Canção, que é o Let Me Sing Rock'n'Roll, que ele apareceu de todo de cor, imitando o Elvis Presley, e aí que ele fez um sucesso muito grande, aí que ele conseguiu dar vazão. Mas o Raul Seixas é um cara que, de uma certa forma, ele também, ele ouvia rock'n'roll, ele ouvia country music, ele ouvia blues, ele ouvia gospel, porque ele, como ele tinha essa coisa do produtor, e o bom produtor, ele tem que ser um cara que ouve de tudo. Ele não precisa ser necessariamente o cara que manja de, ah, eu preciso gravar essa guitarra em 48 decibéis, não, pra isso ele tem um engenheiro. O produtor é aquele cara que saca as coisas. Então, o Raul, você pega os discos do Raul Seixas, por exemplo, mesmo os grandes álbuns do Raul Seixas, não é só rock'n'roll. Tem uma xixa ali, tem um country, tem um, sabe? Então, nesse sentido, óbvio que depois, infelizmente, o personagem Raul Seixas tomou conta. Total, né? Né? O maluco beleza e tal, aquele visual dele. E aí, o que acontece, cara? Aí vem álcool, aí vem cocaína, aí vem não sei o quê. E aí, quando você, o personagem, fica maior do que a pessoa, se você não tem uma estrutura pra, opa, parou aqui. Não entender que aquilo é só pra vender. É, calma. Peraí, vamos fazer um outro negócio. Senão você pira, cara. Cara, o Lobão mesmo é um cara que teve uma época, bicho, ele agora provavelmente tá mais tranquilo. Vem aqui, semana que vem. Então, Lobão é um cara que tem uma obra que você tem que prestar atenção na obra do cara. É incrível. E ele era baterista da Blitz, né? Foi baterista da Blitz. E o Lobão, teve uma época, cara, que eu sentia que o personagem do Lobão... Musicalmente, tá falando? Não, cara. Não, o personagem emissor de opinião... Ah, sim. Tinha ficado maior do que o Lobão músico e o João Luiz, o Westerberg lá. É verdade. Você tá entendendo? Então, agora, a princípio... Agora parece que equalizou. Parece que equalizou. Mas teve uma época mesmo que o personagem era muito maior do que o João. Era muito maior, você tá entendendo? E a pessoa nem lembrava o quanto ele foi importante musicalmente, né? Sim, a discografia do Lobão é sensacional. É sensacional. Ele teve um período lá de uns 10, 15 anos muito bons, né? Caramba, é verdade. E agora ele tá lançando... Acho que acabou de gravar um CD novo. Mas vamos pro chat, que eu preciso... Eu dou meio muita água, vou fazer um xixizinho. Tem alguma pergunta pra ele? Aí eu aproveito e vou lá. É, vai lá, vai lá. Ó, lava a mão quando sair. Cara, eu vou falar que o Flávio Milan mandou uma pergunta falando... Regis, como baterista, me emocionei muito com o vídeo que você fez sobre a morte do Neil Peart. Poderia comentar um pouco sobre Rush? Muito obrigado pelo trabalho prestado e um forte abraço a todos vocês. Valeu, um abraço aí. Como é o nome do garoto? Flávio Milan. Ô, Flávio, obrigado aí pela educação. Educação sempre é bom, né? Abre portas. Neil Peart, pra mim, foi um gênio. E assim, gênio é uma palavra que é muito forte e que hoje as pessoas soltam um gênio pra qualquer Zé Ruela. Neil Peart foi um gênio da bateria porque ele criou soluções rítmicas tão inusitadas e que faziam tanto sentido dentro da composição do Rush, que você tem que tirar o chapéu pro cara. Porque, primeiro que, tão difícil quanto tocar aquilo que o Neil Peart fazia, era ter criado aquilo. E seria muito fácil ele mesmo fazer algumas viradas mirabolantes aí, não sei o que, blá, blá, blá. Mas ele criava patterns, ele criava grooves, ele criava levadas de uma maneira tão criativa e que fazia tanto sentido dentro da composição do Rush que você só pode chamar o cara de gênio da bateria. E o trabalho do Rush é sensacional, cara. Todas as fases do Rush, eu acho todas espetaculares, cara. Mesmo aquela fase dos anos 80, que o fã mais radical fala, ah, tem muito teclado aí. Não, cara, tem teclado que tinha a ver com o que os caras estavam ouvindo na época e tinha a ver, inclusive, com a coisa que a gente estava ouvindo na época. Neil Peart, pra mim, é um dos grandes de todos os tempos. Pô, você fez xixi rápido, hein, meu? Foi, foi. É só um pouquinho. Você vai ver quando você chegar na minha idade aí, pô. Aí você olha no relógio, meu lindo. Sabe que eu operei, né? Eu tive que operar, porque eu ia de pouquinho e fazia várias vezes em pouquinho. Aí eu operei e vi que minha ureta estava obstruída. Agora é um xixizão rápido e vazão total. Aí está em pouco. A gente ganha tempo aqui. Tem mais aí? Vamos lá. Tem bastante. O Felipe Capalbo falou... Fala, Regis. Sou um grande admirador do seu trabalho e estou ansioso pelo debate de hoje. Conta um pouco sobre o seu sistema de caixas e fones. Quando você falou do seu Marantes, fiquei muito curioso pelo restante. É, então... Peraí, qual o debate de hoje que você está se referindo? Ah, talvez a gente faça um debate hoje à noite. Talvez. Não sei, já deve estar... O que é? Não, um debate lá no meu canal sobre o Dia Internacional do Rock. Ah, tá, tá. É que às vezes o pessoal organiza as coisas lá no meu canal e nem eu sei. É... É, realmente eu tenho um equipamento... Bom, falar do debate... Não tem muito o que falar, né, cara? O debate não aconteceu ainda, né? Talvez eu fale depois. Porque eu não trabalho com roteiro, bicho. Eu vou falando que nem aqui. E o meu equipamento é um equipamento mesmo dos anos 70, que é um Marantes, que tem umas caixas Polivox antigas. Tem o Picape Techniques. Eu estou fazendo um merchan aqui porque esse equipamento você não vai encontrar nunca mais. E é um equipamento realmente dos anos 70, que para mim é importantíssimo. Não volume, mas é qualidade de áudio. Não existe qualidade de áudio com volume excessivo. Não, não existe, não tem. Chega uma hora, por exemplo, que o teu ouvido não consegue mais captar certas frequências e tal. E eu uso o fone, por exemplo, fone baratíssimo. O fone da Sony branco. Baratíssimo, mas que para mim funciona maravilhosamente bem. Porque ele não é nem muito grave, que nem alguns fones, por exemplo. Aquele beat lá do Dr. Drake, por exemplo, que é um puta fone, mas ele carrega muito nos graves. Ele é um fone que foi feito, inclusive, para se ouvir hip-hop. E ele não é também tão agudo. Então, para mim, essa coisa de, ah, precisa ser um equipamento caro. Não, não, necessariamente, cara. Depende muito do que você quer ouvir. Agora, o amplificador Marantes, para mim, é o Rolls-Royce dos equipamentos. Se é que alguém sabe o que é o Rolls-Royce. www.google.com Um cara tinha mandado aqui, antes da live começar, falou, Mandíbula, pergunta para o Regis falar um pouco sobre os tais Black Holes na loja Nuvem 9 Disco. Ah, perfeito. A Nuvem 9 Disco foi uma das lojas mais legais de todos os tempos. Eu até sei quem foi esse cara. Deve ter sido o tal de Ricardo. Eu não sei. O nome dele aqui, até ficou na minha cabeça, porque era engraçado. Era Pepino DiCaprio. É, deve ser algum. Tinha uma loja, até os anos 90, muito legal ali no Itaim, chamada Nuvem 9. Era uma loja espetacular, cara. E quando a gente ia lá, não era só comprar disco. A gente ficava lá, batendo papo. Então, às vezes, ficava eu, o Marcelo Nova, aqui de vinil, e o dono da loja, que era o Zé. A gente ficava batendo papo ali. Ah, o cara comprava um disco ruim. Ah, você vai levar essa merda aí? Sabe? Ficava meio... Sim. E black holes eram vários caixotes que ficavam embaixo dos CDs, com CDs de ofertas. Então, era CDzinho de R$5,00, CDzinho de R$3,00, não sei o que, blá, blá, blá. E eu, quando eu chegava na loja, cara, a primeira coisa que eu ia fazer, eu falava, cadê os black holes? Que eram os buracos negros. E eram as sessões dos discos que não vendiam e que encalhavam, ia para o buraco negro. Então, era CD, cara, eu comprei muita coisa legal de R$5,00, cara. Muita, muita coisa. Por isso que a gente apelidou. Então, essas caixas que ficavam... Tudo que era fora mainstream? Não, não. Esses discos que ficavam encalhados, ou disco usado, que ninguém queria, não sei o que, blá, blá, blá. Eles ficavam nessas caixas embaixo das prateleiras dos CDs, e a gente apelidou aquilo de black holes. Então, você convive com o Kid Vinyl? Kid foi, foi. Pô, que legal, cara. Não diria conviver, porque conviver é um exagero. Você não era amigo, Pedro. Não, eu era amigo. Amigo. Porque existe uma coisa de você ser amigo, e outra coisa de você conviver. A convivência é uma extensão da amizade. Mas, assim, o Kid era um grande amigo. Eu encontrava com o Kid sempre nas feiras de LPs. Quando tinha feirinha de LPs ali, da Benedito Calisto. Quando tinha aquelas... Cara, era batata. Era encontrar o Kid e o Miranda lá, bicho. O Miranda, pô, que saudade do Miranda também. Sim, cara, pô. Até uma vez, inclusive... Miranda também tinha uma coleção absurda de quadrinhos, você sabe, né? Sim. E ele tinha muito disco também. Também disco. Tanto que, inclusive, uma vez, ali na Benedito Calisto, eu, Kid, Miranda e Charles Gavan, que é outro alucinado por disco. E a gente, nós estávamos quatro ali na coisa. Aí passou um cara, olhou assim e falou assim... Puta que pariu, bicho. 90% do PIB brasileiro de discos está aqui. É verdade. Os caras que compram disco estão aqui. Os caras quatro alucinados. Só faltava Edmota. Aí ferrou. Poxa. Perguntaram aqui. Pergunta para o Regis. Por que cantores e bandas vencedores de realities musicais não ficam famosos? Qual é o nome do amigo aí? É um nome... Tá, deixa pra lá. Um nome esquisito. Mas aqui, né? Lá fora, acho que até ficam. Aqui não fica de jeito nenhum, né? Mais ou menos. É. Aqui, esses caras não vingam. Por quê? A emissora... Ah, vocês liberaram o palavrão. Claro. A emissora está cagando e andando para o que vai acontecer para o vencedor. Devoice. Vamos falar português bem claro? A Globo está cagando com esses caras. O que a Globo quer é a audiência do programa. Então agora tem Devoice Kids. O que é Devoice Kids? Devoice Kids o Raul Gil já faz há 229 anos, cara. Que é o programa de calor com criança. Só que ali, no caso do Raul Gil, o ganhador, por exemplo, ele assina um contrato, assinava um contrato com a gravadora do Raul Gil. O Raul Gil... Pô, o Robson, que todo mundo chama de anjinho, que era aquele cara louco. Cara, ele construiu uma carreira na música gospel brasileira. Pós. Pós o programa do Raul Gil. E porque o Raul Gil gravou o programa. Cara, Devoice. Superstar. E não sei o quê. Cara, a Globo está cagando para essa turma. Ela quer é a audiência durante o programa. Aí tem o vencedor. Aí o vencedor, ele assina um contrato de que durante três meses ele só pode aparecer em programas da Globo. Aí já ferra o... Acabou os três meses, tchau. Agora você faz o que você quiser. É a mesma coisa que os Big Brothers. Então, assim, não há interesse da emissora chegar e falar assim... Pô, esse cara é bom, bicho. Vamos investir na carreira musical desse cara? Chamar uns compositores para ajudar a gravar um disco. Colocar na novela. É, você está entendendo? E muitas vezes os próprios ganhadores também não ajudam, bicho. Porque são os caras sem carisma. Os caras que cantam mal. Mas, pô, cara, eu vi algumas edições do Devon. Voice. Cara, é uma coisa impressionante, bicho. Os caras viravam a cadeira para uns caras que faziam um gargarejo com um rolimã, bicho. Quem não sabe o que é rolimã, pergunta. Sabe? O cara fazia gargarejo com um rolimã, bicho. E é muito ruim. Então, assim, lá fora é um pouco diferente. Enquanto a indústria estava se desenvolvendo, ainda estava nativa, ali, primeiro que o nível ali era muito mais alto. Muito mais alto. Havia um profissionalismo na apresentação do cara muito maior do que aqui. E ali, quando a gravadora sentia, falou, pô, meu, esse cara vale... Cara, o Adam Lambert, que agora é o vocalista do Queen, ele veio... Exatamente. De um desses programas, do American Idol. E ele não foi nem o ganhador. Ele foi o vice? Ele pegou o terceiro lugar. Terceiro? É. É que como o Queen, o que sobrou, né? O Brian May e o Roger Taylor. Eles nunca conseguiram fazer realmente sucesso no mercado americano? Ao contrário do que todo mundo imagina? Eles nunca fizeram? Você está falando o Queen ou eles? O Queen. O Queen nunca? O Queen nunca emplacou? O Queen, ao contrário do que todo mundo imagina. O Queen nunca emplacou nos Estados Unidos. Não sabia, não. Era Europa, Japão e América do Sul. As pessoas... O mercado era muito preconceituoso contra o Freddie Mac. Cara, o clipe de I Want to Break Free foi banido. Da MTV, né? Da MTV americana. MTV, que... Pois é. Teoricamente, deveria ser... É, a mais libertária. Pois é, cara. E aí, o que acontece? Quando esse cara ganhou, com uma apresentação afetadíssima, né? O cara parecia uma Siriema no palco. Os caras... O Brian May falou... Pô, bicho, essa talvez seja uma maneira boa da gente entrar. Porque é um cara que ele... Ele pegou em terceiro lugar, mas ele teve um índice de... Engajamento. Engajamento muito grande. Pô, vamos pegar esse cara. A jogada foi essa. Deu certo? Não, não deu. O Queen continua sem conseguir fazer. Eu vi um documentário sobre ele. Então, assim... Então, lá fora... Hoje nem tanto, porque hoje a gravadora virou um negócio completamente obsoleto. Mas hoje existe ainda uma indústria... Assim que voltar os reality shows, se é que vão voltar lá fora, certamente vai vir aí... A Taylor Swift, se eu não me engano, veio de um desses reality... Eu até dou uma pesquisada depois. Eu tô enganado. Dá uma pesquisada depois. É. Eu não lembro. Talvez não, mas não sei. Me veio à mente agora. Então, aqui, bicho... A emissora só quer saber da audiência. E, às vezes, o ganhador tem que funcionar mais pela história de vida do que pela apresentação, né? O que ele é, o que ele representa... Mas e daí, cara? É, e daí. E daí, bicho? Musicalmente, não importa, né? Não, cara. Pô, não. Porque aí fica... Sabe aquela coisa? Fica aquela... Esse The Voice Kids aí. Que... Ai, você é tão engraçadinha. A criança cantando como se tivesse engolido um cacto. Ah, mas você é tão engraçadinha. Eu vou virar pra... Sabe? Isso acaba fazendo mal pra criança, né? Total. Total. E... Ainda existe banda pré-fabricada, como teve em alguns momentos. Até foram... Que os caras nem cantavam, né? E tal. E alguns escândalos desse tipo, né? Milly Vanille, né? Que teve isso. Teve. Teve isso. Não teve... Pô, tentaram emplacar essas bandas aqui. Rouge, Broda. Lembra que? Também eram... Que vieram também de... E reality show. Era banda armada. Ah, é? É. É. O Angra. Cara, os caras do Angra vão negar isso até a morte. O Angra é uma banda. O Angra? O Angra. É. O Angra foi regimentado. Os caras se conheciam. Ah, foi regimentado pelo empresário, que era dono de uma revista de rock muito famosa. Então, pra capitalizar o sucesso que o André Matos tinha no Japão, com o Viper, montou-se uma banda em redor do cara. Os caras do Angra... Eu conheço os caras, são amigos. Eles não vão admitir isso nunca, mas é verdade. Foram reunidos meio... É, é. É meio Milly Vanille? É meio Backstreet Boys? Não, cara. Eles cantavam mesmo, né? Sim, mas foi um projeto criado pra capitalizar um sucesso do André Matos no mercado japonês. É, porque no caso do Milly Vanille o pessoal não deve nem saber disso daí. Os caras não cantavam. Chamaram outros caras e eles só dublavam. Sim, só dublavam. Cara... Só dublavam. E aí foi um escândalo, né? Eles ganharam um prêmio. Foi Grammy? Ganharam, tiveram que devolver o Grammy. Tiveram que devolver o Grammy. E isso diz muito a respeito da seriedade do Grammy. Exatamente. Né? Que nem o pessoal agora do K-pop. Ai, mas o BTS ganhou Grammy. Ai, não sei o que. Cara, se eu soubesse como é que funciona o negócio do Grammy, vocês não ficavam nessa... K-pop? O que é K-pop? É toda música que vem lá da Coreia? Não, é o pop coreano que é uma imitação barata e ruim de todos aqueles grupos que tinham antigamente. New Kids on the Block, a boy band. Só que em vez de ter 4, 5 integrantes, tem 19. Cada um com o cabelo colorido. Cada um com o cabelo colorido, né? Com aquela falta de testosterona generalizada. Total, né? Testosterona zero. E aí todo mundo fazendo coraçãozinho. Peles maravilhosas. Cabelos tratados. Roupas. Então, e aquilo ali, a gente sabe que... Todo mundo sabe que vários desses integrantes, infelizmente, cometeram suicídio. Por quê, cara? Ali é uma fábrica... Eu costumo sempre dizer isso e os fãs do K-pop ficam muito irritados por isso, o que só me faz dizer ainda mais. Ali é uma fábrica de salsicha musical. É tudo embaladinho e você pôs no mercado. Saiu você, vem outro. É, então. E é uma pressão muito grande. Então, o moleque de 24, 25 anos, o cara não aguenta. Vários dos casos, por exemplo, de artistas até bem famosos desse universo do K-pop, cometeram suicídio. O cara não aguenta, bicho. Mas não aguenta a pressão ou não aguenta a queda depois que ele fez sucesso? Não, cara. Não tem queda. Não tem? Não. Porque o que acontece? Não dá tempo de ter queda. Por quê? Porque o cara se mata, porra. Ah, tá. Eu achei que não dá tempo porque... Desculpa disso, que eu não tinha entendido. Por que que não tem tempo? Porque o cara se mata. O cara aqui, vou comer uma balinha. Vou comer uma balinha. Mas isso é uma coisa comum de galera se matar? Vários, vários. Ali é uma indústria de moer carne, bicho. Os caras sobem muito rápido, ganham muito dinheiro. Não, os caras ficam anos e anos se ensaiando, porque existem escolas disso. Quer dizer, escola. Escola é uma bondade da minha parte. Existem máfias que têm centros de treinamento que selecionam esses filés de borboleta aí, treinam dança, treinam canto, nem não sei o que, blá, 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 blá. Aí lança disco, aí os caras vão fazer show, os caras podem fazer isso? Não, é tudo playback. Tudo playback. E é uma máquina de moer carne. Vocês podem pesquisar, põe assim, K-pop, suicídio. Putz, você vai ver. Então é isso. Manda a mandíbula, o que o pessoal tá falando aí? Essa do K-pop eu não sabia, olha que louco. É, inclusive o pessoal pediu pra comentar o dia que você foi no Pânico. Foi falar sobre K-pop? É, o debate, né? Foi com quem? Não foi debate ali, né, cara? Colocaram um Zé Manéz lá pra tentar... Os caras do K-pop? Alguém que é fã? Não, é, botaram um cara que era do presidente do fã-clube e tinha um outro cara que era coreógico. Ah, não dá, né, bicho? Não dá pra falar. Ali foi um massacre, né, cara? Nem foi um debate, bicho. Tadinho dos caras. Quais eram os argumentos positivos dele do K-pop? Ah, os argumentos é que eles valorizavam a vida, que as letras do K-pop, eles serviam de amparo pra quem tava em depressão. Ah, frase de caminhão total, uma baboseira. Não tem nada a ver aquilo ali, bobagem. Ó, o Leandro Migliari fala aqui, Regis, falando de músicos que fazem grandes shows que a gente tá falando lá no começo, o que dizer do Bruce Springsteen? Forte abraço. Qual é o nome do garoto aí? Leandro. Leandro. Abraço, Leandro. Falando do Bruce Springsteen, por exemplo, eu não acompanho, ele continua ainda lançando... Continua e continua lançando discos espetaculares. Cara, o Bruce Springsteen é um cara que ele tem uma longevidade artística e é o grande exemplo e é um negócio que deveria servir de exemplo aqui no Brasil. O cara tem uma longevidade artística absurda desde o início dos anos 70, o primeiro disco dele, se não me engano, é de 71, 73, acho que 71. E o cara não perde a relevância nunca, cara. Assim, eu não conseguiria dizer pra vocês, olha, o Bruce Springsteen tem um disco fraco que é tal... Não existe isso. Não existe. Ele é um exemplo de longevidade e um exemplo de substância artística. É uma coisa impressionante, bicho. É um dos maiores compositores, pra mim, tá ali lado a lado com o Bob Dylan, que é um dos grandes compositores de todos os tempos. Como que ele surge? Como é a carreira dele? Porque ele é da classe trabalhadora, né? Não, da classe trabalhadora do mundo veio, cara. Vem das fábricas, aquela coisa... Mas ele, na verdade... Era o quê? Era folk? Era... Não, não. Ele sempre teve um... A raiz do Bruce Springsteen, ela tá no folk e no rock do... No rock também. No folk e no country rock. Country rock seria o quê? A mistura do country... O country rock seria o quê? A mistura do country rock. Não, não sei, mas quem? Fala outra pessoa. O próprio Bob Dylan, por exemplo, faz country rock. Ah, é? Country rock. Então existe uma ligação muito grande entre Bruce Springsteen e Bob Dylan. Não só na profundidade das letras, mas também na sonoridade. E é um cara que, ao longo do tempo, ele veio agregando elementos na música dele, muitas vezes de outras vertentes, mas que fazem um sentido total quando você enxerga e ouve a obra total do cara. Isso é um exemplo pra todos nós, assim. É, anos 80 eu escutava muito, né? Ele estourou mais anos 80. É, ele estourou por causa do Born in New Jersey, por causa da MTV, aquela coisa toda, as rádios. Ah, então, a MTV aqui no Brasil foi importante pra quem que surfou bem na MTV? Cara, a MTV aqui no Brasil foi fundamental para a existência de determinados artistas e determinadas bandas. Quando a MTV morreu, a carreira dessa turma morreu junto. Tipo o Pitch? Não, não. Vocês falam de antes? Não, não. Cara, a primeira coisa que eu lembro da MTV, não sei se foi o primeiro dia, mas era a Delight que tocou, era essa época que tava tocando o Delight? Sim, que era genial. A Delight era sensacional. Mas era uma banda meio fabricada também, não era? Não, cara, porque o Delight, ele era um, ele era um, eram dois DJs e uma vocalista. Aquele japonês? É, o japonês. Tinha outro DJ também? Tinha um outro que era DJ, mas ele ficava só ali fazendo um... Sei. Mas ele era DJ também. E tem a Lady Miss Kier, que era uma cantora muito boa. E o Delight, ele trouxe para os anos 90 uma mistura de funk verdadeiro com aquela dance, como é que eu vou dizer, era uma mistura de funk verdadeiro com o disco ou music... E com aquela música eletrônica que veio depois, ali na segunda metade dos anos 80. Era uma banda muito... Infelizmente, eles tiveram uma vida muito curta, ter dado alguma trepa, mas os discos são bem legais. Mas a MTV, você falou que ela foi essencial para quem? Cara, Raimundos é o maior exemplo disso. Ah, é? Raimundos, cara, é... Raimundos foi um dos grandes beneficiados da MTV. Aliás, toda aquela safra de bando... Charlie Brown. De bando... O Charlie Brown. Toda essa safra de... Perdão. De bando dos anos 90, teve o seu alicerce durante grande parte da carreira em cima da MTV. Os clipes, aquela coisa. A MTV dava traço de audiência. Mas... Mas ela era relevante, né? Para um determinado segmento, ela era uma formadora de opinião importantíssima. Inclusive para o mercado publicitário. Total. Você está entendendo? Inclusive para o mercado publicitário. Então tem muita banda, por exemplo, que se beneficiou muito. A MTV foi fundamental. E também com a leva de acústicos, também reviveu algumas bandas dos anos 80. Deu uma segunda respirada, né? Deu uma segunda respirada. Então, mas o Capital foi uma delas. Mas o Capital... O Capital de todas aquelas bandas dos anos 80, que era... Foi a única que conseguiu reciclar o público. É. E por que você acha? Porque o Dinho era um gatinho. Ainda estava... É. Ai, o Dinho era um gatinho, né? Ai, como eu queria ter um pai desse para... Cara... É, cara. Porque os outros caras eram todos os mocorongos, feio para burro, titãs, paralamas... É mesmo, né? O Parão ainda... Mas, assim... Chegou uma época, por exemplo, que os Paralanos do Sucesso estão sem gravadora, cara. Caramba. É um absurdo isso, mas é verdade. Então, assim... Respondendo, então, foi fundamental. E aí, a MTV, infelizmente, por erros de administrativos absurdos... E também a internet meio que ajudou a matar um pouco, né? Não, não acho que não. Quando que acaba a MTV? A MTV acaba quando eles começam a abrir a programação para samba, pagode e não sei o que lá. Não, a MTV teve uma hora que quase não era música. Era programa de auditório. Programinha de namoro, não sei o que, blá, blá, blá. Nesse período, quando começou isso, a MTV perdeu a identidade. Aí a pessoa que assistia a MTV para sacar alguma novidade, para não sei o que, blá, blá, blá... Ela falou, ah, não, bicho, eu não vou ficar aqui ouvindo Raça Negra. E nem pegou esse público que via em outros canais. Exatamente, porque era elitista demais. E aí, hoje, a MTV, ela continua no ar, mas é a maior concentração de programas retardados para um público retardado. Cara, eu nem sabia que tinha MTV ainda. É, existe, cara. Ela existe. Onde ela está? Virou programinha de namoro, virou de ex com o noci, blá. Acapulco, Jordy Shore, Acapulco Shore, que são programas retardados, feitos por gente retardada, para um público retardado. Então, a MTV, hoje, ela está falando diretamente com o público dela. Mas ela está com relevância, não, né? Não, zero, zero, zero. Tanto que eu nem sabia que ainda tinha... Não, zero, zero, zero. O Fábio, que trabalha aqui com a gente, perguntou para o Regis quais foram os melhores shows que ele já foi. Aí ele falou aqui que ele foi no Nick Mason na primeira fila. No Nick Mason? É. Agora dessa tua... Ele mora em Chicago, esse Fábio. Deve ser dessa turnê do Assaultful of Secrets, que é a banda que o Nick Mason está fazendo, revisitando o repertório psicodélico do Pink Floyd. Eu vi isso em DVD, cara, é sensacional. É bem legal mesmo. Mas a pergunta dele dos melhores shows que você já foi... Bom... É uma relação que muda toda semana. Hoje, Bruce Springsteen em São Paulo. Todos, todos em São Paulo. Foi quando isso, mais ou menos? Não, vai... Anos 90? Não, agora. Não, foi em 2000 e... 2014? Por aí, tá. Bruce Springsteen, King Crimson, The Who. Você está 5. Tá. Tudo aqui. Tudo aqui. New Model Army. The Who agora, que eles vieram. Esse estádio. E Ramones, em 1994, no antigo Palace. Com o Didi Ramone. Pequenininho, pouca gente. Caramba. Fizeram dois shows. Um às sete da noite e o outro às nove. Eu fui no show das sete. Aí, no show das nove, os carecas do ABC que tentaram invadir. Deu uma confusão generalizada. Quando a gente estava saindo, estavam os caras, todo mundo... Era Fonseca's Gang, cara. Caralho. Galera, você nem sabe o que é carecas do ABC, né? Não, cara. Os caras odiavam punk. Cara, mas você imagina o confronto. Era altos confrontos. Não, o pessoal dos carecas do ABC eram skinheads, né, cara? É. E aí, eles tentaram entrar de graça no show dos Ramones. O pessoal do ABC dava altas tretas lá. Porque os carecas, eles batem nos punks. Eles têm briga entre os punks. É, é. E aí, os carecas do ABC tentaram invadir o show dos Ramones com a Fonseca's Gang de segurança. Mano. Caramba. Não deu nem pro cheiro, cara. Falou de shows, né? A gente falou de punk e tal. Isso. E o punk aqui do Brasil, Inocentes, Ratos do Porão, o que você acompanha? Eu adoro, adoro, adoro. O baixista do cólera era meu professor de educação física, cara. É mesmo? Adoro. Alguém falou do Clemente aqui, esses dias aqui. Quem foi que falou? Você lembra? Ou tem que chamar? Ah, foi o Paulão do Velhas Virgens, né, que falou. Exatamente. Adoro. O punk brasileiro. E quando eu tô falando adoro, eu adoro musicalmente. É. Musicalmente. Tem discos sensacionais, cara. A discografia do Ratos do Porão é excelente. A discografia dos Inocentes é excelente. Aliás, são duas bandas absolutamente injustiçadas. O Ratos do Porão é uma banda que já tinha que estar fazendo sucesso internacional. Muito sucesso internacional. E os Inocentes também tinham que estar fazendo um sucesso muito grande aqui no Brasil. Adoro, adoro, cara. E musicalmente, todo mundo fala, né, punk brasileiro, não sei o que. Cara, os discos são sensacionais. Se você ouvir. E muitas vezes eles compensavam a gravação rudimentar, cara, com umas canções que você via que mesmo ali aquilo mal gravado era espetacular, cara. Lixomania, por exemplo, tinha coisas brilhantes. Eita! Caiu. O vinil da Galáxia aqui mandou dez doletas pra gente. Falou, fala, Regis, beleza? Beleza. Fala sobre a importância do Pet Sounds e se você pretende fazer um vídeo sobre a banda no seu canal. Pet Sounds foi um disco que ainda hoje, ele é desconcertante de você ouvir. E não foi à toa que o próprio Paul McCartney paga pau pro Brian Wilson. Porque o Pet Sounds foi um disco que levou a música pop, vamos falar em música pop como um grande guarda-chuva. A música pop você vê como uma coisa menor ou não? O que não é classificado em alguma coisa mais forte eles colocam como música pop? Não, como coisa menor? Não, cara, imagina. Tem coisa... Pô, Madonna sempre fez pop music e na maioria das vezes mandou muitíssimo bem. Mas o... Porque o Pet Sounds, ele não é um disco de rock. Ele é um disco pop, mais com texturas de rock, de música erudita. É um negócio tão desconcertante que é um álbum que a cada vez que você ouve, você nota um negócio diferente. Eu sinto isso, por exemplo, quando eu ouço o Revolver dos Beatles. Mesmo hoje, toda vez que eu ouço, eu falo, pô, cara, tem um negócio aqui que eu não tinha percebido. Ah, é? E o Pet Sounds tem isso. Porque o Pet Sounds, ele é feito... E ele veio, inclusive, totalmente do brilhantismo do Brian Wilson antes do cérebro dele ter sido fritado. E é um disco que ele tem tantas camadas, cara, ele tem tantas nuances, que é um disco que você tem que ouvir com fone mesmo pra você perceber o lance dos vocais, os arranjos. É um clássico indiscutível. E eu não dou a mão pra alguém que mete o pau nesse disco. Oi, Reis, tudo bem? Tudo bem. Você fala do Pet Sounds? Puta, eu detesto. Tchau. Dream Theater. Nossa. Cara, quem gosta do Dream Theater gosta pra caralho, né? Tem uns amigos meus que são muito fãs do Dream Theater. Que não deixa de ser um fã idiota. Porque eles tratam o Dream Theater como se fosse uma oitava maravilha do mundo. E além do som ser chato pra caralho, o som do Dream Theater, e eu já falei isso algumas vezes, e os fãs do Dream Theater ficam com ódio de mim, o que me deixa muito feliz. E os próprios caras da banda já confirmaram isso. A música do Dream Theater, ela é feita de colagens, de várias ideias diferentes, uma encadeada na outra, não necessariamente bem encadeada, e que os caras lançam. Então assim, é muito pretencioso, é muito chato, e tem um dos piores vocalistas da história do rock, que é o senhor James Labrie, que tem uma voz, não estou dizendo que ele é desafinado, mas ele tem uma voz tão chorosa, tão nada a ver com o que os caras estão fazendo. É a mesma coisa, por exemplo, que você botar o... Deixa eu te dar um exemplo. É um negócio tão discrepante, quando você botar, por exemplo, o Gustavo Lima pra cantar a música do Slayer. Sabe? Não combina mesmo, não tem. Não adianta, você não vai botar o Gustavo Lima lá, bombadão, o Rain in Blood, sabe? Não. Então assim, é um troço muito chato, cara. É a prova de que você saber tocar muito bem os seus instrumentos, não significa que você vai fazer música legal. Você me mandou umas aqui, né? Você me mandou algumas. Essa do Rodrigo Rossi, você ainda não perguntou, né? Nem a da Calandréia. Ah, acho que eu mandei pra você. Ah, então beleza. A Calandréia perguntou aqui, por R$10, dá pra falar para o Regers que eu curto o humor dele? Já falo, já acabamos de falar aqui. Ah, muito obrigado. A Calandréia. É. Arnaldo DK. O pior é que eu tenho esse disco branco do Dead Kennets, por isso o Dead Kennets no meu nome. Ah, por causa do DK aqui. Exatamente o Regers falou. Ah, que divertido isso. É o fã, né? É. É o fã que coloca o DK no nome. É, eu tô até com falta de ar e tanto ri. Exatamente o que o Regers falou. A música influenciou diretamente em nossas vidas. Abraço Rogério e grande abraço pro Regers, cara. Foi até educado. É, não, foi educado. E obrigado pela educação, porque realmente, eu acho que sou uma baboseira, cara. Ai, como é que é o seu nome? Vera Mustaine. Ai, eu sou José Simons. É perigoso esse negócio de fã, né? Pergunta pro Elton John se ele curtia isso daí. Pois é, porra. É perigoso, cara. Regers, qual a matéria mais chata e mais legal do curso de ototologia? O Rodrigo Rossi perguntou totalmente aleatório, mas eu acho que... Puta, eu quero é muito chato. Ai, cara, eu sempre achei bioquímica muito chato. Muito chato. Que tinha um mapa... A gente tinha que decorar um mapa metabólico, que a gente chamava de mapa diabólico. É, puta, bioquímica era chato. Eu nunca gostei de ortodontia. Achava... Mas em compensação, cirurgia e dentística, eu adorava, cara. Bom, eu fui dentista por 20 anos, né, cara? Caramba. E você largou totalmente... Eu tive que parar. É? E tive que parar com dor no coração, cara. Porque chegou um momento em que eu tava trabalhando como diretor de redação de seis revistas ao mesmo tempo. E eu era editor também delas. E eu escrevia nelas. Quais revistas? Era cover guitarra, cover baixo, batera, teclado. Tinha uma outra... Como era o nome, meu Deus? Tinha a... Você editava seis revistas? Eu editava e ainda era diretor de toda a redação. E aí eu comecei a trabalhar em rádio e comecei a trabalhar em televisão. Então chegou uma hora, cara, que o único horário que eu tinha pra atender meus pacientes era das sete às dez da noite. Porra! Aí chegou uma hora, cara, que não deu. Começou a conflitar. E antes que eu fizesse um negócio que eu sempre abominei, que era ligar pro paciente e falar, olha, meu amigo, desculpa, mas eu não vou poder te atender hoje. Eu falei, não. Aí eu terminei todos os meus tratamentos e falei, ó, pessoal, valeu, um abraço. Se vocês quiserem aí, indicação, eu indico colegas meus aí e tal. Mas eu adoro odontologia. Até hoje eu continuo lendo artigos científicos. Adoro, adoro. Tem o Lucas Matos aqui, perguntou, Régio, o que você acha dessa música do Bruno Mars? A música nova, Leave the Door Open, e essa onda, acho que é a onda que ele quis dizer, onda nostálgica de qualidade que ele produz. Com o Uptown Funk, um multi-instrumentista que se salva em meio a esse pop atual. Ele deve estar falando do Uptown Funk. É. É. Mas ele falou desse Leave the Door Open. É, essa música eu não ouvi ainda. Também não. Mas o Bruno Mars, ele espertamente... Porque você pega os primeiros discos do Bruno Mars, é aquele pop bunda mole, aquele R&B... Sem marca nenhuma. É, você tá entendendo? Que serve de tria sonora pros outros comerem. Sei. E ele espertamente, ele percebeu, a partir do momento que ele se associou com um produtor chamado Mark Ronson, que foi por onde ele gravou o Uptown Funk, porque todo mundo pensa que o Uptown Funk é do Bruno Mars. Não é. Ah, não? Não. O Bruno Mars canta nessa faixa que é de um disco do Mark Ronson, que é o disco do Produtor e tal. E a partir daí, como essa música estourou, ele sacou e falou, bicho, eu preciso parar de fazer esse som bunda mole e eu preciso recuperar aquela raiz soul da Filadélfia dos anos 70. E é o que ele vem fazendo. Eu não ouvi essa música nova ainda, mas os últimos discos do Bruno Mars são bem legais, cara. E ele é multi-instrumentista também, o Bruno Mars ou não? Não, desculpa, multi-instrumentista pra mim é o Hermeto Pascoal, velho. Ah, eu... Lenny Kravitz também ou não? Sim. Também, né? É. Você é multi-instrumentista, eu toco o quê? Ah, eu toco guitarra e toco baixo. Não, desculpa, amigo. Você não é multi-instrumentista. É o cara que tem que tocar pelo menos... Bicho, o multi-instrumentista pra mim é o Hermeto Pascoal. Que o cara toca piano, toca sax, toca flauta, toca balde, toca... Cara, eu já vi... Ele tira som de tudo. Ele tira som na lagoa. Cara, eu já vi o Hermeto Pascoal tira som da barba dele. O quê? É, da barba. Com pente, alguma coisa? Não, ele pega um... E não sei o que ele fez. A gente foi fazer uma vez uma entrevista com ele, porque a gente tinha uma revista de teclado que era teclado de áudio. E a gente foi fazer entrevista com ele. Ele, ah, não sei o quê, bababá, eu vou até fazer um som aqui pra você. O cara pegou a barba, bicho, e... Caramba. E saía. Isso é muito instrumentista. É outra coisa, né? O Djalma Jr., Regis, na sua opinião, qual foi a maior banda de rock em todos os tempos e o porquê? É, eu acho esse tipo de pergunta bem babaca. Porque essa coisa de... Ah, não, peraí, 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 peraí. Ele falou maior. Não melhor. A maior. Ah, maior. Então desculpa, perdão. Aí é diferente, né? Porque melhor é gosto. É melhor é gosto. Não, melhor é subjetivo. Melhor em quê? Não, então a sua pergunta não é babaca, não. A maior banda e porquê... Eu costumo dar respostas diferentes, dependendo do meu humor. Maior quer dizer que até hoje tá ativo? Eu vou chamar de a mais influente de todas. A maior, a banda mais influente de todas foram os Beatles. Total, né? É antes e depois dos Beatles, não é? Não sei se isso, mas assim, tudo que veio depois dos Beatles foi tão afetado por eles. Inclusive, não só o rock, mas a música pop em geral. O senso de melodia, que sempre foi uma coisa fortíssima nos Beatles, mudou a cara da música pop. E a música pop também mudou quando os Beatles conheceram o Bob Dylan. Aquele célebre episódio que eles filmaram juntos, aí mudou o som dos Beatles. Mas assim, respondendo a sua pergunta, que não é uma pergunta cretina, pelo contrário. Seria cretina se fosse... Ah, que os caras perguntam, qual que é a melhor banda de todos os tempos? Aí eu respondo, o Animal é melhor em quê? Em venda de discos, influência, presença de palco, é muito subjetivo. De venda de discos, você sabe qual foi a maior? É U2 ou não, né? Não. De banda. De banda. Que vendeu mais discos até hoje. Eu acho que é o ACDC com o Back in Black. É mesmo? Que vendeu... Não, não, falando da... Banda de rock em vendas de discos absolutos, eu acho que é o ACDC com o Back in Black. E o Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Tá. Que eu lembro que teve uma época que o Thriller, que foi o disco mais vendido, o segundo lugar era o Back in Black. Eu tava pensando mais no conjunto da obra mesmo, da discografia, né? Ah, na discografia toda? Bom, é difícil. Acho que os Beatles. Ah, é. Na discografia toda. Continua vendendo. É, Elton John, por exemplo, vendeu muito disco também. Você tem algum preconceito com o hitmaker? Os caras que conseguem toda hora tá... Nenhum. Basta que eles façam... Bastam que eles sejam hitmakers com músicas legais. Tipo o Phil Collins. O que você acha? O South Park tem um episódio só zoando o Phil Collins, viu? Sim, mas o que acontece? Os dois primeiros discos do Phil Collins são excelentes, cara. Quando ele sai do... Os dois primeiros, que eram o No Jacket Required e o Hello, I Must Be Going. Isso não me falha a memória. Tá. São discos muito legais. Porque ele se afastou totalmente do James, o que foi acertado. Ok. Não fazia sentido. Continuar o que fazia. Não teve alguns temas, por exemplo, porque ele é um bom melodista. Mas aí, quando ele estourou, cara, aí... Ele virou uma fabriquinha de sucesso. Então, mas aí, ladeira abaixo, cara. Aí foi um disco pior que o outro. Mas, por exemplo, pra mim, um hitmaker, assim, os dois maiores hitmakers, pra mim, é Paul McCartney e Elton John. Elton John é absurdo. Elton John é absurdo. É absurdo, cara. Você pega o disco do Elton... E a faixa de anos que ele conseguiu fazer isso, né? Todo disco do Elton John tem... Tem discos do Elton John que não são tão legais. Mas mesmo nos piores discos do Elton John, você vai encontrar uma música que você fala... Puta! Que música legal do caralho. Então, assim, pra mim, são os dois maiores, assim. Sem sombra de dúvida. Vai você, Mandíbula. O Augusto Nery perguntou aqui. Você acha que tem alguma chance do David Gilmore sair em nova turnê? Sair em turnê? Solo? Sem dúvida. Eu acho que... O que não vai ter mais é Pink Floyd. Isso pode esquecer. É. Não, isso não... Pode esquecer. Isso aí é... Isso aí é sonho de... 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 De roqueiro velho que é careca na frente e cabeludo atrás, sabe? Tô ligando. Sabe? Não, isso não vai acontecer mais. Agora, se nós voltarmos a ter uma situação de saúde que seja minimamente próxima do que a gente tinha antes da pandemia, vão... Os artistas vão voltar a fazer shows. Não com aquela quantidade de público absurda. Vão ser shows menores. Mas eu não tenho dúvida que o David Gilmore ainda vai fazer algumas turnês. O Arthur Togni falou aqui. Fala, Regis. Lembra de mim? Fui eu que te mandei um disco do David Gilmore. Pô! Muito obrigado, Arthur. Eu recebi o disco. Muito legal. Ele me mandou o primeiro disco solo do David Gilmore em vinil. que eu fiz a merda de passar pra frente quando saiu o CD aqui no Brasil. Todo mundo fez isso, cara. É? Todo mundo. Quando chegou... Quando o CD chegou no Brasil, cara... Era muito tentador você falar assim... Puta, cara. Eu vou... Não, não. Eu vou ouvir música sem chiado. Ah, é. É verdade. Tinha esse papo. Era muito tentador. E eu tinha o primeiro disco solo do David Gilmore. E aí quando chegou o CD... Que eu fui na loja e vi o CD em portadão. E aí aquele som que não tinha chiado de agulha, nada. Eu falei... Peguei, passei o vinil pra frente e comprei o CD. Só que com o passar dos anos, cara... Eu me arrependi disso. Porque não é que o som do CD é melhor ou pior... O som do vinil é melhor ou pior que o CD. Ele é diferente. E aí eu comecei a comprar tudo de novo. O que que ele é diferente? Porque eu nunca vi essa diferença porque eu não tenho ouvido tão bom assim. O que que é? Então, pra você sentir essa diferença... Eu não digo que você tem que ser um audiófilo. Mas você tem que ser alguém que para pra ouvir música. Quando você para pra ouvir música, pra fazer ou se concentrar somente naquilo... Você percebe que, apesar do vinil ter o chiado... Obviamente causado pelo atrito físico entre a agulha e o vinil... Há ali o som analógico que tem... Eu vou tentar explicar isso de uma maneira leiga sem entrar em... O som analógico, ele tem uma tridimensionalidade... Que o som digital não consegue reproduzir. Não alcança? Não, ele não consegue. É uma impossibilidade... Como é que eu vou dizer? Uma impossibilidade física. Então você percebe no vinil... Quando você tem um ouvido acostumado... E eu, graças a Deus, me orgulho disso... Você consegue... Por baixo daquela camada de chiado... Você percebe, muitas vezes, a ambiência do estúdio onde o cara gravou. E isso faz uma diferença muito grande quando você vai comparar com os CD. Então não é que é melhor ou pior. É diferente. Então se você pegar, por exemplo, o vinil original do Pet Sounds do Beach Boys... E você pegar a edição remaster... São coisas diferentes. Então se você gosta de música a ponto de querer ouvir a mesma coisa em sons diferentes... Você vai dar esse valor. E eu realmente... O Arthur... Eu acho que foi o Arthur... Não vou lembrar agora... Desculpa, viu Arthur? Arthur, né? Ele mandou pra mim uma edição do primeiro discurso do David Gilmer, que é sensacional. Você teve um problema no seu apartamento pela quantidade já de LP? Eu tive que mudar. Por quê? Era muito... Quantos dos seus LPs? LPs eu parei de contar em 17 mil. E mais CDs. CDs eu parei de contar em 23 mil. Era pelo peso? Não, cara. Pelo espaço. Pelo espaço mesmo. É. Porque eu sou... Cara, eu não tenho família. Eu sou um cara solteiro. Você tinha um... Quantos cômodos só pra... Um cômodo só pra guardar tudo? Não. Eu... Teve uma época que eu tinha... Eu tinha um cômodo lotado pra CD. Assim, que eu não... Organizadinho. Organizadinho, em ordem alfabética e por ordem de lançamento. Caramba. Então Led Zeppelin, um, dois, três, quatro. Mas eu tinha um quarto só pra isso. Então eu entrava, pegava o CD e saía. Não tinha como ficar lá. Tá. E aí eu tinha um... Os discos ficavam na sala. Aí chegou uma hora, cara, que não tinha mais onde colocar. Eu falei, cara, não vou guardar disco no banheiro. Claro. Não vou fazer o kit de vinil. Ele fazia isso? O kit de vinil tem que mudar de apartamento porque o assoalho do apartamento dele tava cedendo. O quê? É. Pelo peso de tanta coisa? É. O assoalho tava cedendo. Cara. Então eu falei, não. Aí eu mudei pra um apartamento maior agora que também já tá pequeno. É, tem que ser casa, né? E ter um espaço só pra isso. Não, cara, eu precisaria, na verdade, ter uma mansão. Seria o ideal. Pra? Uma mansão ou um apartamento duplex. Mas você já foi casado ou não? Graças a Deus, não. Ah, tá. Porque aí tem aquela divisão de... Eu fico com qual disco? Não, não, não. Bicho, deixa eu contar uma coisa pra você. Você é meu amigo e minha amiga. Principalmente você é meu amigo. Minha amiga não vai concordar muito com o que eu vou dizer. É incompatível você ter milhares de discos e ser casado. É incompatível isso. É uma escolha. Por quê? Porque por mais liberal que seja o seu relacionamento... Não, eu tô falando isso pra garotas também. É raro você encontrar garotas que sejam colecionadoras realmente de... E nem colecionadoras é o termo correto. Mas você que é casado é incompatível. Casado ou casada? Não vou falar casade. Né? Não. Não, sabe. Fresco. Você que é casado ou casada é incompatível isso. Porque por mais liberal que seja o teu relacionamento... Chega uma hora... E não demora muito... Que a pessoa começa a receber uns olhares enviesados. Do porquê que você gastou 3 mil reais em 4 LPs importados... Sendo que com essa grana você poderia comprar fralda... Pro semestre inteiro. Ah, mas os teus discos ocupam um espaço em que o seu parceiro ou sua parceira não consegue colocar uma penteadeira. E por aí vai, cara. Eu tenho amigos meus... Assim, é vergonhoso contar isso, mas eu tenho que contar. Eu tenho amigos meus, cara, que os caras combinam com o porteiro. O cara vai, ele compra... Ele vai na galeria do rock, ele compra 3 sacolas de discos. Ele deixa com o porteiro. E assim que a mulher dele sai... Pra fazer qualquer coisa... Ele desce até a portaria e pega os discos. Um contrabando dentro de casa de discos. Dentro de casa. Pra mulher não saber que ele comprou... Mais discos. Aliás, o grande pesadelo... De toda pessoa que tem uma coleção grande de discos... É o cara morrer... E a mulher vender a coleção pelo preço que ele falou que gastou nos discos. Porque ele mente, né? Não, mente. Eu tenho um amigo meu... Um real, cada vez. Não. Eu tenho um amigo meu que compra vinil de 700 pau, cara. Ele fala que pegou a liquidação. Ah, pegou a liquidação. Aí quanto você pagou esse discos? Ah, uns 8 reais. Mas você disse que ia importar do inglês? Eu falei, é, liquidação. A pessoa não sabia. Então, desculpa, cara. Pra você levar esse tipo de vida, eu acho uma coisa meio vergonhosa. Melhor ficar solteiro. Ah, lógico. E outra coisa. Eu sou um solteiro convicto. Tenho 61 anos. Sou um solteirão convicto porque eu não tenho que negociar com ninguém, cara. Não tenho que negociar com a garota. A garota chega pra você e fala, olha, Regis, hoje você não vai poder assistir o DVD que você tá querendo porque a gente tem que ir na casa da mamãe porque é aniversário de casa. Aí você tem que ir lá mijar cruzado com o sogro. Ah, vai fora. Ah, comer aquela lasanha horrorosa. Sua namorada tá ouvindo tudo lá, olha lá. Você é essa pessoa? Mandibulete. Mandibuleire, desculpa. Não, né? Ainda, ainda, viu? Depois que casa... Vocês já moram juntos? Não. Não. Depois que mora junto, eu vou te falar da minha história. Olha, quando minha mulher mudou pra cá, eu dormia com ela assistindo filme até tarde. Nunca reclamou. Hoje em dia, cara, se eu dou uma tossidinha, não consegue dormir com nenhum barulho. Sendo que era televisão ligada e som alto. Hoje em dia, mais nenhum barulho. Se eu encostar minha unha que eu não cortei na perninha dela, nossa, precisa ver um escândalo, cara. Vamos conversar na rede de vídeo quando vocês estiverem morando juntos. Exatamente. Você tem uma ideia? Eu moro sozinho, às vezes eu brigo comigo mesmo. É. Eu quando moro sozinho... Eu me expulso de casa. A sorte é que eu me perdoo e me aceito de volta. Me aceito de volta. Vai, Mandibula. O Arthur só completa aqui. Queria te perguntar o que você acha sobre Chicken Foot. O que é isso? Eu adoro Chicken Foot. Adoro. Eu acho que é um conceito de superbanda muito legal. São quatro caras que são muito famosos nas suas carreiras e se juntaram pra fazer um som divertido e acabou tomando uma proporção muito maior. Os caras têm acho que dois, três discos. Três discos muito bons, cara. É. Não conheço. Chicken Foot. Chicken Foot. O Sammy Hagar. O Joe Satriani. O ex-vocalista do Van Halen. O Michael... Ai, meu Deus. Michael Anthony. E o batera era o... Era o Chad Smith, o Red Hot Chili Peppers. Depois virou o Jason Borra. Van Halen. Você gosta da fase só do... Eu gosto das duas fases. Do David Roth. Não, não. Eu gosto das duas fases. Mas a minha preferida é o David Roth. Eu também, cara. Eu gosto pra caramba. Insuperável. Manda a mandíbula. É... Perguntaram muito aqui o que o Regis acha da discografia. Da discografia não. Da carreira de Luísa Sonza e Vitão. Que carreira? Que discografia? É, você foi um tanto... Eu fui... Generoso. Generoso. Não, eles fizeram uma música só. Eles fizeram uma... Ah, uma música. Ah, não. Mas eu acho que eles estão falando da carreira deles separados. Separados, é. Porque não vamos considerar uma carreira junto. Você pode debater a da Luísa Sonza e do Vitão separados ou juntos. É a mesma coisa. Não, é a mesma merda. É a mesma merda. É uma das piores coisas que eu já ouvi. Juntos e separados. Melhor junto ou melhor separado? Ah, melhor aposentados. Sabe? Montando uma pousada lá em... Na Ilha Grande, sabe? Ninguém vai. Pelo amor de Deus, cara. Mas a gente tava falando dessas coisas fabricadas. Hoje ainda tem essas influenciadoras ou gente muito famosa que... Ah, vamos gravar um disco. Vamos tentar reverter alguma coisa em música. Tem isso? Ah, senhor. Tipo o Boy Band? Não. Tem, né? Gente que é subcelebridade da internet se mete a fazer música. Porque ela pensa do seguinte. Ah, eu já tenho milhões de seguidores. Milhões vão ouvir minhas músicas. Acho que no caso da Luísa, ela cantava em igreja antes, né? Acho que alguma coisa assim, você não sabe? Eu acho que é verdade, é verdade. A Luísa Sonza... Eu falo Luísa Sonza, eu não consigo falar. É Sonza, né? Sonza. Ela cantava em igreja? Eu acho que sim. Dá uma pesquisada. Eu acho que sim. Ah, duvido. Eu duvido que algum sacerdote permitiria que ela cantasse. Mas não era rebolando a bunda, né? Não, não. Mas a voz dela... Ah, por causa da voz. Péssima. Péssima. Imagina. Ele é brincadeira. Ó, o Thiago Lisboa fala aqui... Regis, qual o melhor vocalista? Bruce Dickinson, Rob Halford, Jill ou John Lange? Pois é, a sua pergunta é uma pergunta estúpida. Volta para aquele lado melhor, né? Porque o melhor... Melhor em quê, cara? É melhor em afinação? É melhor em timbre? É melhor em postura de palco? Cara, esse tipo de pergunta... Aliás, você precisa acabar esse negócio de... Ah, quem que é melhor? Fulano ou cigarro? Quem que é pior? Cara, eu não respondo esse tipo de pergunta, porque eu acho uma pergunta muito imbecil. E é tipo... Como você vai comparar Bruce Dickinson com... Como você vai comparar Bruce Dickinson com Rob Halford e com Jill, cara? São três estilos completamente diferentes, cara. Sabe o que é melhor, meu amigo? É eu não ter que ouvir pergunta ridícula como essa. Ih, mandíbula júnior cochichando no mandíbula sênior. Ele fez a pesquisa. Ah, e aí? Ele falou que a Luísa Sonza cantava em casamento e velório, cara. É sério? Tá certo. Não, e provavelmente a Luísa Sonza, ela cantava em velório pra se certificar de que realmente o cara tinha morrido. Porque se não... Não, porque ela canta tão mal, cara, que se o cara tiver num estado semi-morto, o cara levanta do caixão e fala, puta que pariu, para de cantar essa merda! Eu acho que era um teste pra saber. Mas o vovô Josefino morreu mesmo? Não sei. Ele tá meio quente aqui no caixão. Traz a Luísa Sonza aí pra cantar. Se ele se revoltar, é porque ele tá vivo. Fizeram uma pergunta muito legal aqui. Falaram, Regis, por que os temas clássicos de Velho Oeste são tão agradáveis de se ouvir? Aí ele fala, vejo até crianças que não têm essa memória afetiva, que causam um sentimento diferente ao se ouvir esses temas. Que temas de faroeste que as crianças adoram? Eu, sinceramente... Pior que eu sempre gostei, cara. É? É. Mas você tá falando de trilha sonora? É. Trilha sonora de faroeste? Olha, eu tenho uma tese... Com aquela... Com aquela tese... Ah, tem a do Enio Morricone, as trilhas do Enio Morricone, do John Williams. Mas eu não... Sinceramente, eu não lembro de criança gostando disso. A única coisa que eu posso oferecer de pensamento filosófico em relação a isso é que, pra mim, a grande maioria das mulheres não gosta de faroeste e nem de ficção científica. Eu posso falar por mim. Eu nunca conheci uma que conhe... Não posso falar por todas, mas minhas namoradas e minha mulher atual odeia, cara. É, pois é. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma... Ela tem... Ela gosta. Você gosta? Fala um filme de faroeste que você gosta. Oh... Gosta mesmo. E ela não gaguejou. Ela só soltou um putz, que era pra dar tempo. É, pra dar tempo. E soltou um punhado de joelhos. É que nem a mulher chegar pra você e falar onde você foi. Pra... Ah, esse an... Já deu tempo de... Já deu tempo. A grande maioria... Eu penso pelo seguinte, cara. A mulher, ela não é muito chegada a sagas. Ela é chegada a histórias com começo, meio e fim. E as sagas de faroeste, as sagas de... Não é que tem continuação. É que tem uma extensão intrínseca ali. Que a mulher, ela fala... Ah, não. Negócio de espada. Putz, não. Elfo, duende. Não, não, não. É, que minha mulher fala... Putz, tem dragão? Não. É, não, não, não. Não sei, eu, por exemplo, são raríssimas as minhas amigas que você chega pra ela e fala assim, e aí, você gosta de faroeste? Ah, adoro, cara. Eu era uma vez no oeste, era espetacular. E ela conversa com você por quê? Por que que o Sérgio Leone é um grande... É muito raro. A Marina mandou 35 dólares canadenses, cara. Pô, dá pra comprar um celta, cara. Dá pra comprar um celta. Pra falar, Regis... É mesmo? Dólar canadense? Ah, o canadense é mais baixo que o americano, né? Mas é pouca coisa. É pouca coisa. É pouca coisa. Mesmo assim, do jeito que tá. Poxa, beleza. Aí ela fala, Regis, todo o meu respeito pela sua sinceridade. Obrigado. Você conhece o álbum Rosa de Sangue, do Lula Cortez? Conheço. E é um disco raríssimo, mas que eu, particularmente, eu não gosto. E é curioso isso, cara, porque tem alguns discos dentro do mercado de consumidores que eles... É questão de gosto pessoal, evidentemente. Mas tem alguns discos que atingem preços astronômicos e os discos são fracos. Esse, por exemplo, o Rosa de Sangue, eu, particularmente, não gosto. Eu, por exemplo, eu gosto do Paebiru, que ele gravou com o Zé Ramalho, que é um disco muito maluco, um disco de hippie que grava depois de tomar ácido. Mas ele é um disco interessante e justamente você entra nessa vibe que os caras estavam querendo mostrar. Agora, tem alguns discos... Saúde. Obrigado. Deus te dê, boa educação. Que eles atingem preços astronômicos... Cara, o primeiro disco do Roberto Carlos, por exemplo, que é o Louco por Você, que é um disco que, quando se encontra, ele está em péssimo estado e ele vale 15 mil. Caramba. Mas é um disco fraco, porque é um disco do Roberto Carlos... Pelo fato de ser o primeiro... Imitando o Jorge Huberto. Inclusive, não tinha medo de voz. Inclusive, reza uma lenda de que o Roberto Carlos tinha... Não sei se tem mais. Ele tinha uma equipe de funcionários que ficava percorrendo as lojas de discos do Brasil atrás desse disco. E quando o funcionário encontrava, ele comprava o disco e quebrava o disco na frente do lojista. Caramba. Ele detesta, ele abomita. Tanto que você pode reparar que é o único disco do Roberto Carlos que não foi lançado oficialmente, em CD. Está fora das cartas, aquela coisa toda. Então, respondendo a pergunta, é um disco valorizadíssimo, mas que eu particularmente não gosto. É um disco, por exemplo, que eu não compraria se eu visse, de repente, num barato. Porque essa é a diferença do colecionador. Eu não sou colecionador. Você compra o que você quer ouvir. Eu compro o que eu gosto. Ah, eu não vou ficar... Ah, eu vou ficar me ostentando. Ah, imagina, eu tenho a coleção do Roberto Carlos cantando em português, em castelhano e italiano. Não, imagina, é bobagem. O Tim Maia, o que você acha da... Os discos que o Tim Maia gravou até 1977 são brilhantes. Depois, ele teve um espasmo de criatividade e qualidade num disco dos anos 80 e o outro de 82, que é o Nas Nuvens. Nuvens, que chama. Que é um disco que o original em LP é caríssimo. E aquele que ele fez da Seita lá, daquela... Então, pois é, eu tô incluindo esse da Seita, o do Racional, que é sensacional. São discos brilhantes. Agora, os discos que ele gravou dos anos 80, do Nuvens, que é de 82, 83, se não me engano, pra frente... Vale tudo! São constrangedores, cara. São constrangedores. Teve uma época que o Tim pirou e tem... Agora, a discografia dele, do primeiro até o disco de 77, brilhante. Vamos fazer um exercício aí, cara. Você acha que o Mamonas, que sucesso absurdo que ele fez, hoje em dia eles estariam em outra pegada e eles manteriam aquela... Não, imagina, o Dinho já teria saído numa carreira solo que não teria dado certo e os caras estariam tocando como músico acompanhante de outros artistas, cara. E o Dinho também iria pra outro caminho? Ele iria tentar uma carreira solo, mas ele não tinha cacife musical pra isso, cara. Mas também ia sair daquela coisa mais engraçadinha pra uma coisa mais séria, talvez? Talvez ele continuasse fazendo um pop alegrinho. Porque o Mamonas Assassinas, cara, o grande mérito do Mamonas não foi musical. Foi? Não, porque... Cultural? Não, o disco do Mamonas Assassinas é ruim, cara. As músicas é ruim, cara. É música pra criança. Eles misturam muita coisa. Não é música pra criança, cara. Não é... É música pra... Por exemplo, você pega uma criança. Se a criança já tem uma cabeça de 14 anos, já acha aquilo chato. Mas musicalmente era ruim? Não, eles tocavam muito bem. As músicas eram ruins. O grande mérito dos Mamonas Assassinas, cara, foi ter feito com que milhares de crianças pedissem instrumentos musicais pedissem instrumentos musicais no Natal e no aniversário. É? O que eles estimularam a criança a se envolver com música tocando instrumento foi um negócio impressionante, cara. Esse mérito você não pode tirar dos caras. Eu não sabia disso, não. Esse mérito você não pode tirar dos caras. Você pode perguntar pra muitos músicos hoje que estão tocando aí, não sei o quê. Cara, qual foi a tua primeira experiência em tocar um instrumento? Falei, Mamonas Assassinas. Caramba. Somente essa molecada mais jovem aí. Então, esse mérito você não pode tirar. Agora, musicalmente falando, não. Imagina, eu já era velho na época, cara. Imagina, né? Vamos pras últimas aí, Mandirão. Acabou já, meu? Não, ainda tem as minhas ainda, as minhas perguntas. É, tem bastante perguntas aqui. Então vai. Tem bastante perguntas, mas din-din, né, meu? É, rapaz. Manda bala. O Patrick fala, Regis, o que você acha da lei recente que entrou em vigor que permite aos organizadores de eventos não devolver o dinheiro dos ingressos no caso de adiamento? Eu sou totalmente contra. Nem sabia dessa lei. Eu sou totalmente contra. Qual é a lógica disso? Eu sou totalmente... Essa lei, ela foi aprovada pra que as produtoras não quebrem o empresariamento. Mas eu sou contra no seguinte sentido. Se você não devolve o dinheiro e a produtora não faz nada pra compensar isso. Porque segundo a lei, você não precisa devolver o dinheiro, mas você dá à pessoa que comprou o ingresso um bônus para futuros shows. Ah, tá. Ele vai usar essa grana num outro show da mesma produtora. Ele vai usar isso num show futuro da mesma produtora. Aí, ok. Agora, se você não devolve o ingresso e você não oferece uma contrapartida... Que não é só calote, né? E isso foi feito por quê, cara? Porque... Cara, a gente tem que falar isso. Desculpa, minha sinceridade é... As produtoras, elas vão postergando as datas dos shows com a pandemia. Pode reparar. Ó, o show ia acontecer em abril de 2020. Nós postergamos pra... Ou novembro de 2020. Sabendo que já não vai acontecer. Sabendo que já não vai acontecer. Olha, não é 2020, mas vai ser em 2021. Agora, em outubro de 2021. Vai chegar em outubro de 2021? Vamos postergar também. Olha, gente, foi postergado... Por quê, cara? Porque se a produtora, isso é por lei, ela realmente afirmar oficialmente que o show foi cancelado, ela é obrigada a devolver o dinheiro dos ingressos. Inclusive das taxas de envio, aquela coisa toda. Então, o que acontece? As produtoras vão empurrando a coisa com a barriga. Como isso chegou num ponto de disfarçatez absurda, aí fizeram essa lei, que foi aprovada, se não me engano, né? Acho que sim. Parece que sim. Foi aprovada. Em que você não precisa devolver o dinheiro agora, mas nos próximos shows, a gente vai te dar o valor correspondente pra você. É como se com esse ingresso você tivesse comprado um... Perdão, uma folha de carnê. Que depois você resgata lá na frente. É um título de capitalização. É. O Gustavo Ribeiro fala aqui, Regis, sobre o Wilson Simonal, ele de fato foi fritado pela classe artística brasileira? Foi. E você acha que é um exemplo pra separarmos a vida pessoal da profissional? Cara, você viu o documentário? Vi. Eu queria muito ver, falaram muito bem. Vi. Dá pra entender todo o panorama? Dá, dá pra entender, cara. Você pode dar uma resumida do que aconteceu com ele? Posso dar uma resumida. O Simonal era um cara que foi vítima de um preconceito tão grande quando ele explodiu? E a gente tem que falar a verdade aqui, cara. Grande parte da população brasileira não tolerava o Wilson Simonal por ele ser negro e ter namoradas brancas, desfilar com o carrão. Isso já tinha acontecido com o maestro Erlon Chaves, que namorou a Vera Fischer no auge. E o Erlon Chaves foi massacrado por isso. Porque a gente precisa parar com esse negócio de falar que brasileiro, é miscigenado. É mentira, cara. O brasileiro, ele é racista. Não vem com esse negócio de... E racismo é um negócio que tem que ser condenado em qualquer circunstância. Claro. E não adianta vir com esse negócio de... Ora, aconteceu com o Wilson Simonal, aconteceu com o Erlon Chaves e aconteceu com muita gente. O Wilson Simonal foi talvez o maior cantor que a gente já teve, maior em termos de dimensão, que foi fritado por essa camada racista da população brasileira e ele, revoltado com isso, assumiu uma arrogância no comportamento como confronto a isso, que foi... Em vez de retrair, ele bateu de frente. Ele bateu de frente. A história de que ele era amigo do exército, essa história não é verdade. Ele contratou um pessoal para dar um... uma costa no contador que estava roubando ele? Contratou. Esse pessoal era da polícia, era do exército? Não. Só que ele garganteou dizendo que ele era amigo dos homens. Para se proteger, né? Provavelmente. Aí, o pessoal da esquerda, na época, aquela turma do Pasquim, aquela coisa toda, aí criou-se essa história de que o Wilson Simonal não só era amigo dos militares, como era delator. Cara, que é grave pra caramba, né? Aí, meu amigo, aí, carreira do Wilson Simonal. E o Wilson Simonal lançou bons discos depois desse período em que ele foi condenado não só ao ostracismo, mas, assim, todo mundo virou as costas pra ele. E ele lançou discos muito bons, cara. Então, resumindo, é isso. É como se fosse uma... Cancelamento. Primeiro cancelamento. É como se fosse um cancelamento baseado numa fake news que o próprio... A própria vítima criou. Ah. É, cara. Porque ele começou a falar que ele era amigo dos homens, que ele era amigo de não sei o quê. E era mentira. E era mentira. Caramba. O... Carlson. Carlson. Só isso aí. E ele foi um fenômeno, né? Fenômeno. 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 Não só como cantor, cara, como entertainer, como postura de palco. Se vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo dele regendo o maracanãzinho lotado. Regendo. Os caras, canta vocês agora. Cara, ele fez uma apresentação com a Sara Vogan. Ele entrou como convidado da Sara Vogan. Ele engoliu a Sara Vogan. Engoliu em vários termos. Mas no palco ali, ele tomou conta do show, cara. E a Sara Vogan lá pagando... É. Era um cara que se não tivesse acontecido esse episódio, ele teria se mandado para a Europa, para os Estados Unidos, feito carreira internacional mais facilmente. Assim como o Sérgio Mendes fez. O Carlson Miller falou... Olá, Regis. Gostaria de saber sua opinião sobre a obra do Gilberto Gil. Cara, eu gosto bastante. Tem alguns discos dele que eu não curto tanto quanto outros. Tem alguns discos, por exemplo, dele que ele dá uma viajada nos conceitos de música quântica e não sei o quê. E quem entrevistou o Gilberto Gil entende perfeitamente que eu já entrevisei o Gilberto Gil. Cara, você faz uma pergunta para o Gilberto Gil, a resposta tem 40 minutos. Ele começa respondendo o que você perguntou, aí ele dá uma viajada, ele vai para o negócio, e aí no final ele volta para aquilo que você perguntou. Então, entendo perfeitamente. Mas eu gosto muito da discografia do Gilberto Gil em 80% dela. E o Rock Tattoo, que é parceiro nosso, está sempre aqui com a gente, ele falou, salve Vilela Mandíbuli Regis. Acompanho o trabalho do Regis desde a época da cover guitar, que ajudou muito quando comecei a tocar. Obrigado, bom saber disso. E queria saber qual entrevista que você mais se emocionou fazendo. Paul McCartney por telefone. porque na época, eu vou tentar resumir a história. Na época, a assessora de imprensa da EMAI me ligou e falou, pô, vocês não querem dar uma capa para o Paul McCartney? Eu falei, claro, mas precisa ter um motivo para isso, porque o Paul McCartney era baixista. e a gente não tinha na época uma revista de baixo. Ela falou, não, 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 você sai da cover guitar? Eu falei, você tem foto dele com o violão? Ela, tenho. Eu falei, é capa. E aí, é porque surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista com o Paul McCartney por telefone. Eu falei, porra. Ok. Pode marcar. Aí marca o horário direitinho, tal dia e tal hora. e me avisaram, tal dia, tal hora, vai ligar a menina da gravadora internacional e ela vai falar com você e ela vai depois transferir a tua ligação para o Paul McCartney. Na redação, lá da editora. Caramba, dispensei todo mundo. A entrevista foi no comecinho da tarde, dispensei todo mundo. Falei, bicho, some todo mundo aqui, não quero barulho, vai tomar sorvete, vai fazer o diabo. Estou lá, eu parado, esperando. E aí toca o telefone. Viu? Hello? E do outro lado, uma voz de homem. Hello? Bridges? Falei, yeah? Ele, hi, I'm Paul. Bicho, durante, eu vou dizer, uns 10 segundos, o mundo parou. Não, parou. Parou. Eu estava no telefone, eu olhava, tinha uma gota de água caindo, suspensa, né? Tinha um gato, o gato ia dar um bote no passarinho, ele nem encostou a boca, congelou. Assim, durante 10 segundos. e ele foi muito gente boa, cara, muito gente fina, foi super divertido, ele contando que ele ganhou de aniversário da mulher dele, da Linda, ele estava casado com a Linda ainda, que ele ganhou o contrabaixo acústico do baixista, que era do Elvis. Foi sensacional, foi uma entrevista que depois que eu terminei, eu nunca, eu nunca me deslumbrei com esse tipo de coisa, porque quando você está trabalhando, é outra história, né? Você tem que ser, mas na hora que você desliga o telefone, você fala, puta que pariu. É, foi uma entrevista muito marcante. Que bacana. Opa, peraí que eu me enrolei com a pergunta aqui. E teve a do Slash também, que a do Slash foi sensacional. O pessoal falou muito da Paul Stanley também. Ah, a do Paul Stanley foi recente. A do Slash eu vou contar rapidinho. O Slash veio aqui para o Brasil, no show da banda solo dele. Primeiro disco. E aí, o pessoal fazia muito coletivo ali no Maxud Plaza, que era o hotel chique lá. E aí, cara, a gente estava na coletiva, todo mundo fazendo perguntas do Axl Rose, do Guns N' Roses. E como eu estava na cover guitarra, a minha pauta era guitarrística. Então eu ficava falando, pô, você agora nesse disco, você mudou a, a microfonação dos teus amplos, não sei o que, para mudar. Fiquei fazendo perguntas dele. E aí rolou a entrevista, aí acabou a coletiva. Daí o pessoal falou, valeu, o Slash precisa ir para uma outra sala agora, que ele vai dar uma exclusiva para emitir V. Beleza. Até me dei, tomei um cafezinho, comi uma coxinha lá, que estava lá. E aí, quando eu estou no elevador, para ir embora, me aparece o Slash, cara. Sozinho. E o cara... Perdido? O que que é? Não, cara, ele, ele tinha, a entrevista com a MTV demorou cinco minutos, fizeram umas perguntas de merda para ele, a entrevista durou cinco minutos, ele saiu, ficou do meu lado no elevador, aí ele virou para mim, ô meu, obrigado por você ter só perguntado coisa do meu disco aqui, não feito pergunta do Axl Rose, do Gazzarosa. Eu falei, aí eu, né, falei assim, olha, eu tinha mais coisa para perguntar. Aí ele virou para mim, é mesmo? Vem aí amanhã que eu vou te dar uma entrevista. Porra. Como? Vem aí amanhã, duas da tarde, chega na portaria, e pede para falar com o Saul, que era o nome verdadeiro dele, ele estava hospedado com o nome verdadeiro. E aí eu cheguei no dia seguinte lá, perguntei para o Saul, o cara desceu de calça de couro preta, regata de hering, um copo de hi-fi, um maior copo de hi-fi que eu já vi na minha vida, um tonel, e me deu uma entrevista espetacular, cara. De boa. De boa. Ele contando, foi a primeira vez que veio a história de que a mãe dele era figurinista do David Bowie, que tinha sido figurinista dele. E a entrevista do Paul Stanley, que eu fiz recentemente no meu canal, também foi muito legal, foi muito bacana. E as pessoas gostaram, cara, porque o Paul Stanley, ele, cara, tem uma, tem uma, 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 uma dica, que eu sempre dou quando você vai entrevistar alguém. Mostra para a pessoa que você sabe do que você está falando. E o Paul Stanley é um cara que ele tem fama de ser muito blasé, um jornalista. Muito. Tanto que ele dá poucas entrevistas, ele é meio blasé. E aí, eu como eu sempre faço, e falei, bicho, na primeira pergunta, eu já vou mandar pau. E aí eu fiz uma pergunta para ele, falei, olha, pô, você está lançando um disco novo agora, pô, você resgatou os sons do Stylistics com a, com a música You Are Everything, e você resgatou Four Tops, isso aqui, e aí, isso aqui, não sei o que lá. Aí, a fisionomia do Paul Stanley mudou durante a pergunta. Porque aí, o cara percebe, fala, pô, bicho, o cara ouviu disso. O cara estudou, o cara ouviu, o cara ouviu disso. O cara sabe do que ele está falando. Então, assim, uma das coisas que eu mais me orgulho na vida, é as raríssimas entrevistas que eu fiz que deram errado. Porque eu sempre, na primeira, eu já, não é questão de você ser, presunçoso ou não, é você mostrar para o artista, que você não vai perguntar, aí, aí, quais são as suas impressões do Brasil? E aí, você já tomou caipirinha? E aí, o que você acha da mulher brasileira? Sabe? Porra. Fazia que nem o Silvio Santos fazia, o capital inicial, mas por que capital inicial? Porra, Silvio. Mas por que o capital inicial? É capital inicial, né? Então, assim, a dica que eu dou, inclusive para quem é jornalista, para quem está estudando jornalismo, cara, você vai entrevistar alguém, cara, na primeira pergunta, você já tem que... Mostrar o que veio, né? já chuta a canela, já pé no peito. Ainda mais aquelas que são, uma colada na outra, já viram? E as perguntas espinhosas, deixa para o final, quando você já conquistou a confiança do entrevistado. É, você mandar uma logo na primeira, né? Então, mas a pergunta, é, mas você, primeiro você mostra que você sabe, aí o cara baixa a guarda, e aí, lá no final, você faz a pergunta espinhosa, e aí, eu quis, aí, negócio. falando as que deram errado, tem alguma que você lembra? tem. Uma vez eu fiz uma entrevista, também o cara está de saco cheio, mesmo que você chegue preparado, o cara não está bem, né? eu fiz uma entrevista com o guitarrista do Type O Negative, que eu fiz 15 perguntas em 8 minutos, porque o cara respondia, yes, no, ah, maybe, ah, aí chegou uma hora, vá, tchau. Ok. Eu já bati o telefone na cara do Dave Mustaine? Por quê? Porque ele estava lançando um projeto chamado MD-45, que era um projeto paralelo, e aí, eu fiz as perguntas, do projeto, e aí, chegou lá no finalzinho, falei, pô, vou perguntar do Megadeth, né? Aí, fez uma pergunta do Megadeth, falou assim, bicho, o cara virou para mim e falou assim, não estou aqui para responder perguntas do Megadeth. Ah, é? Então, tá bom, valeu, tchau. Eu já tinha entrevista, o cara não vai responder, agora? Então, tchau, vai, tchau. E é uma época que dava para bater na cara o telefone, agora com o celular não dá mais para fazer, fazer isso. Não, não dá, agora, você bateu o celular, você liga a câmera. Manda a mandíbula. O Doni acabou de fazer assim. Vocês vão faturar muita grana aí, eu quero me aposentar depois. Olha, depois você manda para ele em Jujuba. É, eu vou levar agora. O Doni falou aqui, Grande Red sempre lia todas as suas crônicas na cover guitarra. Obrigado. Aí, ele perguntou das entrevistas, qual que foi o mais babaca que você já entrevistou? Depois, eu queria falar também esse lance de... Como a gente editou muita revista, eu também já fui de revista, de editar revista. Que pena que acabou essa coisa de revista, né? Que a gente esperava na banca. Mas vamos falar disso primeiro aqui. Qual foi o mais babaca? Ah, esse cara do Type-O negativo, que eu nem vou lembrar o nome. Dave Mustaine foi um babaca. Djavan foi bem... É mesmo? Bem blazer. Por telefone ou ao vivo? Telefone. É bem blazer. Lulu Santos, que tinha tudo para ser uma entrevista blazer, foi uma das melhores que eu fiz. Você chega com a pauta certa, você chega com a... Quando foi o Lulu? Ah, foi numa passagem de som num show do Palace, em 1998, mais ou menos. A gente tinha 20 minutos de conversa, a gente ficou 45, falando sobre Baden Paul, discutindo qual o melhor disco do Kim Crimson. Ele é um hitmaker também, que a galera nem tem noção de quanto ele todo o disco emplacava uma ou duas. E o pessoal fala, é, o Lulu Santos é uma puta mala você entrevistar. Não é, cara. Se você faz pergunta inteligente, o cara vai responder. Se você faz pergunta babaca, o cara vai responder. Vai ser babaca? Lulu Santos que atropelou o nosso querido amigo Peter Jordan. Ele contou aqui. Ele atropelou. É, você assistiu? Não assistiu? Assiste depois. Você acredita que esse é um dos únicos que eu não assisti ainda? Ah, que desculpinha esfarrapada. Você não estava aqui ainda, mas ele atropelou o Peter lá no Rio de Janeiro. Não, eu sei que eu não estava aqui, mas eu estou falando. Ah tá, e o lance das revistas que a gente estava conversando, como era uma coisa gostosa de você ir até a banca, esperar a sua revista. Era um negócio maravilhoso. E você falou o lance de cheirar o vinil, eu tinha que cheirar a revista. Sabe aquele papelzinho novo assim que saiu da gráfica? Nossa, cara. E você sabe o que é engraçado, cara? Porque assim, a espera fazia parte da experiência de você tomar contato. Não é hoje, por exemplo, que você põe no clique, você digita um nome, aparece lá. Não, cara, a expectativa fazia parte disso. Exatamente. E assim, aí da banca também, o do cara que te conhecia, ó, separei pra você tal coisa. É, pô, e você aproveitava e comprava outras coisas. Não era que nem banca hoje que vende jujuba. A banca era banca. E eu sempre fui um consumidor de revistas, sempre. E assim como você, eu estive dos dois lados. Ah, é? E assim, e você estar do outro lado, e você produzir isso, algo que não vai se perder nos meandros da internet, ou seja, ele tá registrado ali fisicamente, não importa o que você vai fazer depois. Você vai usar pra limpar a bunda, não interessa. Aí é problema seu. Mas tá ali registrado. É uma experiência que, que felizmente nós passamos por isso. E eu falo felizmente mesmo. e eu ainda hoje, hoje não, porque nós estamos no meio da pandemia, não dá mais pra eu frequentar sebo, dia e coisa. Mas, por exemplo, eu ia em certos sebos, por exemplo, que os sebos vendiam revistas importadas, números antigos, a preço de banana, cara, mojo, Q, uncut. Nossa, eu tenho na minha casa pilhas e pilhas de revistas de 1999. Por quê, cara? Porque é o tipo de informação que não envelhece. Você ainda tem ou você jogou fora? Não, eu tenho. É mesmo? Tenho. As Mojo, uncut, Q, eu tenho tudo isso aí. Uma vez eu comprei, não sei, uma coleção tão grande, é porque começou o desenhista, eu comprava a National Geographic, né, pra PC. Sim. Pra internet, você tinha que comprar as revistas pra ter referência disso. E a impressão da National Geographic era um negócio, era um papel verniz, que a gente chamava, né? Não era o teu nome, era papel. É, exato isso. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Com verniz de reserva, às vezes aquela capa que brilha uma parte, a outra. É. E como eu fazia quadrinho, às vezes via quadrinho que tinha um verniz que brilhava no escuro do sênior. Era vidrado nessas coisas, vidrado. E a gente perdeu isso. Felizmente nós tivemos essa experiência. Eu lamento. Mas eu, por exemplo, vou lançar um livro e vou lançar um livro físico. Tudo bem que o cara pode ler no seu... No tablet. No tablet da vida, mas, cara, ter experiência do livro físico, eu quero ter isso aí. Desculpa, cara. Essa coisa de ler de audiobook, de e-book, pra mim não funciona. Audiobook. Audiobook? Não, é e-book. E-book, é verdade. Essa coisa de e-book pra mim não funciona. Você tem que virar a página. Tem que virar a página. É que nem quadrinho, né? Você virar a página. Porque o pessoal não sabe que no quadrinho a virada de página também é importante. Quando o cara desenha a página do quadrinho, esse último quadro já é um... Já tá interligado com... É, pra outra. Porque ele tá esperando... Pô, o que que acontece na outra página? O que que acontece na outra página, entendeu? É pensado até isso. Manda aí, Mandíbula. O... Tá lento aí, Mandíbula. Não, não, desculpa. É que... Ele tá pensando no que ele vai falar quando ele se casar com ela e ele tiver que dar desculpa de onde eu não sei... Qualquer desculpa isso aí, rapaz? Qualquer desculpa. É. Que ela tá já se ligando em todos os movimentos dele. Já, 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 já. Não, perguntaram pro Reddito aqui. O Bruno Brandão perguntou como ele vê essa turma que critica o Roger Waters ao descobrir no show o viés do cara. Isso é de uma burrice espetacular. A pessoa nunca ouviu Pink Floyd na vida com atenção. porque você chegar no show do Roger Waters e falar pô, mas esse cara é esquerdista? Depois de The Wall. Cara, não. Depois, não só do The Wall, cara. Mas a declaração dele também ele já sempre deixou claro, né? Sempre deixou claro isso e mesmo em letras. Cara, o Animals é um disco completamente anti-direita. Algumas coisas que você... Algumas letras, por exemplo, que você... Algumas coisas que estão... Não estão escondidas. Pô, Money do Pink Floyd é uma letra totalmente anticapitalista. Então, meu amigo, desculpa se você foi no show do Roger Waters e ficou indignado porque ele ficou falando mal lá do coisa e você... Pô, mas ele é de esquerda? Então você não ouviu Pink Floyd. Você não ouviu Pink Floyd, caceta. Aí tem muita pergunta nesse estilo aqui mas, por exemplo, o Bruno... Você se irrita... Só uma coisa. Você se irrita muito quando o artista para no meio da música para fazer um discurso? O Bono faz muito isso também, né? De ter um discurso, de ter um... Mas é curto. É curto, né? É curto. Eu não vejo problema. Do Bono eu nunca vi também um discurso muito grande. Pichão, vai no show do... Vai no show... Vai no show que agora não dá mais. Mas quando você ia no show do Charlie Brown Jr., ele falava pra caralho. Nossa! E o Marcelo D2? No plano de rap. Também? Não, não. Tinha discurso dos dois que era maior que a música. Pô, mas a música só acabou já, viu? Do chorão. É... Charlie Brown. É só isso. É, não, não, não. E aí quando ele começava a falar que você tem que acreditar em si mesmo... Ah, tô ligado. É verdade, é verdade. O Marco Antônio Ribeiro falou... Regis, muitos artistas norte-americanos que você citou vieram do gospel como o Godilan. Norte-americanos? Eu falei norte-americanos? Falou. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Fica calmo, fica calmo. Fica calmo. Ele tá trastornado. É, eu fico pegando no pé dele. A cabeça tá trastornada. Eu mandei uma ontem, né? Dá pra você ficar quieto aí. É o Maxilar. O Max... É. Maxilar e mandíbula. Não, o pessoal chamava ele de Jamal por causa do filme lá do... Quem quer ser o milionário. Puta que sacanagem. Por que será, né? Por que será, né? Aí ele falou... Muitos artistas norte-americanos que você citou vieram do gospel como o Bob Dylan. Você ouve algo do gênero como Striper e Petra? Forte abraço. Bob Dylan não veio do gospel. Então, informação equilibrada. É, o Bob Dylan teve uma fase gospel dele, mas ele não veio do gospel. Tá? Só pra deixar claro isso. Ele teve uma fase... Inclusive que ele... Gospel, ele se converteu... Porque ele é judeu. Ele se converteu ao cristianismo. Ele tem uns discos, ó. Quem veio normalmente do gospel é o pessoal da Soul Music. É. Né? Os blacks lá com aquelas... E outro, né? Você já viu algum black desafinado? Eu nunca vi. Não existe, né, cara? Eu nunca vi. Americano ou... Porque desde criança os caras estão na igreja cantando, é isso? Americano, sem dúvida. Caramba. Sem dúvida. E aqui brasileiro também, cara, o pessoal black, ele tá sempre ligado em música e você não vê um black brasileiro que não saiba cantar e não sabe dançar. Você não vê. Desculpa. Não vê. Então, resumindo. Quem vem... Tudo bem aí, meu? Fazer que nem o... Fazer que nem o Costinha. Mau! Quem vem do black, quem vem do gospel é todo esse pessoal da Soul Music com certeza. Eu vou falando, vou... Não, é quando você vira que não sai tanto... Ah, tá bom. Mau! É... Você pergunta, se eu ouvi... Striper, eu acho chato pra Dedéu. Eu, se fosse Jesus Cristo, eu voltaria à Terra só pra dar uma bengalada na cabeça dos caras do Striper, que é um som muito chato. Essa história... É uma... Essa coisa da pregação... Se desculpa, cara. A gente vai estar falando com um monte de evangelho. Quando você faz pregação em música, eu acho um negócio muito chato. Por quê? Porque eu sou um cara secular, eu tenho a minha religião. Não tem problema. Se você quiser cantar... Ah, os versículos, os capítulos na música, tudo bem, mas não peça pra eu gostar disso. E o som do Striper, eu acho muito chato. O som do Petra, eu acho um pouquinho melhor, mas tem bandas... Por exemplo, White Cross, por exemplo, é uma banda legal. Tem banda que transcende, né? Que consegue... O U2, por exemplo, é uma banda religiosa, nas letras. É que ninguém... Tá tudo ali muito escondido. Tem muita coisa. Mas é, o U2... É verdade. Ele, em muitos momentos... Inclusive, não tô dizendo agora, em muitos momentos da carreira... Eles colocaram até decorar o gospel. Não é nem isso, cara. Nas letras. Nas letras, cara. Tá muito... É que tá muito disfarçado. Não é tão explícito. Agora, tem gente, por exemplo, que faz som religioso. Quase como uma pregação e é sensacional. Você pega, por exemplo, o Kirk Franklin, por exemplo, do Union Nation, que é um som espetacular. Agora, Petra... O Petra até é razoável, mas White Stripes não dá, cara. Desculpa. Rapidinho aqui. O Fernando Espinha falou... Fala, Regis. Acompanha o seu trabalho desde a Cover Guitarra. Obrigado. Uma edição que cobria a vinda do Malmsteam pro Brasil. Sim. Já deve fazer uns 20 anos. Desejo muito sucesso pra você sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa foi uma matéria realmente que eu fiz com o pessoal que acompanhou o Malmsteam aqui no Brasil. E é uma matéria... Ao mesmo tempo, ela é hilária e ela é repulsiva, cara. O Malmsteam é um cara repulsivo. É mesmo? Em que sentido? Repulsivo. Pessoalmente? Trata mal os funcionários, trata mal a equipe dele. Ele é um cara que vai jantar num restaurante levado pelo... O Paulo Barão contou essa história de... Levou o cara pra jantar e ele não gostou do vinho. Quebrou três garrafas de vinho caríssimo porque ele não gostou do vinho. Trata mal... É um cara repugnante, assim. Mas me deu duas boas entrevistas. O Bruno... Bruno Franzoso. Ele falou... Salve, Regis. Sou muito fã do seu trabalho. Obrigado. Poderia falar sobre a importância da Péry Smith pra música? Pra mim, é importantíssima. Principalmente... Pelas letras. Que são realmente letras de uma profundidade poética muito grande. Ela veio, inclusive... Ela é praticamente filha daquela geração beat de escritores. E ela... E ela tem um lance de voz porque ela não é uma grande cantora. e isso que eu falo... Que eu sempre procuro frisar. Você ser uma grande cantora não significa que você tem uma técnica de canto sensacional. Mas a grande cantora é aquela que passa a mensagem e passa a emoção e passa o contexto daquilo que está cantando sem você duvidar um minuto sequer. Elis Regina... Elis Regina era monstro. Elis Regina... Elis Regina é minha cantora favorita em todos os tempos aqui no Brasil. Elis Regina fazia isso. Mas a Elis tinha uma técnica também que eu não... Eu estou falando, por exemplo, de gente como o Bob Dylan. Mas o Winehouse também... É, Amy Winehouse. Que foi um talento desperdiçado, infelizmente. Você pega, por exemplo, o Lou Reed, por exemplo. Ah, o Lou Reed é desafinado. Não, cara. Não é desafinado. É você que não sabe o que é desafinação. Desafinação é você sair fora do tom. Você ter uma voz esquisita é outra história. Você acha que as músicas do Chico Buarque funcionariam se não fosse com a voz do Chico Buarque? Não. Então, respondendo a sua pergunta... Que... Pô, era mesmo? Era do... O que eu estava falando mesmo? Das cantoras, né? Então, a Pat Smith, ela, além de ser uma poetisa impressionante, muito legal, e você precisa ter um tempo para decifrar as letras dela, o tipo de voz, o tipo de som que ela faz, cara, era perfeito. Eram poesias musicadas o que ela tinha. O que ela fazia e faz. Quase quebrei as pernas dele agora, que ele subiu com o negócio agora. Projeto que nem o Gorilas. Lembra do Gorilas? O que você achou da época? Foi uma coisa totalmente diferente, né? Eu achei muito legal. A ideia era muito boa. A ideia era boa, né? E o... Posso falar uma coisa? Os discos são legais. Eu gosto também, né? Apesar... E ele tem uma... Não, não. Porque ali foi um projeto que surgiu da cabeça do Damon Albarn, do Blur. E a ideia, ela nem é nova. Ah, é? Não. Vocês lembram de... É que vocês não vão lembrar. The Artists. Não. Lembra de Sugar Sugar? Sugar Sugar... Sugar Sugar... Era uma banda fictícia. Não existia? Não. Porque ela servia para os desenhos do Artists. Ah, cara. Você está entendendo? Então, a ideia não é nova. Ele pegou uma ideia e juntou lá o... O desenhista. O desenhista. E eles criaram personagens muito legais. Muito bons, cara. Zero de bondade ali. Era todo mundo meio freak ali. É. E quando eles iam fazer shows, cara... Eles... Eu queria ter visto uma projeção. Eles colocavam a tela com a projeção dos personagens cantando e os caras atrás aparecendo. Ah, eles apareciam também? Apareciam, porque a tela não era... A tela era meio transparente. Você via os caras atrás. Então ali não era enganação nenhuma. E eu acho os discos muito legais, cara. Gorilas, eu acho muito legal. E o vocalista do desenho meio blasé, né? Ele canta a parte dele... É. Que é o retrato do que é o jovem agora, cara. Aquela coisa... Agora, o The Arch já fez isso. Cara, na minha época, tinha uns seriados que o Lancelot Link, por exemplo, que era um James Bond só com chimpanzés. Eu lembro disso, cara. Era maravilhoso. Eu consegui achar o vinil. O que era isso? Era uma banda ou não, né? Não. O que era? Era um... Uma série, um seriado. Só de chimpanzés. Que é só de chimpanzés, que era meio uma imitação do James Bond. E aí, no meio do episódio, tinha sempre um número musical, que era o Lancelot Link e a evolução da revolução. E aí, tinha uma banda tocando e os chimpanzés tocando. É, chimpanzés tocando. É verdade, cara. E eu encontrei o LP da trilha sonora, que eram os músicos profissionais, e o LP espetacular. O The Monkies também, que era uma zoeira com os Beatles? É, o Monkies, na verdade, ele foi um projeto armado para ser a resposta americana aos Beatles. Ah, não era para ser engraçado? Não, não. Não, era uma resposta americana aos Beatles. E, porque os Beatles tinham feito os filmes, o A Hard Day's Night e o Help, eles fizeram uma série. Falaram, vamos fazer uma série. Então, escolheram os caras lá. Inclusive, os primeiros discos dos Monkies não são eles que tocam e cantam. Ah, pegaram só uns caras bonitinhos. É, e botaram. Aí, chegou num determinado momento, os caras falaram, não, a partir de agora a gente canta e toca. Tá. Mas aí, não era um desenho, aí era uma série. Agora, desenho mesmo, os artes, o gorilas. O gorilas. O Agiota Brazucanete. Brazucabete. Ele falou aqui, ó. Supla, Velhas Virgens e o Matanza, eu dificilmente vejo alguém falar. Nesse caso, o errado sou eu por gostarem dessa bagaça? Não. Ele colocou no mesmo pacote quem? Supla, Matanza e... Velhas Virgens. Velhas Virgens. Ele já mandou uma mensagem e falou que... Você não é o charada brasileiro, você é o charada canastrão. E assim, o som do supla, cara, ele tem hora que é legal e tem hora que é ruim. Mas quando é ruim, é legal. Tipo, na época da banda Toca, você lembra? Não, não. Toca era legal. Toca era legal. Não, quando ele já apagou, é uma música ridícula. Mas ela é tão ruim que é legal. Né? Já apagou, não dá. Green hair. Agora, o som do supla é divertido. O som do Matanza era divertido. Deve continuar sendo agora, porque agora se desmembrou em dois. É Matanza e Matanza Inc. E o show do Velhas Virgens, quando eles ainda podiam cantar as músicas que eles faziam, era bem divertido agora. Eles não podem mais. Não pode, né? Teve aqui já o Paulão. É, tanto que inclusive o Paulão mandou pra mim o disco novo do Velhas Virgens, que é legal, mas a temática das letras é completamente outra. Agora não dá, bicho. Agora a aura de cancelamento... Total. Pô, teve aqui o... Só um minutinho. O Hélio, o Hélio de la Penha esteve aqui. Lembra do Cacete Planeta? Sim. Mãe é mãe, paca é paca, mulher é tudo paca. E tocava no Faustão. Eu fui nesse show. Você foi? Eu fui no show. Era o Preto com buraco no meio? Preto com buraco no meio. Ali no... Foi onde? No... Aqui em São Paulo? Foi no Palace. No Palace também. Mãe é mãe, paca é paca. Não, mãe é mãe, paca é paca. A mulher... Aí entrava o Bolsonaro. A mulher... A mulher não. A mulher não. É. Que era a imitação do Tim Maia. Alguém tem um espelho aí? É. Vou pegar. Ele contou a história. O Tim Maia queria dar um tiro nele. Soube dessa? Ficou puto o Tim Maia? Ficou puto, cara. Porque... Vou resumir a história. Vocês vejam, eu tenho um corte só sobre isso. Que aliás fez muito sucesso. O Tim Maia era pra ir no Faustão. Deu bolo. Não foi. Na semana seguinte, o Faustão que sacanear. Ele chamou o Caceta. Ele se esperando no estúdio. E toda hora o Faustão anunciando. Tim Maia, vem aí. Não veio semana passada? Vem aí. E os caras do Caceta falaram, pô, o Tim Maia vai estar aí também? Beleza. Não sei o quê. De repente o pessoal da produção falou, Tim Maia agora no palco. E chamaram, vai lá. Tipo, como assim? Era a música do Mãe é Mãe e ele de Tim Maia. E falou que o Tim Maia ficou puto. E falou, eu vou aí pra dar um tiro. Aí o Bolsonaro falou, ele falou que vem aqui? Então não vem. O Tim Maia não vem. Se ele falou que vem, ele vai dar o cano. É, ele vai dar o cano. Maravilhosa a história. Ó, o Fagola falou aqui, ó. O Regis fala muito sobre jogar no Google, mas uma coisa que me ajuda muito a conhecer bandas é buscar referências de artistas que eu já gosto. Através do Kurt Cobain, por exemplo, eu conheci Meat Puppets, Lead Belly e The Vaselines. Ótimo. O Niro, é. Ótimo. Feliz de você que teve essa percepção. Porque você pensou em algo que 90% das pessoas não dá a menor bola. O algoritmo de um Spotify da vida, ele é inteligente ao ponto de sugerir coisas que vão buscar as raízes. Ele entende bem, né? Pelos gostos de outras pessoas. Ele é tão maquiavélico. É, nesse ponto. Esse sistema, ele é tão maquiavélico que ele oferece aquilo que você está procurando. Porque é tentativa e erro, né? Ele já tentou com várias pessoas que tem o mesmo perfil. Não tem erro. Cara, ele vai ficando cada vez mais inteligente. A tentativa é certeira, cara. E ele é baseado nas informações que você mesmo entrega. É, do que você está ouvindo. Você saiu daquele e foi para aquele? Saiu daqui? Ah, entendi mais ou menos. Eu entendi o que você está procurando. Aí eu vou te oferecer isso aqui. Caramba, é assustador mesmo. E... Acontece isso. Quantas vezes você está na internet e não aparece oferta de venda de alguma coisa? Exatamente. Que você... Ah, eles adivinharam? Não, cara. Você que entregou a informação. É, eles juntaram essa a essa e fizeram a conta. Um mais um, dois. É. É assustador. Então, o amigo aí, ainda bem. E não perca esse tipo de postura de ir atrás de coisas que são indicadas por outras. Ok. De na fonte, né? Né? Esse cara influenciado por isso. Eu vou escutar o que eles... É, é. O Nirvana... Foi, ó... Foi... Foi importante. O grunge, a gente... Você tem alguma coisa para falar sobre o grunge? Pô, o grande último movimento. Acabei de falar. Acabei de fazer um vídeo lá no meu canal sobre as cinco bandas de grunge que pouca gente deu bola. A fora do Soundgarden? Porque é tudo... Cara, quando você pega... Nirvana... Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam e Alice in Chains. É. São os quatro. Fora esses quatro, bicho, é banda que teve ou não uma projeçãozinha, mas não chegou. É, President of the United States. Não, isso não era grunge, meu. Era mais engraçadinho, né? Não, não. Nós estamos falando de Muddy Honey. Ele está falando de Screaming Trees, de Ted. O que foi o movimento grunge? Não foi o movimento. Não? Não, cara. Não. Não. A gente costuma chamar de movimento quando há alguma coisa. Aquilo que a gente conversou no começo do programa. Sim. Quando surge alguma coisa que é uma espécie de confronto com o que estava acontecendo, isso só vira um movimento quando o próprio sistema fagocita isso e vende. porque o que que era essas bandas de Seattle qual é o panorama daquela época? O que que era? Eram bandas que moravam numa cidade numa região que chove pra caralho. Fria. Chove perto chove pra caralho. Pega aquele vento do Pacífico. Os caras não tinham o que fazer, bicho. E lembrem-se. Na época em que grunge começou, vamos chamar assim, estava em alta as college radios, que eram as rádios independentes dentro das universidades. Por quê? Porque nas rádios oficiais, as rádios institucionalizadas, só tocava merda. Ou tocava Bon Jovi, Poison e coisa, ou tocava Kylie Minogue, ou tocava os Pet Shop Boys da vida, aquela coisa toda. Então, assim como acontece em outros polos, assim como aconteceu no Rio Grande do Sul, em Brasília, quando você tem uma molecada que se junta pra fazer música numa determinada região, a tendência é que essa molecada comece a fazer shows nessa região. Comecem a interagir entre si. Perfeito. Essa tal cena grande surgiu porque, em contraponto a esse tipo de sonoridade que eles encontravam nas FM's, lembre-se que a MTV só passava coisa pop, né? Ela tinha um programa de heavy metal exprimido ali na programação que era o Headbangers Ball. Tinha um de hip hop ou... É, é... E o hip hop tava em alta, total. E aí, essa molecada que gostava, que tinha dois elementos em comum, que era gostar de Black Sabbath e New Young. Você pode reparar, as primeiras dessas bandas, os primeiros trabalhos, era uma mistura de Black Sabbath com New Young. E aí, essa cena começou a fortalecer, as bandas começaram a fazer shows, as bandas começaram a ser captadas pra abrir shows de bandas maiores. e aí, quando surgiu o Nevermind do Nirvana, já por uma gravadora grande... Eles tinham lançado alguma coisa antes? Tinha, eles tinham lançado o Bleach, que depois foi que o Nirvana se tornou, foi todo mundo atrás. Mas o Nirvana, já por uma gravadora grande, pela Geffen, a outrora, a Geffen, na época, lançou o Nevermind. Aí, meu amigo... E não tinha como o Nevermind... Cara, eu lembro nitidamente, eu comprava muito CD importado. Assim, a gente tinha aqui em São Paulo várias lojas de importados. Tinha uma lá na Rebouças? Sim, era muito boa. Era... Eu vinha de São Bernardo pra comprar coisa. Que era quase em frente ao Shopping Gotemi. É. Ficava numa galeriazinha. É. Era Indie Records? Não. Ah, não lembro. Tá. E aí você vê aquela capa... De uma criança, de um bebê, né? Eu falei, cara, eu vou dar uma ouvida nisso. Porra, deu até vontade mesmo. Porque eu já tinha ouvido o primeiro do Nirvana que tinha saído pela Sub Pop. Pela Sub Pop? Eu já tinha ouvido as bandas que tinham saído pela Sub Pop. Que era um selo pequenininho ali, muito legal. Cara, quando eu coloquei o CD do Nirvana no carro... Mas é o que você falou. Você foi na loja e a capa do CD já saltava, né? Já, já saltava. Mas assim, eu já tinha ouvido o Bleach. Ah, tá. Mas enfim, era um disco novo, era um Nirvana por uma outra gravadora. Cara, na hora que eu botei o disco no carro voltando pra casa, eu não podia acreditar. Por quê? Porque era um som espetacular, era pesado e todas as músicas podiam tocar na rádio. todas. Do primeiro... Você pega o Nevermind, o Nevermind pra mim é um disco clássico. As pessoas que estão me assistindo vão ficar horrorizadas com isso, todo mundo me xinga. Cara, acostume-se, o Nevermind é um disco clássico, é tão clássico quanto os discos do passado. E aquilo, cara, era uma coisa... Você fala, cara, tudo dá pra tocar na rádio. E você pode reparar que quase todas as músicas tocaram na rádio. Então, a partir do estouro do Nevermind, aí as grandes gravadoras foram atrás... De quem tava lá na cena. Dos Pearl Jams, aí o Soundgarden assinou com outra gravadora. E aí veio aquela turma. O Alice in Chains, ele veio como grande, mas o Alice in Chains era o mais metal desses quatro. O mais metal era esses quatro. O mais Black Sabbath e menos New Young de todos era o Alice in Chains. E aí, e aí, quando as gravadoras perceberam que isso vinha com muita gente e todo mundo com aquela estética de moleque pobre, que era usar camiseta de flanela, que nos Estados Unidos é a coisa mais barata que tem. Não era estilo, era falta de grana. Era falta de grana, você tá morando num lugar frio pra cacete. E o que que é alguma coisa que custa menos que uma camiseta? Uma camisa de flanela. Calça rasgada porque ninguém tinha grana pra comprar calça nova. E aí, meu amigo, a indústria veio e transformou em tudo. Pegou tudo, embalou num negóciozinho chamado grunge, uma caixinha, grunge. E daí, meu amigo, pra ver... Quem que começou com esse termo grunge? Eu acho que foi um jornalista, eu não vou lembrar agora. Grunge é sujo, é uma coisa... Cara, quem foi? Foi um... Eu não sei se foi... Eu acho que foi um jornalista ou foi um assessor, eu não lembro agora. E aí, o sistema veio, cara, e fagocitou aquilo. E aí, vamos vender discos pra... Vamos fazer discos... Vamos fazer som mais radiofônico, que é isso que matou o Soundgarden, briga entre eles por causa disso. Vamos fazer a moda grunge. Aí você vinha nos grandes magazines aqui do Brasil, camisa de flanela, calça rasgada por quintalmente. Então, você dá o nome de movimento, e isso é a coisa que aconteceu com o punk também, o punk só virou um movimento, bicho, quando o sistema foi lá, abraçou e começou a lançar camisa com alfinete, aí virou movimento. Até então não, cara. Entendi. Então sempre quando o sistema, ele abraça um negócio, ele fagocita, e ele gospe um produto, aí é movimento. New Wave também virou um movimento? Eu lembro do tênis quadriculado, camisa fosforescente. O lance da New Wave vendeu mais roupa do que disco. Também acho. Eu lembro, cara, todo mundo, aquelas calças de elástico. Gel colorido, né? Camisa colorida pra caramba. calça... Calça de elástico. É, calça de elástico, amarela com camisa quadriculada, que parecia o chão do Rose Bombom. Cara, eu tenho até medo de ver essas fotos. Depois você pesquisa aí, moda New Wave, cara. Era uma coisa horrorosa. Os caras venderam mais roupa que disso. O Rafael Dias mandou aqui uma grana agora, ele falou parabéns ao Regis por no mundo de hoje resistir sem preocupação ao cancelamento. Hoje em dia... Você teve algum problema com isso? Não, por enquanto que eu saiba não. É porque eu sou, cara, eu sou tão sincero, bicho, que as pessoas nem vão perder tempo em me cancelar, cara. É porque só é cancelado quem se importa com o cancelamento também, né? Só é cancelado quem se importa e quem pede desculpa. É. Aí, o cara pediu desculpa, esquece. Aí a porrada... Peraí, peraí, você vai pedir desculpa por um negócio que você pensa? Que você acredita? Que você acredita? Aí você tá cancelado. Mas é aquela geração de artistas que fica fazendo... É. Né? Aí ele fala, hoje em dia a crítica é vista como algo pessoal e ninguém pode falar mais nada. Acho que esse trabalho é importante justamente pra amadurecer pessoas extremamente mimadas que temos hoje em dia. É, quando que a crítica virou pessoal? Mas a crítica sempre foi pessoal? Não, mas eu tô falando pessoal, parece que é um pessoal de ataque à pessoa quando você... Não, como você tá falando da arte, entendeu? Não, entendi, mas assim, o que é preciso deixar muito claro é o seguinte, não existe crítica imparcial, por exemplo. Claro, senão não é crítica. Não existe. Não existe. Ah, todo mundo, tem um monte de bocós. Boa, Regis, você precisa fazer crítica mais impessoal. Não, cara, isso não existe. A partir do momento que você emite uma opinião, seja ela qual for, numa crítica, e pra você fazer isso, você tem que embasar em argumentos sólidos, não basta dizer, ah, essa balinha aqui é uma merda, por quê? Ah, não gosto dela. Cara, isso não é crítica. É, é só um comentário. exato. A partir do momento que você emite uma opinião, não é mais imparcial, não é mais impessoal. Então, as pessoas precisam entender que crítica é pessoal. Ela não é endereçada pessoalmente ao artista, mas ela é a opinião pessoal, é a argumentação que você tem. E muito obrigado pelo elogio, porque assim, o que eu realmente desejo é que as pessoas, não que concordem comigo, mas que elas parem pra pensar. Puta, esse negócio que o Regis falou, cara, eu não tinha parado pra pensar nisso. Se você chegar à conclusão de que eu falei é uma merda, ah, esse Regis é um babaca mesmo, eu pensei mesmo e é uma merda. Ok. Ok, você parou pra pensar o meu trabalho tá feito, cara. Porque se você quiser agradar todo mundo, você vai o mais perto do senso comum. O que todo mundo acha sobre isso? Eu vou falar então o que todo mundo acha. Cara, se eu quiser agradar todo mundo, eu vou tocar no Jota Quest, que é o Luciano Huck do rock. É o Luciano Huck, por quê? Não, o Jota Quest é o Luciano Huck do rock e o Luciano Huck é o Jota Quest da TV. Porque ali é tudo bonzinho, cara. tá nesse sentido. Ali é tudo, cara, não tem um mínimo sinal de agressividade, de potência, de virilidade, de crueza. Você apresentaria essa banda pra o seu... Cara, eu apresentaria essa banda numa festa onde tá todo mundo de sapatênis e bermuda com o cintinho combinando com... Já entrevistei os caras do Jota Quest. Os caras são muito gente boa, cara, mas o som não é pra mim, cara. Falta... Falta... Não importa que você vai fazer dance music, não... Precisa ter culhão, velho. Você pega os discos do Chique, da banda de disco ou disco espetacular, você consegue ver que ali tem um culhão ali, cara. Tem o Nile Rodgers com aquela mão direita espetacular, tem o Tony Thompson com aquela bateria, o Bernard Edwards com aquelas linhas de... Na disco music, você tinha... Cara... É muito asséptico, cara? Cara, é muito pasteurizado. Ah, tá. O Skunk sai um pouco disso? Não, não, o Skunk não. O Skunk teve momentos disso, mas ele tem momentos que ele fugiu dessa pasteurização. Eu recentemente eu ouvi, fazia muito tempo que eu não ouvia dois discos do Skunk, que é o Maquinarama e o Cosmotron. são discos que envelheceram muito bem, cara. Envelheceram muito bem, cara. O Skunk, de vez em quando eles dão umas escorregadelas assim naquela coisa do bom mocismo, assim, mas... Opa Nova, cara. Sabe? Músicos extraordinários fazendo canção pra... Festival do Pastel. Pô. Vamos experimentar agora vários tipos de pastéis. Temos 27 pastéis. Vamos lá. Whisky a go-go, ou sapato velho ou sapato velho. Uma coisa que estão perguntando muito aqui no chat... Ih, lá vem. Lá vem. Se estão perguntando muito, lá vem. Lá vem merda. Quer ver? Qual que é a opinião do Regis com relação a Greta Van Fleet? É a prova que todo roqueiro tem o restart que merece. Olha só. porque, cara, estou falando com bala na boca, merda, é um negócio tão semvergonhamente armado pra conquistar uma faixa de público carente do rock antigo. Existe uma faixa de mercado consumidora e de alto poder aquisitivo e sente saudade dessa época, das bandas, grandes bandas do passado. E o cara fica gastando dinheiro sempre com as mesmas bandas. E aí, o que acontece? Surgem quatro moleques regurgitando tudo o que o Led Zeppelin fez, assim, inclusive beirando o plágio. Caramba. Com um visual hippie descolado sem noção, né? Não dá pra você levar a sério um vocalista que sobe no palco de chinela e meia, desculpa. Eu não levo a sério. Não dá. O cara com umas batas, umas batas, assim, né? Só faz aqueles pelinhos, sabe aqueles pelinhos que vem na bata? Né? Muito patioli, o vocalista sósia do Marquinhos Moura, fazendo pastiche de Led Zeppelin, cara. E as pessoas são tão... a molecada que não quer quer bancar a raivosinha, revoltadinha, aí eu vou gostar de Greta Van Fleet porque é rock do passado contra esses K-Pops da vida, aí eu vou... Eu vou... Resgatar. Eu vou resgatar, eu vou combater isso com Greta Van Fleet. E os tiozões, os caras careca na frente cabeludo atrás, e ficar gastando dinheiro só em redição do Led Zeppelin, dupla, tripla, quadra, com DVD ou cassete, vai falar assim, ah, olha, eu tenho os moleques, parece os meus netinhos querendo fazer hard rock, vamos dar apoio a ele. E o que que é isso, cara? Isso é o restart. Então, resumindo, Greta Van Fleet é o restart para rockeiros saudosos do som do passado. O Rodrigo Bauer, o pessoal está me criticando aqui porque eu pulei o superchat dele, eu não pulei, eu deixei para depois. Eles falaram, Regis, qual foi a maior banda de rock nacional? Ele colocou maior. Maior. A minha preferida... Nossa, pergunta difícil, cara. A minha banda preferida hoje os mutantes, incluindo todas as fases, a fase da Rita Lee e a fase progressiva, que eu adoro também. Acho que os mutantes hoje, se você me perguntar isso amanhã, pode ser que eu responda, sei lá, Patrulha do Espaço, ou eu responda, são nossos de cada dia. É Patrulha do Espaço, banda espetacular. Patrulha do Espaço é uma das bandas mais espetaculares da história do rock nacional em todos os tempos. Uma mistura de... Ó, mutantes, mutantes, Patrulha do Espaço, Puto Terço também, puta, é tanta banda boa. Ok, Mutantes e Patrulha do Espaço. Aí, o último superchat aqui, mais recheado, digamos assim, o Rodrigo Barros falou, Regis, explique, por favor, o fenômeno Raimundos, a banda que tinha músicas rápidas, letras gigantes e a garotada cantava simplesmente a letra inteira, surreal, para uma banda de rock no Brasil. A explicação para isso é a seguinte, de tempos em tempos, é preciso que surjam bandas que tenham um discurso fora daquela fórmula quatro estrofes, refrão, quatro estrofes, refrão. Isso aconteceu com a Legião Urbana, né, Faroeste e Caboclo e Eduardo e Mônica, são músicas que subverteram o padrão, não apenas de letra, mas do que tocar na rádio. Porque sempre que um negócio deve tocar na rádio, tá com sono aí, né, meu? Tá durando, tá durando o papo aqui, né? É. Não, não, eu tô no meio não. Não, que isso? Essas duas músicas subverteram esse padrão radiofônico de música de dois minutos, três minutos. É. E os Raimundos, cara, eles tinham uma fórmula que eu acho brilhante, porque ninguém estava fazendo isso na época. Que era misturar música nordestina e quando eu falo música nordestina é baião, forró, trevo, só que tocado como se fosse hardcore. Isso tinha tudo pra dar errado. Verdade. Se alguém apresentasse essa ideia, tinha tudo pra dar errado. Mas por que deu certo? Primeiro, porque era muito bem feito. Assim, eram aquelas letras quilométricas que quase não tinha refrão, mas elas falavam de algo que era muito próximo do adolescente na época. Que era coisa da sacanagem, que ele não poderia falar isso em outro lugar. Então, ele ouvia Raimundo lá, esporrando na manivela, o puteiro em João Pessoa, disso aqui, bababá. Então, foi uma esperteza dos caras também, porque eles resgataram esse tipo de linguagem que é muito comum na música nordestina. Pô, você pega os primeiros discos do Zé Newton, o lance do Duplo Sentido, o cara tem um disco chamado Só Capim Canela. Só Capim Canela. Só Capim Canela. A coisa, a... Tá o cu no salão. A Marinalva, tá o cu no salão, tá o cu no salão. Tá o cu no salão, tá o cu, tá ligado. Então, isso é uma tradição da música nordestina. Então, quando você pega isso, era uma fórmula tão absurdamente absurda que o fato de ter dado certo deu por quê? Primeiro, ninguém estava fazendo isso. Segundo, era muito bem feito. Terceiro, era pesado o som. Então, ele encontrou um nicho e eles foram muito ajudados pela MTV. Muito ajudados. E muito ajudados também, cara, porque o selo Banguela tinha os casos dos Titãs no meio. Ah, é? É. E os casos dos Titãs eram muito amigos do pessoal da MTV. Sacou? Ah. Talvez, se não tivesse rolado o apoio da MTV com os clipes, a coisa não tivesse vingado. Eles teriam permanecido no underground. Eu costumo dizer o seguinte, cara, tem muita banda que deve até hoje acender uma velhinha toda semana ali no altarzinho com o símbolo da MTV brasileira. Porque a MTV brasileira foi responsável pela sobrevivência de muita gente, inclusive gente que está aí até hoje. O principal aqui foi... Foi já, meu? Foi. Foi, mas aí tinha bastante coisa que estava no nosso... Tudo bem. E aí? Que eu gostaria de fazer também. Então vai, vai. Você pode fazer também pergunta. Ah, o programa está se estendendo. Fica tranquilo, cara. Ah, eu vou. Não sei se for para vocês. Não, para mim está tranquilo. Você está tranquilo? Eu estou tranquilo. Então manda suas dúvidas. a clássica os discos que você levaria para a Ilha Deserta. Hoje. Quantos disso? Cinco. Vamos fazer... Lembra de Alta Fidelidade? Lembra do filme? Do livro? Top 5. O lance do Top 5. Tá bom. Vamos fazer uns Top 5. Cinco discos. Ah, essa é uma pergunta sua, né? Da Ilha Deserta? Não, não, não. Não é nossa. Não. É dele mesmo. Hoje. Hoje. Eu levaria Tommy do The Who. Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Revolver dos Beatles. Machine Head do The Purple. E... Eu queria levar um de música brasileira. Eu levaria o Criaturas da Noite do Terço. É um disco brilhante também. Ilha Deserta, né? Sem possibilidade de sair. Sem possibilidade. Sair para o resto da vida. Sem eu encontrar Sharon Stone do outro lado da ilha, né? É, tem essa. Aquela clássica piada. Aí a gente tinha conversado antes da live que também se faria uma lista de tops guitarristas, bateristas, bateristas. Fácil, sem problema. Quanto? Cinco também? Cinco. Top 5. Tá, vamos lá. Guitarristas, é isso? É. Guitar Hero? Não necessariamente. Ah, tá. Hendrix, óbvio. Ed Van Halen. Alan Hodesworth. Assim, eu só vou escolher caras que criaram linguagens de guitarra. Não vou botar o Malmsteen, não, que ele criou uma linguagem, mas só gravou dois discos bons. O resto é chato. Dead também não. Não. Tony Iommi, do Black Sabbath. E... O cara do Rage Against Machine lá, como chama? Tom Morella? Adoro, adoro, mas não colocarei numa lista de cinco. Ah, pra não perder muito tempo, vai. Hoje, é... Se vai. Se vai. Baterista? John Boham, Ian Pace, Neil Peart, Ringo Starr. Porra? Foi revolucionário. Imagina. Por que o pessoal fala tão mal, então? Por que o pessoal fala mal, cara? Porque são esses bocós que ficam achando que baterista bom é quem tem técnica. Quem fica fazendo viradas mirabolantes. Cara, o Ringo Starr, ele mudou a maneira de se tocar bateria. Ah, é? Ele foi o primeiro... Ele foi... Que eu me lembro, foi o primeiro baterista que não usava a baqueta com aquele traditional grip dos jazzistas. Ele tocava com ela assim. E ele foi o cara que tocava com o chimbau aberto. que até então todo mundo tocava com... E ele não, ele abria. Então, John Bohan, Ian Pace, Neil Peart, Ring Star, Terry Bossio. Que era do Zapo. O que mais? Baixistas. Baixistas. Paul McCartney, Chris Squire, Paulo Ricardo, Chris Squire. Eu não colocaria o Paulo Ricardo nem se tivesse o baixo com uma nota, uma corda só. Se você souber... O Caetano falando, esse Paulo Ricardo tem uns ombros lindos. É? Cara, e o sucesso que ele fez, com o primeiro disco do... Foi um sucesso também. O disco era muito barato na época, né, cara? Era no meio daqueles planos malucos. Todo mundo ali vendeu muito disso na época. RPM, Ultragem, todo mundo vendeu. Mas o disco do Ultragem é um clássico. O Nós Vamos Invadir em Sua Praia é porra. Então vamos lá. Bom, baixista. Paul McCartney, Chris Squire, Gizer Butler do Black Sabbath, Stanley Clark e... Pô, cacete, vai, eu vou... Eu queria botar mais um do Jazz. Ron Carter. Perguntaram aqui também Black Sabbath com fase do Oz e ou fase do Dio? São duas bandas diferentes na minha cabeça. O Black Sabbath com o Ron James Dio, ele tá mais próximo do Rainbow do que do Black Sabbath. Até porque o vocal do Dio era um negócio tão marcante. São duas bandas diferentes, cara. Eu gosto... É que a discografia com o Ron James Dio, ela é mínima, mas ela é sensacional. São três discos incríveis. Mas se eu tiver que escolher, se eu tiver que levar pra uma ilha, eu vou levar o Oz. E vocais do rock? Vocais do rock. Cara, tem alguém... Não, isso daí é a Marara. Então, eu sei, mas sabe o que parece? Parece aquele clipe do Michael Jackson, do Scream, que ele gravou com a Janet Jackson, que ele dava o grito do Akira. era o... Lembra? Ele imitava... O Akira... Sabe o desenho do Akira? E o Michael Jackson fazia também. Isso é um pterodáctico, parece. Isso é um real. Vocalistas. Rob Halford. Robert Plant. Ian Gillan. Eu vou cometer muita injustiça, mas tudo bem. Fred Mercury, não. É foda, né? Fred Mercury. Embora, Fred Mercury funcione só com o Queen. Toda vez que ele tentou fazer carreira só, foi uma merda. É, cara. Mas aí também é pra escolha de moça. É, é, é. E, Rony James Dill. Tá. É isso? Tá bom? Obrigado, Regis. Quanto tempo deu, pô? Não, calma. Ainda tem as três perguntas finais que eu sempre faço pra todos os convidados. Ah, não acabou, não acabou, hein? Pô, dá tempo, então tem que comer mais jujuba. Dá, dá. Eu sempre faço essas perguntas pra todos os convidados que você não vai ser diferente. Você nem viu as perguntas como você me falou, então vai ser de bate e pronto. Perfeito. A primeira pergunta é estamos celebrando sua carreira aqui, sua história de vida e olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Da minha carreira? É, ou da vida mesmo, algum momento mais complicado. Da vida? Eu já passei fome. É mesmo? É. Eu já passei fome. Eu sei o que é passar fome. Que época? Ah, isso foi logo depois que eu saí da casa dos meus pais. Saiu aos? Ah, eu saí. Eu saí tarde. Eu saí... Eu saí já tinha uns 25. Antigamente, você não saía sedastro, diga. Quando eu saí foi complicado porque eu tinha gasto toda a minha grana pra pagar a minha faculdade, que eu paguei sozinho grande parte dela. E teve momentos em que eu saí da casa dos meus pais que não sobrava grana. Não tinha grana no dia. Então, se abria a geladeira, tinha uma garrafa de água e uma esfirra. Então, eu sei o que é passar fome. Por isso que eu dou muito valor hoje. Sempre dei, né? Mas, por exemplo, quando a gente ia em restaurante, eu não tinha a menor cerimônia. Sobrou comida? Pode fazer uma quentinha aí. E eu, antes de voltar pra casa, eu passava ali perto do Seasa. sempre tinha morador de rua ali. Entregava comida. Não, cara, não se joga comida fora. Eu sei o que é não ter... Se abrir a geladeira, tem uma garrafa de água e uma esfirra que você comprou que sobrou de ontem. Eu sei o que é isso. Então, eu acho que esse foi um momento difícil, mas depois as coisas se normalizaram. Profissionalmente, momento difícil... Não tive um momento difícil. Eu tive um momento triste, cara. Que foi quando a editora onde eu trabalhava, ela faliu dois meses depois que eu saí de lá. Porque as revistas de música vendiam muito bem. E gerava uma grana legal. E aí, tomou-se uma decisão administrativa muito errada que era de investir em revistas de outros segmentos que, teoricamente, iam trazer mais grana, mas a gente sabia que não. Então, começaram a fazer revista para Santo Católico, revista para Navio e não sei o quê. E isso acabou minando toda a grana das revistas musicais. Elas acabavam indo para... Você sabe... Você deve ter passado por isso. Você tem um projeto legal que dá uma grana, mas você tem que usar essa grana para tapar buraco de projeto que deu errado. E aí, quando eles começaram a parar de pagar o meu salário, eu falei, cara, desculpa, não dá mais. Porque a editora e as revistas, eu encarava como meus filhos. Assim como meus discos são meus filhos, as revistas que eu fiz são como filhos meus. Então, quando eu tive que sair da editora, porque a editora não pagava mais e dois meses depois eu fiquei sabendo que a editora faliu, porque foi um momento de muita tristeza. Mas, enfim, você só amadurece. É o que eu costumo dizer, cara. Você só amadurece sofrendo. Você não amadurece sendo feliz. Claro que não. e a segunda pergunta é vamos morrer um dia todos nós e esse vídeo, como todos os vídeos do seu canal, vão ficar aí para sempre. Então, aqui você tem a chance de deixar suas últimas palavras. Há controvérsia em relação a isso porque há uma teoria de que eu sou imortal. Então, não sei. Não saberemos até o dia que acontecer. Se acontecer, né? Vamos supor que aconteça. Digamos que aconteça. Digamos que uma vaga possibilidade eu venha a não ser imortal. Exatamente. Não sei se você sabe, mas eu sou imortal, lindo, genial e muito modesto. Exatamente. A gente percebeu. São traços da minha personalidade. Tem gente que acredita nisso. Pessoal acredita em qualquer coisa. Cara, as pessoas acreditam em qualquer coisa. As pessoas falam esse Regis é muito egocêntico. Cara, isso é uma piada. Tem que falar que é piada. Você tem que explicar que é piada. É brincadeira. Mas enfim, fica acreditando aí. É só isso mesmo. Quais são as minhas últimas palavras? na lápide ou antes de eu morrer? Você pode escolher. Ou lápide ou... É porque antes de morrer pode ser... Ah, não. É. Puta que pariu. Ou senão... Se não fazer aquela cena do Monte Paito, o Cálice Sagrado. É, o Cálice está no abismo de... Ah... O que ele falou? O que está escrito? Abismo de... Ah... Ou senão tem aquela clássica piada dos Três Patetas, né? Que eles recebem uma... uma mensagem num... num telégrafo. Sim. Então lá... E o Curly... Sim. Sim. E... E ele anotando. Sim. Sim. Ok. Tá. Aí ele... Tira o coisa, o Moe... E aí, o que ele falou? Ele... Muito boa, não conhecia... Meu, meu, Três Patetas, Três Patetas e Irmãos Marx, é um negócio inacreditável. Imagina, em 1936, o Groucho Marx faz a... O quê? A seguinte piada. Olha só. Ou você morreu ou meu relógio parou. Sensacional. Sensacional. Uma vez... Cara, uma vez eu vi o Miele falando uma frase que eu acho que é muito legal. Na lápide... Tá. Na lápide e o último suspiro, tá? Suspiro é ótimo. É. Na lápide, eu parafrasearei o grande Miele e diria assim, aqui já... Regis Tadeu. Absolutamente contra a vontade. Na lápide. E as últimas palavras, se eu tivesse cercado de meus amigos, meus entes queridos, eu acho que eu diria vamos se foder todos vocês. Tá bom? E morria. E morria. Era a última coisa. Porque você vai deixar na pessoa a última lembrança, que é de um cara, como vocês mesmos disseram, rabugento. E rabugento com G, viu gente? Pelo amor de Deus. Eu falei isso. Vocês botaram rabugento com J. Quem foi e colocou com J? Porque eu fiz a agenda, coloquei com G. Aí o animal que fez, o flyer, colocou com J. Cara, foi o Rafa ou a Isa. Ninguém assumiu. Você viu lá no grupo que ninguém assumiu. Eu quero... Se vocês forem escrever na minha lápide, eu quero jazz com um Z só. Não é jazz. Acho que eu mandaria todo mundo se ferrar. É, boa. Pra vocês. E a terceira pergunta, se você tem alguma dúvida, pode ser em relação à música ou qualquer coisa. Alguma dúvida não respondida, alguma pergunta que você já se fez e não tem resposta. Posso dizer, com bala jujuba na boca, que é um mistério que é absolutamente insolúvel. E assim, não há uma explicação pra isso. por que tem gente que coloca primeiro o feijão e depois o arroz por cima? Isso é uma questão que já foi discutida aqui. É uma briga. Você coloca o que é embaixo? Cara... Fala a verdade. Eu não como feijão. Ah, mas é uma coisinha linda. Por que você não come feijão? Eu não como feijão porque a minha namorada ela não amassa o feijão. Ela não amassa o feijãozinho com a minha. Para com isso. Eu enfia feijão no toba desse cara pra ele aprender o que é feijão. Feijão é bom, é de ferro, cara. Meu bem, meu bem, deixa eu explicar uma coisa pra você. Você sabe como você cura isso? É muito simples. Você pega uma toalha molhada, você coloca seis sabões de coco dentro, gira a toalha e desce a biaba. Desce! Ele já apanhou aqui do diguinho. Ele desce a biaba. Esse é um mistério. Um outro mistério. Por que não se faz mais um mandiopã neutro? Onde está o mundo? Por que não se lança? o mandiopã? Vocês nem sabem disso. Tentaram lançar o fritopã, mas não era a mesma coisa. E o mandiopã neutro, que não tem sabor. Porque você tem que colocar algum sal. É. Você está entendendo? Caramba, é verdade. E a terceira? E a terceira? Quando é que o meu tricolor paulista, São Paulo, vai ganhar um título nacional. Porque a gente ganhou o campeonato paulista, agora que para a gente foi como se fosse a Copa do Mundo. Claro, porque fazia tempo e tal. E a gente precisa de um título nacional. Eu digo, vai ser quando o Raí sair do São Paulo. Mas o Raí já está fora. Já está fora? Já está fora. Você tem a resposta para isso? Ah, cara. Esse ano eu sei que não vai ser. Esse ano está difícil. Esse ano, cara, na boa, eu sou São Paulino. Cara, se o São Paulo não cair para a segunda, fora de brincadeira, eu vou para a Avenida Paulista ou está rojão sozinho? Cara, a gente está mal, porque a gente é corintiano, mas o São Paulino também. Não, não, está, está. Está difícil para nós. Está, está. Esse ano é briga para não cair. É. Obrigado, Júlio Rezzi, pelo papo. Imagina, cara, o prazer foi meu. Mais de 6 mil pessoas aí com a gente, curtindo esse papo no dia do rock. Legal. Desculpe aí se eu falei qualquer coisa. Também se vocês nos culparam. Ah, foda-se também. Vou pedir desculpa para você para falar do meu show também. Você coloca o flyer aí que a gente, sem ser esse final de semana, no próximo eu vou estar fazendo o show do Inteligência Limitada no Teatro Eva Vilma e vai ser o seguinte, eu vou fazer uma hora de stand-up e depois eu vou entrevistar três pessoas da plateia. Então você aponta o seu celular para o QR Code que está aí na tela e vem com a gente que tem poucos ingressos. Pois é, e você também visita o meu canal no YouTube, vai lá. Não tem... Estou sempre lá, estou sempre lá. Canal do restador no YouTube e também visita a nossa novíssima loja que tem uns produtos muito legais com essa camiseta. Olha que lindo. Olha essa do Raul, cara. Falaram aqui que essa camiseta é do vocalista do Chiclete com Banana, hein? Como assim? É, é. A pessoa que falou isso é... A mãe dele está bem, né? Está bem. Está bem a tua mãe, né? Vamos chamar um... Bel. 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 Porra, velho. Vocês não sabem, mas o Bel, ele antes de montar o Chiclete com Banana, ele tinha um Scorpions cover. Sério? É, cara. Esse cara é roqueiro, não sei o quê, mas ele descobriu que a música baiana dá muita grana. Mas ele tinha um Scorpions cover. Meu Deus do céu, Scorpions cover. Scorpions cover. O show da banda já é chato, imagina o cover. Exatamente. Obrigado a todo mundo que estava aí. Valeu. Então se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal de cortes e dá like nesse vídeo agora que você não deu. Eu sei que ajuda pra caramba o canal. Valeu, gente. Se inscreve lá no DEP. E aí